Podcast Papagaio Falante, oferecimento, é especial, é puro malte, é império, se beber não dirija. E Supermarket, oferecimento Supermarket, mais de 120 lojas, é preço, é perto, é Supermarket. Epa! E aí, é nóis! E aí, é nóis, papagaio falante! E aí, é, Serginho, tamo aí! Logo-gluzada, logo-gluzada, hoje aqui, meu irmão, se você gosta da noite, se você gosta da madrugada, se você gosta de pistas de dança, se você gosta de bons restaurantes, você hoje vai conhecer a história do rei da noite. Esse é considerado o rei da noite. Olha, pode existir pessoas aí que fazem a noite, já fizeram a noite. Mas igual a ele não existe, com certeza não. Olha, esse cara não existe, meu irmão! Eu curti muitas boates dele, você deve ter curtido também demais. Eu levei na televisão, por causa dele, brother! Uma oportunidade que eu tive, que ele vai contar, vou deixar ele contar a oportunidade, fui parar na televisão por causa dele, brother! Então tem muita coisa, meu irmão! Às vezes todo mundo tem vontade de fazer um pixie pra ele, assim, eu fico pensando, vou mandar um pixie pra ele. Acho que ele vai gostar, mas ele é muito rico! Mas ele é muito rico, vai dar risada no pixie! Pô, pixie, o Sérgio Malandro! Porque, meu irmão, eu sou muito grato a ele, brother! Mas vocês vão saber... Alô, gluglusada! Vocês vão saber a história, mas antes, pessoal, se inscreva no canal! Mais de 100 milhões de pessoas já visualizaram o nosso canal! Toca o sininho! Temos duas placas! Toca o sininho desesperadamente, inscreva-se no canal, porque se você se inscrever, a tua vida ficar mais bonita, ficar mais clara que a tua vida... E se não se inscrever? A vida vai andar pra trás! Ah, praga do malandro! Então você já sabe aí, se inscreva no canal, clica tudo aí, mas esse nosso convidado, rapaz... Rabelo, atenção Niterói, atenção Niterói, estou chegando em Niterói, dia 8 e dia 9, vou entrar com tudo em Niterói! Ah, é? É, na sala... Nelson Pereira dos Santos! Nelson Pereira dos Santos! Alô, Niterói, como é o show novo malandro na quarentena? É isso aí, mas nós stand-up do Brasil! Se quiser garantir o seu egresso, garanta o seu egresso pelo Simpla! Muito bem! Eu quero o Cid Moreira anunciando essa fera da noite. Esse grande empresário, foi jornalista, foi empresário, meu irmão, o maior comunicador, acho que do Brasil... E foi não, ainda é, né? Então, é, eu estou dizendo que na minha época, eu fui em tantos lugares que era dele, que meu irmão, eu ficava assim... Era assim que o Rio de Janeiro era dele, né? Anuncia, Cid Moreira, Cid Moreira vai anunciar ele, vamos ver... Hoje vamos receber este homem, este mito, esta lenda, um jornalista, um homem de visão, o rei da noite, Ricardo Amaral! Opa, e aí, bem-vindo! Bom dia, é um prazer estar aqui, alô, alô! Deixa eu tocar nele, que esse cara é... É Midas, né? É, bicho, esse cara é uma vez, esse cara, meu irmão... As pessoas, às vezes, eu penso, esse cara, esse cara Amaral existiu mesmo, ele ainda existe, porque, porra, bicho, você... Você teve uma época na tua vida que você tomou conta de todas as noites, todos os lugares eram seus, muita gente passou por outros lugares... Você é considerado o rei da noite, por que você é considerado o rei da noite? Todo mundo, quando a hora você fala, é o rei da noite. Provavelmente, eu até reagia muito com o negócio de rei da noite, porque quando eu comecei a minha vida, o rei da noite era o Carlos Machado! Carlos Machado! Que era o homem das grandes revistas, do Cassino da Urca, do Night and Day, do Rio, enfim, da minha infância, não? É verdade! Então, eu sempre reagia, porque, na minha cabeça, o rei da noite era o Carlos Machado! Mas, enfim, depois eu relaxei e acabei entubando o rei da noite numa boa honra! Entubando é ótimo, né? Mas, porra, uma honra, né? Mas, na verdade, eu acho que o negócio do rei da noite vem do seguinte, que, provavelmente, falar na primeira pessoa é sempre mais complicado, mas, provavelmente, eu fui aquela pessoa que, nas últimas décadas, mais fiz operações noturnas na cidade do Rio de Janeiro, além das operações paulistas, Buenos Aires, Paris, Nova Iorque, Recife, Salvador, Belo Horizonte e por lá fora! Então, quer dizer, como eu fiz muita coisa, tem até uma coisa curiosa, que é o seguinte, muita coisa que eu não fiz é atribuída a mim! Entendi! Tem pessoas que chegam pra mim e falam assim, Ricardo, pô, o Canecão, que casa que era o Canecão! Você mandou muito bem, o Canecão era incrível! O Canecão era sensacional! Era do Prioli, né? Eu, no começo, eu reagiai, não, o Canecão não foi meu, não é meu, não! O Canecão foi a sua melhor casa! E o Canecão era de um grande amigo meu, o Mário Prioli, que era um figuraço, uma pessoa adorável! Zeca Prioli, né? O primeiro mal do Zeca, era o Mário o dono! Mas, enfim, o... Como é que chama o sobrinho do Tim Maia? O Edmota! Edmota! O Edmota, bicho, você sabe que eu tenho, porra, o gratidão a você, porque quando eu ia no Andetroa, você me recebia como um príncipe, era sensacional e tudo mais e tal, porque no Andetroa, eu nunca fui ao Andetroa na minha vida! O Andetroa era do Chico Recarei! Chico Recarei! Mas, enfim... Mas caiu na tua conta! Mas caiu na tua conta, aí caiu, mas vai que vai, que não tem providência! Mas como eu fiz muita coisa, então, eu acho que essa contabilidade a mais... Bem-vinda, né? Bem-vinda seja, querido, não ficar desmentindo! Qual foi a primeira casa que você fez assim? Você tinha quantos anos? Como é que começou essa história? Porque você era um jornalista... No Rio ou na vida? Na vida, como é que foi que começou essa história, essa visão que você teve? Eu, com 16 anos de idade, eu estudava no Marquês nessa época, eu comecei a fazer festas, 15 anos, eu comecei a fazer festas no fim de semana, que hoje tem esse nome de promoter, não? O promoter, né? Bom, eu, então, agitava o Marquês, que é o colégio que estudava em São Paulo. São Paulo, né? E não só o Marquês, mas a gente transitava onde tinha menina bonita e tal, a gente ia buscar também. Mas, enfim, foi assim que eu comecei. Daí eu comecei a agitar Campo de Jordão e Guarujá. Ah, bacana! Garoto ainda, 16 anos de idade e tal, 15, 16, e eu, nas temporadas de verão no Guarujá e de inverno em Campo de Jordão, eu inventava coisas, gincana, bairro de carnaval e... A primeira casa noturna que eu fiz, eu tinha 16 anos de idade no Guarujá. Como isso, cara? Chamava-se Agogô. Agogô? Ah, tinha o hotel, o grande hotel do Guarujá, e tinha na frente um lugar conhecido como uma piscina, que era uma piscina com restaurante, e no andar de cima, então, eu inventei de fazer o Agogô. Agogô porque era aquele instrumento Agogô. Sim, sim, Agogô. Era uma graça de lugar. Depois eu inventei em Campo de Jordão, no meu mano. Eu arrendei uma boate também no grande hotel, que não tinha nada a ver um com o outro, mas o nome que era... Mas como é que tu fazia? Tu pegava o dinheiro emprestado, tu pegava investidores, porque como é que era o seu olhar visionário dessa coisa toda? Como é que você realizava a parada? Nesse momento, eu metia uma conversa no dono do hotel, no dono do local e tudo mais tal, e daí eu saía contratando pessoas, entendeu? E a bilheteria me pagava e ia que ir. Era tudo bilheteria, não tinha ninguém bancando. Não, não era ninguém bancando, nunca ninguém bancou. Depois a vida foi... A primeira casa... Depois, quer dizer, isso eu fazia na qualidade de... Eu não era proprietário... Eu não tinha o prejuízo do dia da noite, eu só tinha ganho. Mas enfim... Quando eu entrei realmente pra noite, o primeiro lugar que eu fiz foi a boate sucata no Rio de Janeiro, não foi o primeiro negócio que eu fiz, foi a primeira boate que eu fiz. Eu fui coronista da Jovem Guarda, o nome Jovem Guarda do grupo. Pois é, eu sei. Eu soube disso, eu tava lendo aqui, que você... Tu foi expulso até de São Paulo naquela época, né? Tu teve um negócio de expulso, me botaram aqui na tua ficha expulso de São Paulo pelo ex-governador. Falei, que é isso, bicho. É, eu li. É verdade, é verdade. Você trabalhava na última hora, não é isso? Eu trabalhava, eu trabalhei em diversos lugares, mas quer dizer, o primeiro lugar que eu trabalhei foi um jornal chamado Shopping News. Era um jornal dado de graça nas casas de São Paulo. Ele tinha no Rio também. Mas enfim, depois eu fui pra Última Hora, do Samuel Weiner, que foi o jornal que eu trabalhei até parar de escrever. E durante esse período eu trabalhava em dois outros locais. Na TV Record, com o Paulinho Machado de Carvalho. E daí eu pulei pra Excélsio, que era de um grande amigo meu, que inaugurou a TV Excélsio. Inclusive eu ajudei a colocar a TV Excélsio aqui no Rio de Janeiro no ar. Garoto ainda, mas ele também era garoto. Era na URCA, né? Não, a TV Excélsio do Rio de Janeiro era na URCA. A URCA era Tupi. É Tupi, assim. A TV Excélsio era na rua Venezuela, no centro do Rio de Janeiro, no antigo prédio da Rádio Tupi. Rádio Tupi, não TV Tupi. Entendi, entendi. Mas e lá, eu tive um momento ali, nesse momento da televisão, eu tive uma importância grande. A única coisa importante que eu fiz. Eu, por acaso, tomou meu avião, Ponte Aérea, e eu fui aqui do Rio pra São Paulo, e encontrei na Ponte Aérea a Rosa Mondelli. Rosa Mondelli. Grande, verdadeiro, cara, machado. Foi casada com Chico Anísio, né? Não, aí que vem a história. Ah, tá, desculpa. Não, não, desculpa, não. É porque eu lembro. É o contrário. Eu conheço o filho. Pois é, nós estamos falando a mesma coisa, você vai entender porquê. Então, acontece o seguinte, a Rose, que eu conhecia e tal, ela estava indo pra São Paulo, perguntando, aí o Chico, como é que está? Ela estava casada com o Chico. Eu falo, ah, o Chico está sempre bem, está cheio de plano, cheio de coisa, tudo mais tal, e está fazendo um show no Teatro Record, em São Paulo, um show muito legal, e está gravando agora no Record. Eu falo, ah, que bom. E eu digo uma coisa, como é que eu falo com o Chico e tal? Não, ele vai estar me esperando no aeroporto. Então, se você quiser, você fala agora. Eu não conhecia direito o Chico e Anísio. São Paulo, sim. Sim, eu vi. Daí estava o Chico lá, esperando, ele tinha um aeroíde. E morava numa casa daquele momento, estava num paquengu. E entre o aeroporto, e eu morava nas perdizes, entre o aeroporto e a minha casa nas perdizes, eu meti uma conversa do Chico e Anísio para fazer uma conversa cumprida, rápida. E o Chico e Anísio veio para a TV Celso. Quando ele veio para a TV Celso, ele falou, olha, eu para ir para a TV Celso, eu preciso levar o manga, preciso levar. E deu uma relação básica que era, para ele, imprecidível, para ele ir para a TV Celso. Eu peguei o Alinho Simonsen, que era o dono da televisão, e contei a história para ele. Ele falou assim, vamos fazer. Olha, carta branca, manda a brasa. Eu vim para o Rio de Janeiro, com três advogados, pegamos o anexo Copacabana Palace, uma porrada de secretárias, máquina de... Aquela época não tinha computador, né? Era o Tec, 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 Tec. Aquela máquina de escrever. Aquela secretária estoura. Tec, 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 tec. E nós tiramos todo o elenco da TV Rio e levamos o elenco para a TV. Nós praticamente tiramos a TV Rio no ar. No sentido... Pô, não tinha o que passar. Ficou na TV Rio, me lembro, o Chocolate, que era o humorista. Alô? Mas enfim, ficou o Chocolate, que ele ainda estava às sete da noite, às oito e meia, às dez e meia. E filme, filme e chocolate. E nós tivemos todo o elenco da Globo, todo o elenco da Globo, que foi para o Celso. Foi para o Celso. Então esse foi o grande feito da televisão brasileira que eu fiz. Eu desmontei, quer dizer... Tu tem a colaboração forte, pô. É. Foi interessante, foi bacana. É. Que logo depois eu fui deportado, como diz aí, para... É a hora que falou aqui o ex-governador. Eu enchi o saco do Ademar de Barros, que era governador de São Paulo. E o meu patrão, outro, na última hora, o Samuel Varna, e o Samuel devia para o banco lá do estado de São Paulo, que não existe mais. Eu acho que hoje é Itaú, mas o Itaú acabou comprando. Mas enfim, o Samuel devia e o Ademar de Barros diz, olha, tudo bem, eu vou renovar tudo para você, dou até mais, mas tem uma condição. Qual é a condição? Tire do meu pé esse Ricardinho Amaral, que eu não aguento mais caro. Inclusive, o meu pessoal está ficando nervoso com ele e tal. Deu um recado para o Samuel. É isso. O Samuel tentou, então, falou, mas olha, eu vou tirar do seu pé, mas deixa ele em paz. Não, não, tira do meu pé. Então, o Samuel agora me importou. Mas por que essa implicância continua, pô? É, o que que é? Não é uma implicância, é o seguinte. Tu fez alguma merda, né, Ricardo? Pô, eu conheço você. Alguma merda tu fez. Não, eu não diria que merda, eu fiz uma grande merda. Uma grande merda. Não foi essa merda. Deve ser, furou o olho de alguém, eu conheço isso aqui. Cara Amaral, nessa época, pô. Mas sabe o que eu fiz? Foi engraçado. Confessa. Mas o Carlos, você também, hein? Ele tinha uma amante aqui no Rio de Janeiro, chamada Ana Capiglione. De uma família, até uma senhora maravilhosa e tal. O governador tinha uma amante. É, uma coisa normal, né? Quer dizer, quem não tem um amante aqui no Rio de Janeiro, morreu. Como é que é? Como é que você sai na rua? Mas enfim, ele tinha um amante. Claro, pô. E acontece que os telefonemas do Palá, naquela época não tinha celular, não tinha problema, era telefone mesmo. Então, toda hora que ele recebia alguém, não sei o quê, ele tinha interrompido, doutor Ademar, o seu dentista. E ele atendia o telefone. Pô, fala. Doutor Ademar, o seu dentista. E daí eu descobri, através do repórter que trabalhava no Palácio, essa história, e comecei a divulgar essa história do dentista. Sônia Abraão. Sônia Abraão, um fenomista danado, rapaz. Bom, conclusão geral e final. O homem foi loucura. Tu furou o canal do cara. Isso aí foi o pedacinho da história, mas foi o pedacinho que mais pegou foi esse. Foi mais forte. Porque ele era, o Ademar era um personagem, rapaz. Ele é o famoso político populista, não é? Ele era o homem do PSP, que era um partido populista, partido social popular, eu acho. Mas, enfim, PSP. Não existe mais. Mas, enfim, o Ademar, ele era um personagem, ele era uma caricatura viva. A maneira com que ele falava, os pensamentos. Foi ele que atribuísse a ele a frase do rouba mais faixa, o governo dele. Era um governo extremamente... Ele foi governador duas vezes em São Paulo, como interventor na época de Getúlio e depois eleito. E ele eleu seu sucessor, que se chamava Lucas Nogueira Garcês. Então, acontece o seguinte, o Ademar, ele tinha uma postura em São Paulo, ele era amado pelas pessoas, porque ele era muito simpático, ele era muito divertido. Casado com uma senhora maravilhosa, Bruno Leonuro Mendes de Barros, que era uma categoria bárbara, era uma coisa assim, sabe aquela coisa? E eu fui encher o saco do homem, olha que impulso, né? E o dentista, como é que era o dentista? A esposa era toda elegante, o dentista era uma senhora do Rio de Janeiro maravilhosa. A dentista. Dentista cariote. Era um bom dentista, né, que ele devia, porque ele foi dentista dele durante muito tempo. Foi dentista dele, amo, né? Nessa época, deixei nem planta, né, bicho, ele plantou alguma coisa dele. Pois é. E o Samuel Weiner era marido da Danusa, não era? Sim. Não chegou a ser, mas viveram juntos. O Samuel foi a única mulher dele, foi Danusa Leão, com que ele foi casado em alguns anos, com que ele teve três filhos. Três filhos. O Bruno é filho dele, Bruno? O Bruno é. O Bruno é... É o figuraço. Pra distribuir meu filho, eu vou fazer um filme agora, o Bruno da Downtown. O Bruno Weiner é o da Downtown, exatamente. O nosso querido Bruno é um figuraço maravilhoso, e eu conheci o Bruno garotinho na casa dele, porque quando eu voltei da Itália, o Samuel achou que eu não devia ainda ir pra São Paulo, porque eu devia... Não, não. Vamos dar uma aclimatada aqui no Rio e tal. Daí eu fui morar na casa de Samuel Weiner, onde tinha o Bruno, o menininho, um pouquinho mais velho, mas garotinho ainda, o Samuca, que lá, mas também veio a falecer, e a Pinky, que é a filha mais velha, que é um amor de menina, ela hoje mora em São Paulo. Então eu morei ali com os meninos muito jovens na casa deles em Copacabana. Daí aconteceu uma coisa comigo, o Samuel tinha acabado de separar da Danusa. E a Danusa era uma pessoa muito forte, era uma mulher difícil de ser descrita. Ela era um personagem muito interessante, a Danusa. Jornalista. Mulher interessante, bonita. O jornalista foi o final de vida que ela vinha de jornalista. Ela não era... Ela era uma mulher que encantava o Rio de Janeiro, sabe? Jornalista Leão. É, eu tive o prazer de ter ela trabalhando comigo durante alguns anos no Copótamos. Ela foi tipo uma promotora, ela que recebia as pessoas. O nome não era, na época, o nome não era esse. E eu vou explicar o que aconteceu com a Danusa. A Danusa era uma boêmia, o que eu precisaria... Eu estava fazendo diversas coisas em outros lugares, em São Paulo, em Paris, em Nova York, etc, etc, nos anos, final dos anos 70, nos anos 80. Eu tinha um problema. As pessoas iam nos lugares, tipo, eu fui lá, não sei onde, fui no Hipopótamo, não te encontrei. Eu fui no Clube A, não te encontrei. Eu fui no sei o que, não te encontrei. Nas escotecas, não tinha muito esse problema, porque eu não tinha muito o que encontrar mesmo, que era um ambiente mais íntimo, mais intimistas, como o Hipopótamo. Exigia que eu tivesse alguém que tivesse uma postura, enfim, que, de alguma maneira, me substituísse. E a Danusa fez isso galhardamente, com grandes vantagens sobre mim mesmo. Ela era uma moça encantadora, ela era reconhecidamente um personagem interessante, simpático. Então, a presença da Danusa União no Hipopótamo durante anos foi, para mim, de uma valia maravilhosa. E nós tivemos um convívio sensacional. Mais tarde, depois da morte do Samuca, é que ela começou a se dedicar, ela virou colunista e começou a dedicar o jornalismo, escreveu livro e tudo mais. Mas já foi bem depois. E agora, recentemente, ela veio a faltar, ela foi. Mas é uma mulher que, se nós tivermos que descrever, do século passado, quem eram as grandes personagens do Rio de Janeiro e tal, sobre todos os aspectos, a Danusa é uma delas, com toda certeza. Danusa Leão, Danusa Leão. Você sabe que, muitas vezes, eu tenho o Hipopótamo, porque a Danusa Leão era muito amiga da Maria Regina Coelho, que era uma jornalista, que era a mãe do Caquinho, o Ricardo Coelho. E eu estava lá, porque o Hipopótamo era um lugar fechado, tinha carteira. E, nessa época, eu nem era artista. E eu ficava ali na porta, ali com o Jadir, o Jadir era o segurança, eu ficava ali convencendo ele, eu falava, meu irmão, aguarda aí, aguarda aí. Uma hora lá na porta, duas horas lá na porta. E eu entrava, porque eu tinha ficado dançando na pista para alegrar a galera e tal, alegrar e tal. Porque o Hipopótamo era muito fechado, né, Ricardo? Você inventou uma coisa que tinha que ter uma carteirinha, você tinha que pagar um dinheirão, você tinha que pagar um dinheirão, e só que você chegava no Hipopótamo, irmão, você estava de cara com o Prince, Roberto, o Carlos, o Pelé, o Miele tinha aquele piano lá que tocava, quantas tretas, quantas maluquices, o que você não viu naquele Hipopótamo, Ricardo Amaral? É verdade, foram anos e anos e anos e anos. Porra, bicho, o que você não viu? Qual foi as coisas, as mais loucuras que você já viu naquele Hipopótamo? Eu ouvi de tudo, eu ouvi de tudo, eu ouvi de tudo. Relata pra gente, Ricardo, Amaral. Eu ouvi de tudo, eu ouvi de tudo. Pô, o Miele, o Miele tocando piano. Tem coisas que não podem. Mas eu vou dizer uma coisa a você, claro que tem coisas que não dá pra contar. É, não precisa contar, mas... Mas, por exemplo, tem uma que eu vou buscar sem nomes. As que podem. Você dá os nomes, mas podem. Não, essa não pode, mas eu vou tirar o nome dos personagens e daí eu tenho que a história é boa, assim mesmo. Eu tinha um método em Hipopótamo chamado Muniz, que era o método do restaurante. Era um cara legal, conhecia a clientela, sabia vender. Muitas vezes você tem um método que agrada o cliente, mas não é bom pro dono da casa. E às vezes é dono pro dono da casa, mas o cliente... Esse cara tinha a qualidade, o poder e funcionava dos dois lados muito bem. E o... Ele é muito cioso no negócio dele. Então, de vez em quando, ele dizia assim, Sr. Ricardo, estamos com um problema. Qual é o problema? O furão de tal, de novo, está trepando no banheiro do restaurante. A tia Ina... Mas eu perguntava, ô Muniz, tem alguém no restaurante dessa hora? Não, senhor. O restaurante já acabou, tem uma mesa ou duas. Mas acontece que não é a primeira vez, ele está trepando no banheiro do restaurante. Muniz, o que você quer que eu faça, porra? Como fazer o quê? Prender o cara? O que é que a gente faz? Devemos mandar um segurança, tomar conta de... Finge que não vê, porra. Finge que não vê. Está incomodando ninguém. Deixa que dá a trepadinha dele lá simpaticamente. Desde que o negócio não interfira na gente, está bom, está certo? Mas isso era muito engraçado, porque ele vinha com uma cara séria. Ele não admitia, entendeu? Como é que... E com certeza ele vinha a ser uma celebridade que estivesse transando no banheiro. Era um cara bem conhecido. E o pior não é isso, não. O filho da puta pegava essa moça, que era uma moça bonita, e que ela ia com o marido e com o grupo. De repente ela saía do grupo e... Eita! Ia botar de cima ali. Aí dava aquela trepada rapidinha. Porque eu vi na noite, eu vi de tudo, rapaz. De tudo, de tudo. Eu que frequentava o Hipoposta, o Rabelo, porra, eu estava um dia... Porra, Roberto, no caso, Miriam Rios, eu estava com a Mery. Eu com a Mery, Roberto, no caso, sentado, ele só pedia uma vodka lá completamente diferente, que era uma vodka que só ele tomava, tal da vodka, não sei o que lá. Aí no final, a Miriam, a Mery, eu com a Mery, aí ele ia embora, foi embora, e ele pegava como se fosse 100 reais e ia botando no bolso do segurança. E eu vindo atrás. E o segurança estendia a mão, achando que ia ganhar também alguma coisa minha. Eu falava, ó, já está dando por mim aí, ó. Aí, aqueles 5, 6, 7 seguranças, ele ia dando. O Roberto Carlos ia botando, 6, 6, 6, 6, e o segurança ia me olhando. Esperando. E eu falava assim, ó, já deu por mim, já deu por mim, já deu por mim. Mas eu quero, eu quero, o Rabelo, eu queria contar para você o seguinte. Você sabe como é que surgiu a figura de Sérgio Malandro? Não, agora eu quero saber. Isso o Brasil quer ouvir. Eu vou te contar como é que surgiu a figura de Sérgio Malandro. Conta, fala. Eu tinha na Lagoa uma discoteca chamada Papagaia. Famosa. Papagaia. E eu inventei um concurso que tinha uma novela, Dança Indeis. Sim. E eu inventei um concurso e fizemos o concurso do Papagaia, o concurso Dança Indeis. Então, toda semana tinha o concurso e passava no Fantástico Domingo. Então, tinha uma repercussão enorme. Claro, fantástica. Naquela época, então, imagine. Bom, e acontece que tinha os casais, que eram selecionados e tal, e tal, e tal, e tal. E um dos participantes do concurso era nada mais, nada menos que Sérgio Malandro. Não, não. Peraí, peraí. Eu te corrigi, porra. Ele não estava no concurso, não, porra. Foi aí que está a história. Uma menina, o Ricardo Amaral, que apresentava e falou assim, agora na pista, fulana, o nome dela lá, qualquer, não me lembro, e Almir. Aí ela veio desfilando sozinha. Aí o Ricardo Amaral falou, cadê o Almir? Almir, cadê você, Almir? Almir, cadê você? Eu estou ali embaixo assistindo. Falei para o meu irmão, o Almir, o Almir não veio, o Almir chegou. Pum, pulei na pista. Pulei na pista. Aí comecei a dançar com a mulher e desfilando. Peraí, tirei a calça. Peraí, mas aí tem detalhe. E o homem tira a calça na passarela do Papagaio e colocou... Tira a calça? Tira a calça e dança de cueca. É. Isso em 1978. Porque o pessoal ficou... Hoje... Normal, não é? Seria... Normal não é, mas seria... Seria engraçado hoje. Imagina em 78. 78, cara. Porque o pessoal falou, tira, tira, tira. Aí o meu irmão... Você tirou? E as minhas cuecas eram aquelas cuecas mole que balançavam tudo. Meu irmão foi um... Pulto aqui. Aí o pessoal falou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Aí eu tirei terceiro lugar. Eu nem tava no concurso. Então, pô... Aí a gente foi dar entrevista no Povo, na TV, no Milton Franco, porque eu tirei terceiro lugar. O segundo lugar foi o Elinho. O Elinho que casou com a Márcia Braga. Exatamente. E o primeiro lugar... O Max, aquele mulatão forte, bonitão. Porra, aí cheguei no Povo, na TV, o Milton Franco olhou para aquele mulato bonitão alto, dois metros de altura. O Elinho também era muito bonito alto. E eu, se vencer, você ganhou também? Eu falei, é, eu ganhei, porque a multidão começou a gritar. Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Aí ele falou assim, pô... Aí eu comecei a contar a parada, tava lá embaixo. Aí, pô, o Ricardo Amaral começou a gritar, cadê o Almir, cadê o Almir, cadê o Almir? Eu falei, o Almir chegou, pá, pulei no negócio. Aí ele falou assim, você é um cara engraçado. Você quer trabalhar aqui na televisão? Aí eu falei, pô, adoraria. Então, como é que você entrevistaria aquele ministro ali, o ministro Hélio Beltrão? Ô, Ricardo, eu nem sabia quem que era ministro, cara. Aí eu falei, aí eu olhei, tudo ao vivo, cara, tudo ao vivo, eu olhei pro ministro. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou perguntar? Quem é esse cara? O que que é ministro, né, cara? Aí eu olhei, senhor ministro, eu sinto o seu olhar um pouco de tristeza. Saudade de alguém? Falei, é, tô com saudade da minha filha que mora na Europa. Falei, maestro, música de filha na Europa. Aí o ministro começou a chorar, aí eu comecei a chorar junto. E grande figura, diga esse passagem só, não tem nada a ver com a história, o ministro. Era um figuraço. Ele é pai da Ana Beltrão. Então, é isso aí. Da Maria Beltrão. Da Maria e da... E da São Irmães. Eu não sei se é mãe, enfim, é pai da... É Maria Beltrão. Que apresenta a TV, não é? Do TVI. É filha dele. Olha que loucura. E é outra do restaurante, não tô... Do, 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 do Bazar. Sei, sei, sei. É outra filha dele. É restaurante espanhola ali, né? Você é pequeno, Gé Baral. Ô Ricardo, você uma vez fez um concurso lá de ele e ela, sei lá, não sei o que lá. Sabe quem ganhou a Amélie? A Amélie foi musa do verão no concurso dele, cara. É verdade. Pô, ele passou... Uma porção de gente desfilava naquele concurso, no papagaio. Aquilo ali... Aí eu ouvi falar que tinha treta, hein, ô Ricardo. Eu sempre fiz marmelada. Sempre fiz marmelada. Nenhum concurso meu foi sério. Eu tô fiz marmelada. Mas eu só fazia... Mas a marmelada... A Amélie ganhou foi a marmelada, pô. Eu participei de mim em Brasil, de mim em São Paulo, de mim em Rio, de Panteras que eu invertei. De todas as panteras. Pois é. Todos os concursos, sempre que eu participei do júri, foi pra fazer marmelada. Mas eu sempre fiz marmelada por uma razão só. Qual foi? Pra fazer justiça. Boa. Entendi. Entendeu ou não? Entendi. A minha marmelada era pra fazer justiça. Entendeu? Eu não podia permitir que a melhor não ganhasse. Então eu fazia marmelada pra melhor ganhar. Às vezes fazia isso de sacanagem, né? Alguém tem picuinha com a outra. Não, não, não. É essa aí. Essa aí. Essa aí é mais bonita, é mais interessante. A Xuxa. É, a Xuxa ganhou lá, né? Foi a primeira Pantera, não? A primeira Pantera. No gol do Copacabana Palace. Quando eu arrendava os salões do Copacabana Palace, a Xuxa foi a primeira Pantera. E aconteceu o seguinte, quer dizer, não era ela que ia ganhar. Era uma outra moça muito interessante. Muito magra. Muito bonita. Que ganhou no ano seguinte. Mas acontece que a jornalista Ilde Garanjal, coronista do Globo e tal, na época. Ilde Garanjal pegou pelo braço. Tinha lá Pelé, tinha todo mundo desse... Ela era um bunda sensacional. Era um pré-carnavalístico. A Ilde pegou pelo braço e falou assim, Ricardo, vamos lá. A Ilde quando quer uma coisa, ela é dura. Ela não deixa a mole, não. Vamos lá. Me levou, assim, quem tem que ganhar é esta menina aqui, esta menina, porque ela é mais bonita, ela é mais não sei o que. Eu falei, mas o Ilde, mas tem uma outra ali. Não, é muito bonita aquela cara, é muito interessante. Mas é esta daqui. Então a Ilde foi que apontou para a Xuxa. Eu, para alegrar a minha querida Ilde Garanjal, eu fiz uma mavelada para a Xuxa ganhar. Tá? Eu não contava os votos. Eu falei, para contar para quê? Era você que mandava, porra. Eu não contava para contar isso aí. Os convidados. O Boni que fazia assim, quando uma vez eu... Uma vez, não, sempre o Boni era convidado para ser judo nessas coisas. É, o Boni, porra, tem história. E a gente trazia as moças, depois iam pegar as súmulas de cada candidato, de cada jurado, e o Boni, porra, assinava, olha, todo mundo assinava. E o Boni, todo mundo dava suas notas e tal, que eu não tenho opção bem. Mas, enfim, o Boni fazia assim. E aí, uma menina que trabalhava, marrosos, simpática, bonitinha, disse, ah, Boni, você não preencheu a sua ficha e colocou um X. Eu sei porque eu fiz isso. Mas como é que eu posso levar essa ficha? Não adianta votar em ninguém, porque o Ricardo vai escolher mesmo, então... Já sabia que era a marmelada, mas a marmelada do bem. Sempre, para fazer justiça. Para fazer justiça. Tinha o Zé Reinaldo, né, o Zé Reinaldo... Zé Reinaldo, que é uma figura, ele usa... Tem diversos personagens aí que atuaram nas Panteras. As Panteras ou as melhores, bichas mais... As Panteras... Ele veio outro dia, cara. Era coisa de maluco. Bicicleta, lá no recreio, ele passando de bicicleta, parou, parou... Aí paramos, levamos um papo. Olha a Mery, olha a Mery, você ganhou o concurso lá no Papagaio, e ela foi marmelada. Musa Verão foi marmelada? Foi marmelada. O que o Perry White cantou? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Eu conheci ela por 19 anos na praia, ela era a musa do Verão, cara. Ela ganhou o concurso lá na tua parada. Você sempre gostou muito de mulher, nação? Ah, claro, né, Ricardo? Que bom, não? Porra, eu tinha um olhar meio amaral. Você também gostava muito de mulher, né, Amaral? Eu... Eu não entendi bem por que você usa esse verbo no passado. Doutor, não pode colar. Porra, é... Porra, é... Porque não te vejo há tanto tempo e as coisas estão mudando muito, né, Ricardo? As coisas estão mudando. De repente, eu não sei... É verdade, é verdade. Eu não sei pra que ela mudou. Mas como mudou, Doutor? Mas como mudou? Que lá que você está andando, Doutor? Porra. Mas você sabe que essas mudanças e tal... Eu encaro de uma maneira muito especial. Eu sou a favor de liberdade. A liberdade, né? Não cabe julgar ninguém. Não cabe... Eu sou contra a propaganda do desvio. Eu sou a favor da liberdade total. Eu acho que a pessoa tem que ter liberdade e ser respeitada. Eu acho que esse aí é o ponto, né? Até porque você foi moderno. Que na tua época o papagaio virou uma boate gay, não foi isso? Como é que foi isso? Não, aconteceu o seguinte. Todas essas operações noturnas em geral, talvez mais no passado que hoje até, elas têm um ciclo, né? Aham. De modismo e tudo mais e tal. Sim, sim. Bom, então quando o papagaio foi um sucesso brutal e tal. E quando o papagaio começou meio... a renda começou a decair, eu tinha um gerente que era um gay muito simpático, um cara maravilhoso, grande amigo, um cara bacana pra boa, o senhor de Zé Walter. E o Zé Walter, ele chegou pra mim e disse, Ricardo, eu tenho uma ideia. Qual é? Seguinte, o movimento tá meio fraco e tal, né? Porra, perto do que era, tá fraquíssimo. Mas olha, tem diversos amigos meus que me perguntam por que a gente dá uma engueisada no local. Eu falei, olha, o Zé Walter, eu não entendo bem desse assunto direito não. Mas se você acha que é por aí, você tem carta branca. Então o papagaio virou papaguei. Entendeu? Entendi. E o Zé Walter fazia aquilo e tinha um negócio sensacional que tinha uma turma que toda semana eles faziam uma decoração... Diferente. Diferente, né? E pintaram tudo de preto, porque era uma pegada do momento, sabe? Uma coisa desse gênero e com a decoração, sempre com coisa de cor, então preto com as cores, ficava uma coisa muito interessante. E foi um sucesso enorme o papaguinho. E como tudo, como eu falei, tem o ciclo do modinho. Quando começou a cair, daí eu... Nós fechamos e daí eu reabri com o resumo da obra. O resumo da obra. Foi muito, não. Aquele local, aquele belo local, ele teve nomes diferentes. Ele começou com o sucata, depois papagaio, depois resumo da ópera. Papaguei, é a mesma coisa. Não, é sucata, papagaio, papaguei, resumo da ópera. Pegou fogo, creche, trash, 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 um pedacinho. Depois me limelou. Me limelou, é verdade. E tinha bicaria. Isso aí, cara, não é um dos antigos, a papagaio, que não era, desculpa. E tinha aquela pizzeria. Ah, é, o Gato Pardo. O Gato Pardo, porra, era um estoura, o Gato Pardo. Era o encontro de todo mundo. Todo mundo. A gente se encontrava no Gato Pardo e caiu para dentro do papagaio. Exatamente. Que sacada aquilo, hein? É, porque acabou, né, meu irmão? Que sacada. E sabe que ali no Gato Pardo... O Gato Pardo... Pô, era demais, né? Nos anos 70 também. Lembrando disso tudo, cara. Eu inventei ali, a Rádio Cidade, era a rádio do Rio de Janeiro, jovem. Só tinha ela, né? Era a rádio, né? A Rádio Cidade. E o... A Rádio Cidade. Eu inventei com a Rádio Cidade, o pessoal adorou e fizemos então uma parceria. Então, nós fazíamos uma gincana lá no Gato Pardo. Então, uma gincana no Gato Pardo do Papagaio. Participei da companhia. Você era da companhia. E pará-la no Silvio Santos e tudo, pô. O Sérgio. Porra, bicho. Era um sucesso. Puta, tu foi longe agora, meu irmão. E aí, eu não sei se você vai se lembrar, todo ano ganhava a equipe da companhia. Que o Valtinho Guimarães... Puta, Valtinho Guimarães. É que transava esse negócio. Porra. E... E de Gastrela. Porra, Lilio. Porra, bicho, tu foi longe. Que época maravilhosa, meu irmão. Mas, enfim, tanta coisa que a gente não tem. E eram todas as lojas, né? IES Brasil... É, todo mundo, cada loja de sucesso, patrocinava uma equipe. Eu tô louco pra voltar. Porra, tu tinha que voltar com isso. Não, não, pessoalmente. Mas tem... Pegar um pessoal jovem interessante aí e motivar que façam uma coisa desse gênero. Claro que agora vamos reciclar, quer dizer. Pô, claro. E tem muito mais marca agora pra ajudar, pra apoiar. Claro, claro, claro. Aquela época eram essas aí, eram poucas, eram únicas. Exatamente. Mas dominavam também, né? Ô, Ricardo. Porra, o hipopótamo, o hipopótamo, do nada, tu tava no hipopótamo e daqui a pouquinho chegava, do nada, o príncipe. Do nada. Tava assim, sentado numa mesa, daqui a pouquinho chegava o príncipe. Você lembra quando o príncipe foi lá e bateu o olho na Maitê Proença? E quem não bateu o olho na Maitê Proença? O Maitê Proença é uma deusa, né? Mas ele mandou o segurança dele, tu sabe dessa história, né? Ele mandou o segurança dele lá porque ele falou que queria conhecer a Maitê Proença e quase deu merda porque ela tava casada, o namorado, ela tava com o namorado. E aí quase deu uma treta lá, meu. Quase saiu, porra. O cara ficou puto. Eu me lembro que a Monique Evans também encontrou com ele lá e a Monique Evans era fã dele. E ele ficou interessado na Monique e ela ficou louca porque ela era fã dele, só que ela namorava o Léo Jaime. Ah, é? É. Eu me lembro de uma história também que o Miele tava no... O Miele ficava lá no piano lá em cima, né? O Miele tocava aquele piano lá em cima e tava o Jô Soares, você tava na parada e tava com aquele cara que fez aquele filme 6 milhões de dólares, como é que o Miele? Esse cara vivia lá. É. Era aquele homem de 5 milhões de dólares. O homem de 6 milhões de dólares, né? Como é que o Miele? Como é que o Miele? 6 milhões. Steve Olsen, não é? Lee Majors. Lee Majors. Lee Majors. Lee Majors, que foi casado com a Majors, que era uma das panteras. Isso, isso. Das panteras. Exatamente. O Lee Majors, ele ia... Ele passou no Brasil filmando há um tempo e vamos dizer que ele passou aqui 6 meses. Ele foi todos os dias no hipopótese durante 6 meses. Caralho. Todos os dias. E ele era um personagem simpático e tal, com sorridente, pegador, gente boa. E você lembra da história que rolou com o Jô Soares, com o Jô? Não. Que você chegou e apresentou o Jô pra ele e falou assim, olha, Lee Majors, isso aqui é um grande artista aqui do Brasil e ele faz um programa aqui muito bom e ele faz um programa no seu horário, porque ele tinha um... É, o homem de 6 milhões. O homem de 6 milhões de dólares. Aí ele falou assim, poxa, então eu quero pedir desculpas, porque eu estou concorrendo com você. Aí o Jô falou, não, quem tem tempo de desculpa sou eu, porque o meu programa dá 45 e você é 8. Isso foi na tua frente, você que fez esse encontro, você que apresentou ele, cara. Caraca, bicho. São muitas histórias. Porra, mas histórias boas. Por exemplo, no mundo do humor, eu tenho o prazer de ter levado para o teatro esses dois personagens, que foi o Chico Enísio e o Jô Soares. Como assim? Lá no teatro da Lagoa, que também tinha um teatro ainda atrás. Nos anos 68, eu tinha feito um boliche ali na Lagoa, e daí micou o boliche, e depois eu fui no teatro, do Dada. Era metade teatro, metade sucata. E no teatro, eu tinha lá o... Eu comecei a construir o teatro, eu falei, o que eu vou colocar no teatro, sabe? E aí? Primeiro é pauta, né? Eu tinha visto um show do Chico Enísio no Bom Gourmet, e como eu contei já, eu tinha essa relação com o Chico Enísio, por causa da TV Celso, o que tinha feito essa coisa toda, mas enfim. Daí eu cheguei para o Chico Enísio e falei, topa, topo. E ele entrou para fazer dois meses e ficou um ano e meio, lutando a casa todo dia. Mas quando ele fez um ano, ele já começou, vamos parar na semana que vem. Peraí, Chico, eu não tinha o que colocar no lugar. Falei, pô, o Chico Enísio e o Jô Soares. Fui para São Paulo, o Jô morava em São Paulo, não sabe? Fui a São Paulo, convenci o Jô Soares de vir para o teatro. Daí entrou o Jô Soares no lugar do Chico Enísio. Puta, encarreou o teatro, né? Foi o primeiro show, foi o primeiro show, ele nunca tinha feito. Ele nunca tinha feito sozinho, solo. O Chico já tinha feito, mas não em teatro, mas nunca tinha feito. Bom, conclusão geral, afinal, entrou o Jô, ficou outro ano e meio. Pô, eu lembro disso. Então, eu fiquei durante, de 68 a quase 80, praticamente com Chico Enísio e o Jô Soares, Chico Enísio e o Jô Soares, Chico Enísio e o Jô Soares. Isso chegou até os anos 80, né? Porque eu lembro dos anos 80. Até tem uns buraquinhos ali, que eu tive o prazer, por exemplo, vou apresentar um show histórico lá do nosso poeta, do Vinícius de Goraes, do Poetinha, que foi um show... Toquinho e Vinícius. E foi um show muito divertido, por uma razão. Eu tinha o patrocínio, nessa época, do uísque Old Eight, acho que nem existe pai, né? Old Eight. Era famoso. E Old Eight tinha umas miniaturas, né? Então, eu falei o seguinte, o nosso poetinha, ele bebia bem, né? Quer dizer, ele tortava direitinho. Então, eu... E ele sentava num banquinho, no palco, né? Mesinha, ele metia um copio de uísque e fazia o show tomando uísquezinho. Mas nada melhor e mais justo, né? De permitir que a plateia acompanhe ele no uísque. Então, nós vendíamos as miniaturas do Old Eight pra plateia. E tinha o cara que vinha, passava no lugar do baleiro, tinha o cara que vinha com os copios garçosos e tal. Então, para o conclusão geral, alguns dias, esse show do Poetinha, era nove e meia marcado. Mas nunca começava na hora, né? Nunca começava na hora. Começava uns 45 minutos depois. Mas ia até às duas e meia da manhã, três e meia da manhã, saía todo mundo entortido. Todo mundo louco. E dali vai todo mundo. Depois ele ficou um teatro que encarreirou muito essa coisa de stand-up. O João Kleber fez muita coisa ali, não fez? Não, o João Kleber não. Ele não fazia os solos dele? Não, você está confundindo, sabe com quem? Com o Tom Cavalcante. Também fez lá. Fez, muito, fez. Um grande sucesso. O João também não fez lá, será? Eu lembro aquele teatro da Lagoa. Eu lembro disso. Pode até ter feito, eu não vou, eu não vou, mas eu não me lembro, mas enfim, é tanta coisa que é difícil a gente... Você sabe que você quase, eu quase, porra, quebrei o meu braço por tua causa, né, bicho? Porque tu inventou um tal de tobogã na Lagoa. Que porra, meu irmão. Primeira fila para entrar no tal do tobogã. E depois tu descia. E aí, bicho, porra, tu descia com todo mundo embolado, uma coisa muito bem inventada. Esse cara trouxe o tal do tobogã. Que nem sabia o que era aquilo, braço. O primeiro foi em São Corrado. Não, foi na Lagoa. O primeiro foi em São Corrado. São Corrado? É. Onde é aquele condomínio Praia Guinle. Você sabe que era Praia Guinle, né? Isso aí, porra, eu não me lembro do São Corrado. Eu me lembro da Lagoa, ali, frente à Catacumba, ali, frente à favela. Mas o primeiro foi em São Corrado. São Corrado, é o primeiro. O de São Corrado parou o tráfego do Rio de Janeiro. Não tinha túnel. O único acesso para a Barra e tal era Niemeyer. Então, pô, no Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil, naquela época, deu na primeira página uma fotografia no tobogã. O era gostoso aqui. Algumas coisas. E pegou uma moda aqui. Eu fiz em São Paulo, fiz aqui no Rio, fiz na Bahia, fiz alguns pelo Brasil. Mas foi um sucesso enorme. Mas também, como tudo que foi muito sucesso, chegou a hora que uma palavra traiçoeira e de convívio, para quem trabalha nesse tipo de coisa, é a palavra moda. Porque quando você está na moda, quer dizer que você vai sair da moda. Você está na moda, é verdade. Muitas vezes você tem um negócio que não é da moda, ele vive mais tempo. Ele tem uma periodidade maior. Mas quando você faz um negócio de muito sucesso, pode ter certeza que está convivendo com muito sucesso. Essa curva é assim. Saiba que já tem um fim programado. Tu tinha essa visão. É claro que a gente tem que esticar. Esticar. Mas nem sempre é possível. Ricardo, você lembra quando teve a primeira Playboy? Na capa era Luma de Oliveira. Claro. E aí chegou no Lipopótamo a Isa de Oliveira, que era irmã, que era casada, namorava a Simone. Isso. E aí saiu tudo, porque elas não saíam muito. Você lembra disso? Lembro como se fosse hoje. Como é que foi essa parada? Não, não foi... Tinha uma revista antes da Playboy, que chamava Status. Ah, Status. Eu tive muito. E a Status era de um grande amigo meu chamado Luiz Carta, irmão do Mino Carta, grande jornalista Luiz, um cara maravilhoso. E quando ele começou a articular Status, eu colaborei com ele na elaboração da revista. E de vez em quando eu escrevia também lá. E, por exemplo, a Xuxa, quando eu ganhei o Concurso das Panteras, eu fiz uma capa da Xuxa na Playboy. Ela está sendo vendida por aí a preço de ouro. Fotografada pelo Luiz Tripoli. O Tripoli frequentava muito lá. Eu vi aí muito. Mas eu escrevi o texto todo e tal. E até no texto eu escrevi uma coisa curiosa. Eu me lembro de uma coisa que eu escrevi no texto engraçada. Eu me disse, olha, eu estou escrevendo esse texto aqui, mas tem certeza que ninguém lê. Então eu estou escrevendo para mim mesmo. Muito bom. Se você vai olhar para a Xuxa, eu leio o texto do Amaralpô. É verdade. Que maravilha, cara. Tanta história. E aí foi feita a primeira Playboy. Foi essa festa que teve no Hipopótamo com a Lula de Oliveira. Linda, né? Ela foi a primeira no Brasil. Foi a primeira Playboy. Foi a primeira Playboy. Foi a primeira Playboy no Brasil. Em 80 é, bicho. Ela foi a primeira capa. E a ditada preditora abriu já na época e tal. E foi um sucesso louco. Sucesso, pô, sucesso, Luiz, pô. Era ela linda, ela. A Isa também era muito bonita. Muito bonita, muito bonita. Era uma época maravilhosa. Pô, o Cazuza frequentava lá o Hipopótamo, o Nelson Mota, pô. O Nelson Mota tem até uma coisa curiosa em relação a mim. Que o Nelson Mota é meu primo torto. Como assim? Primo torto? Eu tenho duas irmãs, tinha que morreram. Tinha duas irmãs por parte de pai. E essas minhas duas irmãs, elas eram primas irmãs do pai do Nelson Mota, o Nelson Mota. Então, como nós fomos educados juntos, minhas irmãs, quer dizer, elas absorveram o lado da minha mãe e eu absorvi o lado delas também. Quer dizer, nós tínhamos um convívio juntos. E nós nascemos todos, os Mota e minha família, no mesmo bairro de São Paulo. Bairro das Perdizes. Perdizes. Então, nós temos aí uma história comum. E eu sempre acompanho o Nelson. Ele é um pouquinho mais novo que eu. Mas ele é um eterno jovem. É maravilhoso, cara. Eu adoro os livros dele. Eu leio tudo, eu gosto. Cara, acho ele fantástico. Um cara que a gente tinha que trazer aqui era o Nelson Mota também. Mas eu acho que virá com certeza qualquer dia desse. O Nelson Mota fez uma música pra mim, eu fiz o filme Garota Dourada, o Nelson Mota e o Lula Santos. Ai, 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 doutor, eu tô contigo e bem no coração. Que bate forte e feito um bombão. É o triqui-triqui do amor. Você canta bem? Se você quiser... Tem, ué? Vendeu? O Glo Glo vendeu um milhão, cara. Um milhão de disco. O povo era surdo, Ricardo. Sensacional. Meu amor, vem fazer Glo Glo, vendeu um milhão. Falar negócio de música, você sabe, essa história, o Ricardo vai dizer se é verdade. A Miriam Rios estava fazendo 26 anos no Hipopótamo. E o Roberto Carlos era namorado dela, casado com ela, não me lembro bem se ele era namorado, se ele era casado. E foram comemorando o Hipopótamo. E a ordem era o seguinte. Vamos comemorar, mas é o seguinte. Não pode tocar a música do Roberto Carlos. Aí, meu irmão. Como é que foi essa história? Você sabe dessa história? Não, porque tem cantores, não é? Tem intérprete, tem cantores, não é? Que preferem ir no lugar e ficar em madeira e tararara. E o Roberto é um deles. Então, ele pedia isso e tal. Mas ele sempre fez isso de uma maneira muito... O Roberto é cheio de mania, você sabe disso. Põe mania nisso. O cara é cheio de mania. E essa aí é uma coisa que ele prefere ficar por trás, assim, mais tranquilo. E naquela época... O Roberto Carlos, que naquela época não, o Roberto Carlos é o ídolo brasileiro... Até hoje. Até hoje. De todos os tempos. De todos os tempos. É o funk sinata brasileiro. Exatamente. Exatamente. É uma figura importante. É o cara, não é? É o cara. E tinha lá um DJ. Naquela época, rapaz, você sabia como é que chamava DJ antigamente? Não. Escotecaio. 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 O Paulo Chico e o Mariano era de Escotecaio no início, pô. O Paulo Chico e o Mariano, lá do clube, lá do Botafogo, pô. Mas falha aí, aí o... Não, e daí o DJ... O discotecário. O discotecário. O discotecário. O discotecário. Não, o discotecário era rádio. Era rádio. É, tem o cara que tocava na rádio. O discotecário mesmo. O discotecário mesmo. O discotecário. Eu vou contar pra vocês a história da discoteca depois. Mas vamos lá. Tá, opa, vamos. Então daí aconteceu o seguinte, o babaca lá, pô, meteu o Roberto Carlos na parada e o Roberto... Tocando emoções. Tocando emoções. O cara e tal, foi embora, pô. Olha a merda, bicho. Ficou puto. Olha a merda, mano. Mas ele pediu só isso, né, cara? Mas você sabe a história do discotecário? Não, conta aí, conta aí. Quero saber. Eu acho que é uma historinha que eu conto pouco, mas que eu acho legal. Em Paris, tinha um cara chamado Paul Passini, um cara que era meu amigo, morreu. O Paul Passini, ele era o diretor de um lugar em Paris chamado Elefant Blanc, que era o pica dos picas da Casa Doutrina de Paris. E naquela época, todas as Casas Doutrina do mundo tinham um grupo musical que tocava as pessoas, geralmente, começavam comendo alguma coisa, e depois viravam o tch-tch-tch, tocava orquestra, aquela coisa. E daí, o Paul Passini resolveu abrir o lugar dele. Pegou uma grana emprestada para os frequentadores e tal e tal, e abriu no próprio Boulevard Saint-Germain, do Boulevard Bonparnasse, ele abriu um lugar chamado Whisky-A-Gogo. E ele teve uma bolada, que pegou muito na França, em alguns lugares do mundo, aqui no Brasil um pouco, mas pegou também. Ele fez uns nichos, então você comprava a sua garrafa de whisky, colocava no nicho e tinha a chavezinha. Então, não era whisky em dó, você comprava a garrafa e ia aqui. Bom, conclusão geral, o Passini montou um grupo, papapá, mas o negócio não aconteceu como ele gostaria que acontecesse, e a grana começou a... E a coisa mais cara que ele tinha na casa dele eram músicos, tá? Então, ele, por ser criativo, ele fez o seguinte, ele comprou duas vitrolas, vitrola, tá? Vitrola, 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 78 contatos, de agulha. Então, 71, duas vitrolas, e comprou interruptor de eletricidade, e colocou aqui no meio. E ele próprio colocava um disco aqui, e quando o disco tava acabando, ele fazia clock, e colocava outro aqui, clock, colocava outro ali, clock, clock. Foi nesse momento que foi inventada a primeira discoteca do mundo. Que maravilha. Que legal. E o primeiro DJ, né? Porque esse foi o DJ, o primeiro cara que... E sabe de uma coisa também curiosa? A famosa Regine, que faleceu recentemente, que foi uma mulher muito, muito... Regine, por lá do... Regine? A Regine Chucrum. A Regine tinha uma energia incrível, né? E ela teve também lugar no mundo todo e tal. A gente até em alguns concorrimos, e eu até tinha o maior prazer de concorrer com a Regine, porque era um orgulho pra mim, dar uma olhada à Regine. Mas enfim, a Regine... Mas a Regine foi a mulher mais importante da noite do mundo. Mas a Regine era a Madame Pipi, que tomava conta do banheiro, desse lugar. E ela também fazia um pouco a porta e dava aula de dança pras pessoas. Ela dançava bem pra burro. Foi ali, naquele momento, que foi lançado o tchá-tchá-tchá. Caramba, hein, bicho. E virou a Regine. Hein? E virou a Regine, né? Não, mas depois a gente saiu, fez o negócio dela e tal. E tinha uma coisa também. Sabe o Castel? Aquele famoso... O Castel, a mulher do Castel, era a caixa desse lugar, Luís Cancogô. E o Jean Castel era o contador. Então, todo mundo que saiu dali, saiu fazendo coisas. Então, onde nasceu a primeira discoteca do mundo, foi uma multiplicadora desse negócio. Interessante, né? Pô, muito bacana. Essas histórias são fantásticas, né? É, cara, isso que faz a vida. Que a gente para pra pensar. Por exemplo, outro dia, a gente tava comentando, o Boni era office boy da Rede Globo. E chegou a ser o Boni. Não, não, não. O Boni não... O senhor procede? Hein? Não, não procede. Não? O Boni, ele... O pai dele era músico, e o Boni sempre foi ligado à rádio. Então, ele muito pequenininho começou a trabalhar em rádio, em São Paulo. Ele veio trabalhar em rádio no Rio de Janeiro. Depois, ele foi pra TV Celso de São Paulo. Depois, pra TV Tupi do Rio de Janeiro. Não sei se abriu antes ou depois. Pra TV Rio. Enfim. Mas nunca foi esse boy, não. Você vê? Cada um conta uma história, né? Você vê? É, eu também... Eu não tinha ouvido falar dessa história do Boni. Cada um conta uma história. É. Agora, o Ricardo, são muitas histórias, né, cara? Aquela feijoada do Amaral. Pois é. A verdade é que você não gosta de feijoada, é isso? Não, não é que eu não gosto de feijoada, eu nunca comi feijão. Porra, e tu dava... Que maravilha, o cara dava feijoada. Era mais famosa, porra mesmo. Tu é um 7-1, né, Ricardo? Porra, bicho. Eu não aguento não, meu irmão. Que 7, hein, o Rabino? O cara que não comeu feijão, faz feijoada famosa. O cara faturava o dinheiro, meu irmão. Meu irmão, pra tu comprar o ingresso. Pra dar feijoada. Primeiro que era assim, hoje como se fosse assim, cinco mil reais. Sei lá quanto que era. É verdade, eu fui algumas vezes, mas fui convidado, porque eu não seguia uma camiseta, que eu nem me dava. Aí só com a camiseta. E ele falava, venha comer o nosso feijão delicioso. É um 7, né, meu irmão? Que 7-1 do cacete. Porra, e ele fechia a boca, venha, saborear o feijão, tomar a cariperia. Tu nunca comeu feijão, Ricardo? Nunca comi feijão. Porra, e aquela feijoada. Nunca foi apresentado ao feijão. A história que a minha mãe contava, é que a primeira vez que eu for dar aquele caldinho, sabe aquele caldinho de feijão que estão pra beber? Eu fechei a boca, a segunda também, a vigésima, também era parar de dar aquele caldinho. Aí quando eu cresci um pouco mais, quando for dar o feijão, o próprio feijão, ainda que eu era criança, eu também tapei a boca. E daí nunca mais me deram feijão, porque eu me recolhava com o feijão. E o que tu comia na feijoada? Todo mundo comendo feijoada? Não, eu comia antes em casa sempre. Hein? Eu comia em casa antes. Você comia antes em casa? Eu chegava bebendo. Eu chegava bebendo. Eu lembro de você com o copo de uísque na mão. Eu chegava pronto. Foi inacreditável, deixo. E vem cá, como é que foi a ideia disso, da feijoada? A feijoada tem uma história. O famoso e meu querido amigo Ivo Pitangui, que eu tive o prazer de editar o livro, o último livro dele, dois anos antes da sua morte, o Pitangui, que era um personagem, ele dava na casa dele, ali no alto da Gávea, ele dava na casa dele uma feijoada no carnaval, porque chegavam muitos estrangeiros, mas acontece que começou a ficar incômodo para ele, porque chegavam os estrangeiros e no começo eram 40 pessoas, depois passou a ser 100, depois passou a ser 200, daí começou a ficar um negócio, porque todo mundo se achava no direito de levar os seus amigos para a feijoada do doutor Pitangui. E ele, com a reputação que tinha, pô, Pitangui, quem é que não queria? Na feijoada do Pitangui, era o máximo e tal. Então ele, um dia chegou a ver, Ricardo, eu comprei um chalé em que está, eu não vou mais passar o carnaval aqui no Brasil. Então eu queria, se você tiver afim, porque você não faz o hipopótese da feijoada. Está feito. E daí, dias depois, eu fui convidado para uma feijoada na casa de uma grande amiga minha, chamada Titá Bulamar, que era uma grande decoradora do Rio de Janeiro. Daí eu olhei na casa dela um negócio que fiquei encantado, que era o seguinte, pela primeira vez eu vejo o feijão sem as carnes dentro. Sim, só o feijão. Com diversas bandejas, com carnes totalmente separadas, e inclusive com um pernil. Com o quê? Um pernil. Um pernil. Um pernil. Um pernil. Hã? Pernil? Ah, pernil. De de pernil, porra. Porra, de de pernil. Porra, pernil não fez o ar. Pernil. Ah, pernil. De de pernil. Pernil. E daí eu vi aquele negócio, mas acho que era genial. Então eu uni a ideia do Rui Pitegui e ela, a mesa era linda, porque era uma decoradora de mão cheia, então eu pedi para ela, e ela organizou as minhas primeiras, a mesa era decorada por ela, e ela que arrumava as carnes e tal, era um negócio bonito pra boa. Hoje em dia é normal você ver as carnes separadas. Mas foi a primeira vez que eu tinha visto e que eu não tinha informação disso. Mas foi sensacional e virou um sucesso. E essa foi a ideia que você pegou e fez lá. Vamos que vamos. Que maravilha. E tu nunca teve curiosidade de cobrir um pedacinho assim? Pô, feijão é uma coisa tão gostosa, Brasileiro. Eu não consigo. Tão delicioso mesmo. Eu consigo o branco. O branco eu como numa boa, mas o feijão mulatinho, o feijão preto, nem pensar. Ah, que coisa de maluco mesmo. Depois continuou lá no resumo, continuou, até a feijão não ficou. Até lá ela teve anos e anos e anos. Começou em 77 e veio embora. Vem cá, o Roxy Roller também ali, foi você que idealizou aquilo ali? Foi. No Pati já? Esse cara, ele que idealizou o vídeo. Você, caramba, você movimentou essa cidade. Tudo que teve naquela área fui eu, quer dizer, cinema drive-in, Roxy Roller, Gato Pardo, drive-in, claro. Tudo que teve ali foi o Roxy Roller, teve o Mamão com Açúcar. Mamão com Açúcar. Agora, você vê como a noite é um negócio difícil e delicado. Mamão com Açúcar era uma danceteria. Você criou essa bola nos Estados Unidos e falou, é, então vamos nessa. E foi um sucesso louco. Filas e filas e filas. Eu consegui o Alvará para 16 anos. Era um lugar legal, simpático, cheio de bossas. Você tinha umas vitrilhas, tinha um cabeleireiro trabalhando lá dentro, tinha até chuveiro para você tomar um lugar. Bom, mas era muito engraçado o lugar, quer dizer, muito bacana, atualizado. Era o up to date, quer dizer, daquele momento. Bom, mas enfim. O Mamão com Açúcar teve a... Nós tivemos a infelicidade de uma tragédia horrorosa que aconteceu lá. Qual foi? Um rapaz conheceu uma moça cujo nome é Mônica Granuso, se eu não estou enganado. Ah, eu lembro desse caso. Lembra desse caso, Mônica Granuso. E ela, ou ele, não sei, acho que ela, morava ao lado daquela academia, Velox, ali no Lagoa. Velox, ali é, sei lá no... E ninguém sabe o que aconteceu. Mas enfim, a moça cai no prédio e morre. Virou para a imprensa o crime do Mamão com Açúcar. E não tinha uma mãe ou um pai que permitisse que os filhos fãs vão Mamão com Açúcar. Porque, porra, como é que... Morreu uma... Não, quer dizer, ele morreu lá, né? Como essa tragédia, lamentavelmente, eu tive... No correr da minha vida toda, eu tive algumas. Eu tive um problema na porta do antigo Metropólita, num show apresentado pela mulher do Hulk, a nossa... Angélica. Angélica. Eu tive um problema que a Rede Globo programou um show de fim de ano apresentado pela Angélica, onde tinha Raimundo e Nuno Santos, onde tinha... Enfim, tinha um gênero diferente de pessoas, quebrou uma porradaria, e abrimos as portas, quer dizer, as portas de segurança. Graças a Deus, eu tinha um escape ali. Tem um escape poderoso naquela casa, hoje, em Qualistate, não? Ah, é maravilhoso. O escape que nós temos ali, não tem ninguém que tenha... Na verdade, tinha várias... Pra trás, assim, sai... Tem um monte de porta, né? Sai uma daquelas rampas e tal, o tubuto lá fora... Uma bala perdida mata uma menina. Puta, mano. Agora, Arolo, o seguro do shopping dizia que... Era o problema da casa. Era o problema do Metropólita. E o seguro meu dizia que era no shopping. Não sei. Bom, mas isso aí... Foi-se uma vida nessa brincadeira, né? Que loucura isso. Então, você vê o seguinte, quem trabalha com esse tipo de coisa, e tudo mais e tal, tem que estar preparado... Tem que ter... Pra essas coisas. Pra essas coisas que são coisas... Não, o Ricardo... Uma tragédia dessas... Ferra qualquer casa, qualquer... Não, não, não. Você vê aquela casa lá no sul que pegou fogo lá, aquela loucura. Imagina a pessoa que... Dona daquela casa... Eu estou dizendo, a vida muda de da noite para o dia, é uma responsabilidade muito grande. Mas aí, enfim... Eu não quero julgar ninguém. Mas lá, por exemplo, o cara estava segundo em forma, não? E ele estava totalmente errado no sentido de... Que não é o caso aqui, entendeu? Entendi. Outra coisa, teve uma morte. Que eu estava sentado no Banana Café... No Banana... Porra, outra casa que tu... Saiu sei. É, Banana Café. A namorada desse cara que morreu... Eu conheci... Foi um dia de 22. Aliás, diga-se de passagem... A moça era uma moça linda, nunca mais vi. Mas a moça é muito bonita. Muito bonita, muito... Bom, tinha um cara que era comandante... Acho que o nome dela era Samanta, bicho. Eu a conheci depois... E ela me contou como é que foi... Ela estava dentro do Banana Café... E eu estava sentado na primeira mesa... Sabe com quem? Com o Oscar Oliveto... Psss... É... A mulher dele... O Miele... E Gisela, minha mulher. Puta, tu viu... Nós estávamos cinco, não. Olha aqui. Essa menina ia muito com o rapaz lá. E lá no hipopótese, então. Eles saíram... Passaram pela mesa... Tivemos aquele cumprimento simpático e tal. Eu me levantei, dei um beijo dela... Eu não tinha intimidade com o casal, mas... Você conhecia, né? Eu de... Frequentador, né? Eu era um frequentador de assíduos. Bom, e daí eu... Eu não percebi nada, não. E tinha um cara que estava sentado... Depois eu ouvi saber isso aí, essa história... Tinha um cara sentado, dando uma paquerada nela, e eles resolveram sair para evitar qualquer constrangimento. Na rua, este cara voltou a tentar falar com ela. O namorado reagiu. Esse cara pegou um revolver 21... 22, 22. 22. E matou o namorado dela. Na frente dela, veio todo mundo. Caralho. O cara foi morrendo livre. Mas, doutor, então é o seguinte. Nos lugares mais inocentes do mundo, podem acontecer coisas. E quem faz esse tipo de coisa tem que estar preparado, lamentavelmente, para enfrentar situações incríveis. Essa situação, por exemplo, qual a responsabilidade da hora? Nenhuma. Nenhuma. Mas foi na porta. Foi na porta. Quer dizer, eu não vou negar aqui no que aconteceu. Enfim, isso aí não gerou nenhum processo. Mas está uma porra. Gerou uma vida. É. Que é um negócio que se estimula. Sempre quando tem um negócio, se estimula até de continuar. Quer dizer, não é uma coisa agradável. É uma coisa absolutamente... Uma coisa louca. Na Baronete também aconteceu uma parada. Eu sou capaz de contar, entre Brasil e fora do Brasil, diversos episódios parecidos, que sempre... Pode acontecer em qualquer lugar, né? Pode acontecer em qualquer lugar. A verdade é essa. Eu tinha uma cadeia de lanchonete do Rio de Janeiro, que eu não sei se você... Pô, cara, o Rick. O Rick. Rick, né? É. Tinha uma na Sans Pena, não tinha? Tinha. Eu comi muito lá, cara. Na esquina da Costa. Eu sabia que você não tinha, né, meu irmão? Eu quero saber o que ele não tem. Que pois é. O que ele não tem? Você só não tem... Mas eu quero contar para vocês se ainda há tempo no nosso... Aqui não tem tempo, não quero. Aqui a gente vai. A hora que a gente quiser acabar. A hora que você fala, estou cansado, acaba. Mas eu tenho... Eu tenho... Pessoal, pode você fazer pergunta para o Ricardo Amaral aqui, ó? É verdade. Pode fazer, eu estou vivo aqui, eu sou nove horas e trinta e cinco minutos. Pode fazer a pergunta aqui, quiser que ele responda tudo aqui, ó. Ricardo aqui, porra. Pode fazer a pergunta aí. Mas fala do Rick. Fala do que eu estava falando. Cara, comi muito, né, cara? O Rick, o primeiro Rick era aqui na Praça do Teto de Quental, onde o Elógio do Correios. Saudado do Correios, na praça, em frente à praça. Metrô é ali, é aqui. Mas enfim, era o... Era o primeiro lugar de rua que eu conheci no Rio de Janeiro, de ficar a rua lotada de pessoas e tal. Era o Rick. No fim de semana, a juventude ia para lá, porque tinha sorvete, tinha... Sorvete, sorvete oral. O sorvete era ótimo. Mas era de frite. Tinha ótimo. Mas enfim, não tinha um lá, um sanduíche bacana, tinha crepe. Era um lugar revolucionário, por exemplo. Bom, e acontece, não é como, por exemplo, o McDonald's é, que é sucesso internacional, mas é pai de um filho só, que é um hambúrguer, não é? Não. O Rick não tinha uma diversidade de coisas. Bom, a conclusão geral é final. Um cara conhece uma menina na porta do Rick Leblon, leva essa menina para um motel na Barra da Tijuca, céu e mar, e aí sabe o que acontece? Não. Ela toma overdose de cocaína, tá? E vai para os jornais o quê? O crime do Rick. Puta lá. Para. Não, é foda. Não é brincadeira, não. É um negócio de... Será que isso não tinha alguém querendo te ferrar? Parece que tinha alguém querendo te ferrar. Mas aí que tá, quer dizer, eu tô contando essas coisas, eu sou um centro alegre, otimista, comecei com falar e aí vem as coisas, para você ver como é complicada a vida de dentro do que parece que é maravilhoso, né? A gente acha que é tudo bonito, a gente tá dançando, aquela música linda, mas ninguém sabe o que acontece, a responsabilidade que é, né? Eu, quando eu inaugurei o Bananá Café, eu entrei na seguinte trip. Fui muito. A gente, quando viaja, você vê um pessoal jovem de servindo, mulheres bonitas, gostosinhas e tudo alinhadinhas, com uma carinha boa, papapá, papapá. Eu falei assim, vou fazer a mesma coisa, o Bananá Café só vou pegar gente jovem, vou anunciar, estudantes, coloquei lá e tal. E que selecionamos um grupo bacaninha. E os rapazes também, simpáticos, que não eram só homens, não eram só moças, era um mix. Mas era com o Eno de todo lugar do mundo. Bom, daí tinha um rapaz, um grande figura que trabalhou comigo muitos anos, o Mar contou não lembro desse? Olhando, você vai lembrar. Mas enfim, e o Mar falou assim, olha, essa pô, não vai dar certo, não vai dar certo. Aqui no Rio de Janeiro, o garçom tem que ser cearense, tá? E tem que ser do ramo, porque esse negócio de colocar pessoal de fora, não vai dar certo. Bom, vamos tentar, vamos tentar. Daí eu pego, coloco essa coisa, começou, sei lá, no mês de setembro. E o negócio, um sucesso, todo mundo adorando aquela garçomzada e tal, garotada bacaninha e tal. E daí eu estou viajando e telefono, olha aí como é que está o Réveillon aí. Ô, Ricardo, é um problema que eu vou te contar. Você foi inventar esse negócio de garçom jovem, o cara, então é uma merda. O que é que houve, pô? Não, você não tem ideia. Estão cheirando o pacacento. Estão cheirando o pacacento. Eu fui entrar no vestiário para ver o lá. Pô, tinha um garoto com medo de uma menina. Pô, caralho. Caraca. Então você também tem essa tentativa de dar uma refrescada e tal. O negócio é complicado. Aparecem outros problemas, né? A gente acha que saiu de um problema, foi para outro problema. É, porque à noite... A verdade é o seguinte, bicho. De dia as pessoas são de um jeito e de noite as pessoas são de outro. Quando a pessoa começa a beber, passou da dose, dá um trabalho. Porque, pô, já vira... Mas você sabe uma coisa? Uma coisa que eu tenho orgulho é o seguinte. É, todo lugar que eu vou, tem um garçom que trabalhou comigo, um médico que trabalhou comigo, um... Ah, você... Porque além dos garçons que trabalharam, tem os filhos, tem não sei o quê. Então, é muita gente, né? Então, eu tenho essa... Eu trabalhei com grandes profissionais do Rio de Janeiro. E formou muitos, né? Grandes profissionais. E formou muitos. Não, eu... Sim. Vindo da tua casa. Eu tive a oportunidade de lapidar alguns, de tentar, enfim, dar orientações, etc, etc. Mas eu fico muito orgulhoso de vê-los bem colocados, de vê-los donos dos seus negócios, né? Tocando sua vida. Muito agradável isso. Essa sensação de ter passado por isso tudo e ter deixado um legado aí de bacana. Foi uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito. Muito gostoso. Bom, cara, você não deixou um legado pequeno, um legado enorme. O que você deixou, pelo amor de Deus? Ah, então tá bombando aqui, tá bombando. Tô perguntando aqui. Pergunta pro Ricardo Amaral o dia que o Renato Gaúcho ficou barrado de tênis. do Hipopó. Não, porque não, é muito fácil. Antigamente, hoje em dia é tênis, todo mundo entra de tênis. Mas ninguém entrava de tênis. Não entrava, né? Não, não. Era cafona andar de tênis. Era um lugar, só lugares bichos que você ia de tênis, né? É verdade. Então a gente me impus uma regra do Hipopó, não entra de tênis. Não entra de tênis. O Renato Gaúcho está de tênis, não entra. Eu adorava o Renato Gaúcho, adorava não. Eu tô dizendo porque eu não ouvi já há muito tempo. Quer dizer, não é, não é, não é, todo mundo que ia. Eu, em Paris, entrei pelo cano. No só Santos Litt, que era a bote que eu tinha em Paris, o clube que eu tinha em Paris, eu dei a mesma ordem. Ninguém entra no cano. Ninguém entra. Não era. Mas se vieram, não entra. Pô, mas se eu encarar, não entra. Não vai, não. Não é possível. Aí eu tô lá, um dia lá dentro e tal. Ah, temos um problema, um petit problema. Eu quero petit problema. Tô na porta, o Emerson Vittipaldi. Era toda a turma da Fórmula 1. E eles estão de snicker. Eu falei, ah, snicker. Porra, não pode. Entra. Entra. Agora pode. 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 Quem falou pra... Não, peraí. Mas é uma exceção. Ah, mas daí... Aí abriu uma, né? O Renato Gaúcho teve que comprar o sapato do garçom, bicho. Ele pegou... E o Nick Lauda tava descalço, bicho. O Nick Lauda ficou barrado lá em porta. Aí depois ele entrou descalço. Mas acontece descalço, podia. Não podia com o tempo. Exatamente. O Nick Lauda entrou descalço, bárbara. Ele falou que ele tava de tênis. Então vai entrar descalço. Depois vai entrar descalço. Você entrou descalço. O Renato Gaúcho arrumou o sapato com o garçom. Genial, hein, cara? E não podia entrar de boné. Era cheio de regra, bicho. Genial, né? Mas era um momento... Era isso, quer dizer... Era... A época, né? A alta sociedade, bicho. O Jorginho Guilher frequentava? O Jorginho Guilher chegou a frequentar o... Bastante, bastante. Bastante, né? Bastante. Mó plebói do bicho, né? A chamada alta sociedade e tal, o formato que ela era, ela se extinguia no correr dos anos, né? Não existe mais aquela chamada alta sociedade, não existe mais. Existe uma elite financeira, uma elite intelectual, uma elite e tal, mas a chamada sociedade, ela morreu... Ela morreu... E morreu junto com a Colômbia Social também. A Colômbia Social foi morrendo e era... É verdade. É porque tinha aquele glamour... A Colômbia Social era o diário oficial da sociedade. É verdade. Entendeu? Suam, aquelas coisas todas, eu adorava. Os dois coronistas que o... Embraim Suede. Que o Brasil teve foram o Embraim Suede. Bola, bola preta. Os dois não, é. Bola preta, bola branca, bola branca, bola preta, celebra-se. O Bané com o Milho, o Baciracido e o Toro foi o primeiro. Primeiro colunista, não é? Sei, sei. Começou em 41. O Ibrahim de começou já no finalzinho do começo dos anos 50 e depois nós tivemos o Zózio Barroso Amaral. O Zózio. Ele às vezes entrava na redação sem nenhuma notícia. Ele tinha uma equipe muito pequenininha. O Ibrahim tinha uma mini-redação que fazia. Aliás, o Silvio Barroso trabalhou com o Ibrahim Suede. Hélio Gasperi, o famoso jornalista, trabalhou com o Ibrahim. O nosso Ricardo Moixá trabalhou com o Ibrahim. Mas o Ibrahim... Ibrahim era... É outra história. O Zózio, ele tinha o carioquismo intrínseco, sabe? Ele tinha a cultura carioca correr nas veias dele. Ele, quando escrevia, escrevia com charme, escrevia com uma... Um salvo a fé que era muito especial. Arthur da Távola, Arthur da Távola. Lembra do Arthur da Távola? Mas não era colunista social. Arthur da Távola já era crítica. Era crítica de televisão. É, de televisão. O Zózio era suano, era suano. A coluna do Suan era... Não, eu vou... Era a de Hardeão. Não, não, não. A coluna do Suan... Era o quê? Desculpa, que eu estou tentando... O Ibrahim Suede era a coisa do Globo. Do Globo. O Ibrahim Suede brigou com o doutor Roberto Parinho. O Ibrahim Suede foi para o Diário de Notícias, que não existe mais. Chegando no Diário de Notícias, ele não tinha quem escrever. Ele perdeu a equipe que ele deixou aqui no Globo. Então, o Ibrahim, lá, ficou conhecendo um rapaz de literóis chamado Ricardo Moixá. O Ricardo Moixá começou a trabalhar com o Ibrahim. O doutor Roberto Parinho não queria deixar que aquele espaço de coluna social não fosse acionado. Então, ele criou o nome fictício de Carlos Suan e colocou para escrever o Carlos Suan Álvaro Americano e Zózimo Arrozão Aralba. Zózimo, é isso que eu estou falando, é isso que eu estou falando. A coluna do Suan era o Zózimo... Depois disso, o Zózimo sai e vai para o Jornal do Brasil. E aqui, a equipe aqui do Suan... O Moixá entra ali, não... A equipe aqui vai se renovando. O Ibrahim volta para o Globo, para o segundo caderno, e a coluna do Suan continua sendo tocada pelo Zelotini, pelo Carlos Leão. Uma opção de pessoas que passaram por ali. Até que o Ibrahim morre e o Globo convida o Moixá para subir o Suan, tirando o nome Suan e já colocando o nome Ricardo Moixá. Entendeu? Ah, é verdade. Tem um balé aí de idas e vindas. É, que eu sempre fui leitor do Globo, então sempre liga as colunas, mas é muita coluna. É muita confusão. É muita confusão. Ricardo, estou perguntando aqui qual foi a conta mais cara que deu no Hipopota. Se você olhou assim e falou assim, porra, a conta que explodiu assim. Você falou, porra, essa noite foi a noite que explodiu o bagulho. Quero ter um cliente assim que te dava... Você acabou comprando sua casa em Angra, em Nova York, e o seu Jaguar, a sua Mercedes. Porque sempre teve aquele cliente que é aquele cara que, porra, que... Porque as contas eram caras... Eu acho que a conta mais cara foi uma conta do embaixador, o doutor Walter Bruna Salles. Walter Bruna Salles? Walter Bruna Salles. Que era o dono do Unibanco. Unibanco, Itaú. Ele era parente do Nuno Salles? O Nuno Salles vinha a falecer agora por muito tempo, porque era muito meu amigo o Nuno Salles. Não, é o pai do Walter Salles, do cinema, do João Salles, do Bruno Salles. Era uma mesa importante de convidados, eu acho que internacionais, e que ele... Alguma secretária, alguém, a mulher dele naquele momento, ele dizia mulher, eu não sei quem, encomendou antes um menino, e tal, era uma mesa de... Era um grupo, umas 40 pessoas, era metade do restaurante. E foi uma conta, eu me lembro que... Astronômica, porque eram as bebidas, eram as mais caras, as melhores, e naquela época você não tinha ainda a liberação do importado, né? Era raro o tempo, era muito caro. Teachers. E quanto dia, quanto dia, quanto? Eu não me lembro agora, mas... A nota mais cara que eu vi na minha vida... Essa foi, eu me lembro que foi historicamente uma nota cara. E... Mas a nota mais cara que eu vi na minha vida... Foi do Cachog em Nova Alarque. Tá? O Cachog é esse árabe famoso, blá, 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 blá. E desse árabe, ele fez um grupo, um clube aí, que era Meloia Nova Alarque, e ele gastou numa noite, mais ou menos, 100 mil dólares. Porra. Não. 100 mil dólares hoje teria... 100 mil dólares. 100 mil dólares. 500 mil reais. Caraca. E vem cá, esses caras já estão envolvidos com a máfia, que eu sei que você tem problema com a máfia. O Ricardo Amaral? É, o Ricardo Amaral se envolveu com problemas com a máfia. O que é isso, bicho? Ah, me conta aí. Você está maluco, né, irmão? Você está maluco? Eu tive em Nova Alarque diversos embates com a máfia, né? Com a máfia? É. Porra, bicho. Cara, naquela época dos anos 80, eles dominavam Nova Alarque. E aconteceu uma coisa com a gente, Lennon Alarque, chata. Eu tinha um maître que tinha trabalhado no Regine, que eu tirei do Regine para trabalhar comigo no clube aí, o William. E esse William, ele tinha conhecido o Regine, os mafiosos que frequentavam lá. E ele os acolheu no Clube A, tá? Foi uma coisa muito complicada para mim. Mas daí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Eu percebi, reagi. Ele fingiu que estava tudo bem, mas ele não conseguiria fazer o que eu... Eu queria que ele não os acolhesse mais. Mas ele continuou os acolhendo. E o mandei ele embora, mas os caras acostumaram. E dessa leva de mafiosos, veio um cara chamado John Gotti. Que era o poderoso chefão. Sei. Da família Gambino, na época. Sei. Ele foi o último dos poderosos chefões. Você viu na Netflix uma série que tem? Vi, vi. É aquela galera ali, né? É aquela galera ali. É ele. É ele. É. Então, aconteceu o seguinte. Ele gostou do lugar. O lugar era muito legal. Ele gostou do lugar e passou a frequentar diariamente. Então, a presença dele ali fez com que em torno dele viessem os outros mafiosos. Que coisa linda. É engraçado. Que gente bacana. Que gente bacana. Que coisa maravilhosa. E aí você conseguiu tirar os caras de lá? Não. Que eu te pudeu. Que eles frequentavam o... Daí eu tinha um advogado muito enturmado. E eu fui me aconselhar com ele, né? Ele foi lá no clube algumas vezes. Ele viu e tal. Daí ele falou, olha, a única solução que eu tenho é que você contrata um cara chamado Bob Lee. Bob Lee, que o nome até deve ter dois milhões de Bob Lee nos Estados Unidos, mas Bob Lee, tá? Bob Lee era um... Como é que chama o... do cinema o... da pessoa que faz o papel da outra, quer dizer... Protagonista? Não, não, não. Seguração. Não, não, não. É o... É o... Dublé. 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 Esse cara, a profissão dela era dublé. E tinha uma empresa de segurança nessa altura, já mais velha, tinha uma empresa de segurança que não vai... Era grande, alto. Bom, esse camarada, ele prometeu fazer um trabalho de afastá-los de lá, de alguma maneira. Só que ao invés de ele fazer isso, ele virou relações públicas dos maçóis lá dentro. Coisa maravilhosa. Que elas compraram, né? Daí, doutor, você não tem ideia do que eu sofri. Tu não tinha medo de morrer, não, Bralho? Hein? Tu não tinha medo de morrer, não, bicho? Tinha. Porra, tá maluco. Mas a minha irresponsabilidade era tão grande... Porra, tá louco, Brilho. Que eu só... Eu fico admirado agora do que eu passei naquela época numa boa... Hoje eu não faria o que eu fiz naquela época. Porra, tá louco, bicho. Estão perguntando aqui, Lucas Lima. Tá perguntando aqui sobre a boate Circus no Leblon, a Bella Blue e a Wells Fargo, que tinha telefone na mesa. Também era tu? Não, foi a Conceição Araújo, desculpa. Não, a Conceição tá cometendo um daqueles erros. Era daqueles erros. Esses três lugares que ela falou eram do Chico Recarei. Ô, Conceição, esse era do Chico Recarei, o mesmo do Scala, entendeu? Esses não eram dele. E do Pizzeria Guanabara, não, o seu Recarei tá lá até hoje. De vez em quando eu vejo lá, cara. O Recarei tá morando na Espanha. Ah, ele tá? Tá. Porque eu encontrei outro dia ele sentadinho lá sozinho. Eu falei, eu fiquei pensando, cara. O Recarei era o rival dele. Era o rival. Ah, não chegou a ser rival, não. Era outra área e tal, mas ele trabalhava com... Com soul. Mas o Recarei foi um centro muito trabalhador, fez muita coisa. É um cara que eu gosto dele. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele, cara. O Recarei sempre me recebeu. Ah, um centro ótimo, um centro ótimo. Fazia aqueles carnavais lá no Scala. Ele teve algumas dificidades, porque aquela turma dele, que eram os galegos todos e tal, eu, pelo que foram as informações que eu tenho, eu não conheço bem a história, mas quer dizer, tinha muita coisa de nome dele e quando começaram a surgir problemas, eles estouraram todos na mão dele, entendeu? Na mão dele, verdade. Mas o Recarei é uma boa figura. O Privé, lembra do Privé? E o New York City, você não tinha nada a dizer que o New York City, né? Não. O New York City era um brasileiro naturalizado americano, que serviu ao exército americano. Era um coronel do exército americano. Era o cara que fez o New York City escoteca. Mas o New York City foi muito bom para mim, porque eu conheci no New York City o Ricardo Lamounier. Lamounier, pô, nosso escotecário. Eu acho que foi um dos grandes ex-brasileiros. Foi mesmo. Maravilhoso. E eu, inclusive, tinha o poder de levar o Ricardo Lamounier. Não só trabalhou comigo no Rio e São Paulo, mas eu levei ele para Nova York, levei ele para Paris. Por onde eu ia, eu levava o Lamounier. Que legal. Tem outro escotecário, o DJ brasileiro, que é o Jacaré. Jacaré. É, o velho Jacaré. Se eu lendo o Jacaré, você vai se lembrar que ele era a cara do Hipopótus. O Jacaré, ele era um DJ que trabalhava muito com a gente lá. Quer dizer, cara, disseram que o Pelé era o cara mais animado que era o Hipopótus, que ele dançava, 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 não se cansava, dançava. O Pelé não diria que era mais animado, mas o Pelé sempre foi um grande pegador, não é? O Pelé, porra, meu irmão. É o Pelé. A Xuxa teve aqui, sabe o que a Xuxa falou? A Xuxa ficou casada praticamente, namorada, seis anos. Falou, o Pelé, até tem um corte maravilhoso, ela fala assim, o Pelé chegava em casa com a camisa cheia de batom. Aí eu falava, aí as Xuxa falavam, aí eu falava, mas que isso, Dico, porque ela chamava de Dico. Amor, aqui eu sou o Dico, lá fora eu sou o Pelé. Então as pessoas me abraçam e me beijam. Aí ela falou, pô, você tá de sacanagem. Era verdade. E era o Pelé, cara. O Pelé foi um grande pegador. O Pelé, por acaso, eu, o Pelé por acaso, e eu convivi muito com o Pelé fora do Brasil também, ele, por acaso, o Pelé foi um grande frequentador do Hipopó de São Paulo, foi um grande frequentador do Hipopó do Rio de Janeiro, do Clube EI e do Sosso dos Wittes. Todas as casas, então ele foi um grande companheiro de noite meu. Eu tinto falta do Pelé, do ser humano Pelé, que era um sinto doce, agradável, simpático, maravilhoso. Já para vir do meu filho, do Serginho. Ah, é? É, porque ele namorava a Xuxa e, de vez em quando, ele dormia lá em casa. Pelé era da noite, né, meu irmão? Pelé era o atacante aqui entre nós. Um grande boênio. O atacante, um goleador, porra. Ele era, meu irmão, o Pelé era fácil. O Pelé era dos guerreiros, mas ele é mais bom, né, Ricardo? Figuraço, figuraço. Né, Ricardo? E qual desses frequentadores, qual que você achava, assim, que era o mais atirador mesmo? O cara que, quando chegava, barbarizava, que a mulher era por lá do cinto. Ah, não dá, não dá. Era muita artilharia para... Porra, Deus. Era muita artilharia para selecionar um guerreiro. Não, mas tinha os caras que, porra... O exército era bom. E a mulher mais linda? E a mulher mais linda que frequentava o hipopótamo, na tua opinião? Quem que era a mulher mais linda? Essa coisa assim, eu não sei falar essas coisas. Eram tantas mulheres maravilhosas. Até a Brigitte Bardot frequentou o hipopótamo? Não, a Brigitte Bardot não. Quando a Brigitte Bardot veio ao Brasil, não existia ainda o hipopótamo. Nem nenhuma dessas minhas caras. Mas você ficou amigo dela? Eu era muito amigo do Bob Zaguri, que era o namorado dela. Ah, tá. E por isso, então, eu tive com ela aqui e tudo mais. E teve um lance engraçado, que ela veio em 64, viu? E eu trabalhava nessa época da TV Excelsior. E o dono da televisão, que era um grande amigo meu, Olinho de cima, pediu para mim que eu cobrisse a chegada dela. Então, eu fui junto com o Fernando Labosa Lima e um outro, o Hélio Polito, que é um figuraço, que era o chefe de reportagem do Jornal de Vanguás da TV Excelsior. E nós nos mandamos para Recife e ficamos lá em Recife e o avião da Panela do Brasil parou em Recife para nós entrarmos, para cobrir a chegada dela aqui, entendeu? Olha a moral. Bom, enfim, mas ele era o dono da companhia aérea e eu era o dono da televisão. Então, ele tinha esse poder de... Pô, estava tudo de casa. Bom, conclusão geral, afinal, nós entramos, o Hélio Polito com a câmara de televisão, que era a portátil. Pô, a portátil era... Era um... Porra! E daí, nós cobrimos o voo até o Rio de Janeiro e a chegada aqui no Rio de Janeiro. E eu, durante algum tempo, eu fiquei fazendo diariamente o bulletin da Brigitte Bardot no Rio de Janeiro. Estou falando muito perto? Não, não, está bom, está bom. Então, está bom. Mas, enfim, então a Brigitte... E ela era linda mesmo, como parecia, pessoalmente, assim, era aquela... Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Essa é uma que só andava descalço. Ela adorava dar descalço. Verdade, né? Foi para a Búzio, ela foi para a Búzio, ela foi para a Búzio, ela foi para a Búzio. Ela, até hoje, é lembrada em Búzio. É, popularíssima. Uma grande musa da cidade. É, tem estátua. É, tem estátua. É, eternizada lá. É, realmente, aquela dali. Que época. E o Estúdio 54? O Estúdio 54, eu fui dono aqui no Rio de Janeiro. Você fez aqui no Rio de Janeiro? No New York City Center. Foi uma época que se brigava muito à noite e eu acabei fechando por causa de briga. Por causa de briga? Era lotado toda noite, mas tinha uma porradaria, que eu vou te contar, uma coisa desagradável. E aquilo fazia com que fosse quase impossível manobrar aquele negócio. E nós fechamos por causa disso. Caramba. Você frequentou de Nova York? Muito. É mesmo? Você foi lá? Como é que foi? O Clube A foi o sucessor do... diferente. O Estúdio 54 era uma discoteca. Discoteca, é. Não. O Clube A era um nightclub, com mesa, cadeira. Outra pegada. Mas vamos dizer, o Estúdio 54 foi um lugar emblemático. Emblemático. Foi pena ter durado tão pouco. Porque... Durou uns três anos, quatro. O que acontece é o seguinte, quer dizer, o dono de uma operação noturna, ele tem que tomar todos os cuidados do mundo em relação a tudo. Uma das coisas que ele deve tomar muito cuidado é que ele é uma droga. E lá, né? Não. E lá rolava uma droga e os proprietários estavam na parada... Usavam também, né? Uma demais e tal. Bom, enfim... Quer dizer, um sócio parece que não, né? Um era mais certinho e o outro era doidão. É. O outro era doidão. É verdade. Mas você não pode... Mesmo que você não use, você não pode consentir. Com certeza. Então, você tem que dar uma vigiada importante. E foi no momento que eles liberaram geral. Liberaram tudo, né? Daí foi que foi. Foram presos, inclusive... É sonegação também. Por sonegação. Sonegação. Por droga e sonegação. Droga e sonegação. É. Ô, Ricardo, estou me perguntando aqui o seguinte. Vai. Como é que o Ricardo Amaral, que viveu na noite, onde passaram mulheres lindas... Passaram mulheres lindas... Foi casado. ...no seu caminho e você manteve o seu casamento com a Gisele Amaral, que também era uma pessoa linda e maravilhosa. Mas como é que você conseguiu manter isso? Porque você ficava ali, aquela mulherada. Como é que é seu dono da noite e continuar casado? Porque essa molecada hoje em dia que tem boate não consegue manter o casamento. As pessoas ficam... Porra, é muita tentação, é muita loucura, é muita maluquice. Qual é que é o segredo para ter... Essa pergunta é uma pergunta que normalmente me fazem, né? É uma pergunta mais ou menos óbvia, então me fazem muito. Eu vou te responder... Te fazem muito essa pergunta? Fazem, porque é meio óbvia, né? Quer dizer, mas... Não, mas eu respondo com prazer. Eu não tenho a menor ideia. Como é que sobreviveu? Eu não tenho a menor ideia. Como é que você sobreviveu? Eu acho que talvez eu tenha sobrevivido por algumas razões. Uma dela é a seguinte, eu já casado com uma mulher maravilhosa. Maravilhosa. O que ela soube eu não sei, mas ela... Enfim. E outra coisa, quando perguntam a minha atividade, eu respondo, eu sou malabarista. Malabarista. Tu era levado. Então, se você pega o malabarismo e junta com uma mulher maravilhosa, é essa conjugação que fez eu viver esse tempo todo assim. Tu ficou quanto tempo casado, tu? 53. Foi toda a sua vida, quase ali na... Não, toda a minha vida. A Gisela, ela não foi minha mulher, foi a mulher da minha vida. Muito mais da sua vida, com certeza. E quero dizer para você o seguinte, eu perdi a Gisela há três anos e três meses, quatro meses, e quero dizer para você o seguinte, quer dizer, as saudades que eu tenho da Gisela, é uma saudade crescente. Não é que eu... Porque normalmente, se acontece alguma coisa de ruim, você vai, com o tempo, se... É, vai cicatrizando. Vai cicatrizando. Eu acho que é o contrário. Você cada dia vai sentindo mais. Como ela teve uma morte anunciada, porque ela ficou doente durante três anos, e quando veio a morte foi uma cacetada. É, mas eu confesso a vocês que hoje, hoje, eu sinto mais do que naquela cacetada, no momento da cacetada. É uma coisa crescente. Talvez também em função da idade que eu tenha, e de, como eu falei, ela foi a melhor da minha vida. Claro, e tantos anos juntos, não tem como você não sentir falta, cara. Porra, 53 anos. E ela, para quem conheceu a Gisela? Eu conheci a Gisela. Muito elegante, simpática. E ela era uma pessoa inteligentíssima, não é, bicho? Ela sabia lidar com o Ricardo, ela sabia lidar com todas as pessoas que estavam ao redor dela. Você sabe que tem uma história muito curiosa, Ricardo, eu acho que você vai se lembrar. Eu tenho um amigo chamado Ricardo Coelho Teixeira, que é filho da Maria Regina Coelho, que era muito amigo da Danusa Leão, que o Bruno considera até irmão dele, por terem convivido tantas vezes juntos. E o Ricardo, ele era G.O. em Itaparica, no Clube Médio. E a Gisela sofreu um acidente lá. É verdade. E ele foi a primeira pessoa a socorrer, ela pegou. Ah, pegou. E disse que ela ficou desacordada durante um dia inteiro. Não, ela entrou em coma. Entrou em coma e estava em Itaparica e você, o pessoal, teve que ligar para o João Magalhães. Ligaram para o então governador Antônio Carlos Magalhães. Antônio Magalhães. Ela não podia se transportar de helicóptero, porque... Então ela teve que se transportar através de uma chata, de uma vacação que não tivesse muita turbulência. E eu peguei um jatinho e fui para lá. E quando eu chego no hospital, ela está chegando junto. Quer dizer, ela chegando em Itaparica e eu chegando no Rio. Porque foi um acidente, ela caiu do cavalo, foi isso? Seguia naquela época no Clube Médio, um passeio de cavalo à noite. Foi isso aí. Exatamente. Foi à noite. E quando ela estava andando a cavalo, um bicho qualquer, um sapo, sabe o quê? Passou na frente, o cavalo foi e ela foi. E o Caquinho, o Caquinho, o Caquinho era a GO do Clube Médio, foi a pessoa que a socorreu, logo aconteceu, o Caquinho. Ele falou, puxa, eu nunca mais esqueci. Ela ficou em coma, não acordava e foi... Foi um negócio terrível. Foi uma coisa muito... Foi em 1982. E como é que você conheceu ela, Ricardo? Como é que você conheceu ela? Naquela minha, que eu contei aqui, que eu morei na casa do Samuel Vaino, no Rio de Janeiro, e depois eu fui morar até, ele foi preso, preso não, ele se refugiu na Embaixada do Chile, que ele foi caçado pela Revolução. Então, quando o Samuel foi para a Embaixada do Chile, a casa dele foi desfeita e tal, e eu fui morar no Copacabana. E daí eu fui a uma festa na casa de uma amiga, e conheci uma moça, que eu perguntei quem é aquela moça ali. Daí me disseram, aquela moça ali chama Gisela Amaral. Falei, Amaral, 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 Amaral. E tal, eu gostei muito dela, achei uma mulher interessante. A comunidade já é Gisela Amaral, Amaral vem dela? A Gisela, o nome dela era Gisela Amaral do Amaral. Tá brincando. O meu filho, Bernardo, chama-se Bernardo Amaral do Amaral. Você também é Amaral? Eu sou Amaral, ele é Amaral, eu sou Amaral do Amaral. E ela é Amaral. Prazer, Ricardo Amaral. Peraí, peraí, peraí. Alô, o pai da Gisela chamada, o pai da Gisela chamada, Alfredo Amaral. Então, porra. A Gisela nasceu chamada Gisela Amaral. Então, porra. E ela casou com Ricardo Amaral. Porra. Vigou Gisela Amaral do Amaral. Porra. Porra, porra, mas é muita coincidência, porra. Imagina, porra. Quem é que é a Gisela Amaral? Porra, eu também sou Amaral. Aí casaram. Gisela Amaral, Amaral. Aí nasceu Gisela Amaral, Amaral do Amaral. Porra, que coincidência, hein, bicho. É verdade. Não pode fugir do sobrenome. Amaral, Amaral, Amaral. Mas você sabe que eu tenho o destino de Amaral. Porra, bicho. O destino final era ela, mas eu tive, por acaso, quatro Amaral da Amaral. Mentira. O que é isso, Ricardo? Pô, quatro Amaral da Amaral. É engraçado, é uma coisa curiosa. Isso é coisa do outro mundo, bicho. Vocês devem ser da mesma família desde muito tempo atrás aí mesmo. Só que o Amaral dela não tinha nada a ver com o meu Amaral. O meu Amaral era de São Paulo, o meu avô era português e já boteca mal. E ela não, era o Amaral do Rio de Janeiro. Aliás, eu quero dizer que o grande companheiro de noite que eu tive era o pai dela. É, lembro. É, se você visse, você não deve se lembrar agora, porque no meio de tanta coisa. Mas o pai dela, ele estava sempre comigo no hipopótese, ele ficou viúvo. E daí, então, ele saia à noite, tomava um esquizinho legal. E era um companheiro, um amigo legal, uma pessoa muito bacana. E tu achava que ele era só amigo, né? Já deve ter botado ele pra se tomar conta dele. Ele falou, pai, vai lá, fica na noite, finge que bebe e depois me fala tudo, tá, pai? Porra, porque ela pode... É verdade, mulher, é verdade. De repente... E vê que ela era muito ciumenta, Ricardo, contigo, assim, ela tinha esse ciumento... Ela dizia que não era, mas era. Ela falava que não era, mas era. Porque devia ser difícil mesmo lidar com isso. Ela morre. Agora, ela nunca... Ela já era ruim de mira. Era. Muito ruim. Ela não... Ela nunca acertou uma... Não, e às vezes... Não, e às vezes... Não, e às vezes... Essas coisas são engraçadas. A pessoa vê esse ciumento com uma pessoa que não tem nada a ver. Fala, pô, você tá ali, não sei o que, não sei o que, não tem nada a ver. É. Tem nada a ver com aquela pessoa. Às vezes não tá vendo que é a outra. É verdade. É verdade. Às vezes você nem viu a pessoa que ela tá falando, né? E vê, Caio, aí você fez dois filhos com ela, que é o Rick e o Bernardo. O Bernardo, que hoje tá... O Bernardo tá... O Bernardo é sócio do nosso querido... A Ciori. Alexandre Aciori. No Qualistate. Qualistate, que bom. Voltou pra você, né? Voltando a tua família. É, não. O Bernardo é um... O Bernardo, ele trabalhou comigo no antigo Metropólico o tempo todo. E pegou gosto por aquilo. E quando eu vendi pro Grupo Espanhol, da Companhia Internacional de Entretenimento... A Ciori, a Ciori, eu lembro. Eu vendi pra Ciori. Dos musicais, fazia os musicais de Rádio em São Paulo. Exatamente, essa. Uma empresa mexicana, bacana. E quando eu vendi pra eles, eu senti que o Bernardo sentiu essa parada. E daí ele fez uma produtora, ele produzia muitos shows internacionais de toda a ordem aí que vieram ao Brasil. e de Phil Colley e tudo. Maracanã, lá lá lá. Bom, e todos os shows do Roberto Carlos aqui do Rio de Janeiro também ele fazia produção. E agora, então, ele volta... Bom, e ele foi diretor do... Hoje tem... Genéss, não? Ah, Genéss Arena. Genéss Arena. Ele foi... Que não era com esse nome, era HSBC. Ele me contratou uma vez no Vivo, lá no Vivo. Ele foi diretor do Vivo. Então, eu fiz um showzão, meu irmão, lotado. Ele lotou o bagulho lá, bicho. Eu fiz um showzão lá no meu stand-up comedy e o Bernardo me contratou. Falou, mas nós vamos encher isso aí, bicho. E encher, eu divulgou lá na rádio, na rádio... Na rádio... Rádio aqui, na... JB? Na Mix, na... Na Mix. Na Mix. Paradiso, Mix. É Paradiso. Paradiso. É, tá no sangue dele o showbiz. Ele faz isso com muito... Com muito... Com muita vontade, com muito amor. Ele gosta desse negócio. Ele nasceu entranhado nisso, né? Agora tu tá me contando uma coisa engraçada, Rabelo. O quê? Porque o Ricardo, pô, é o cara da noite. O filho dele, o Bernardo, tá indo nesse mesmo caminho, já tá, né? E o pessoal, por exemplo, vai fazer o show do Roberto Carlos. Até o Roberto Carlos adiou, porque teve a Covid e tal, e deve agora voltar e tal. E o pessoal fica ligando pra ele pra pedir convite. Aí como é que é a história, Ricardo? O Bernardo sempre teve horror a dar convite. Eu adoro dar convite. Eu me sinto bem, tá? Sempre foi assim, né? Você gosta de convidar? Eu gosto, quer dizer, é uma coisa que eu... Então... No antigo Hipopó, no Metropolita, eu tinha um conflito com o meu filho, que eu mandava dar convite. Pô, por favor, não, 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 não. Bom, e agora? Eu não sou mais dono. Ele é dono. Então, sabe o que eu faço? As pessoas pedem convite pra mim e eu ligo pro Acioli. Não liga pro filho. E o Acioli adora dar convite. O Acioli adora dar convite. Caraca, que maravilha. Então o Amin trabalhou pra você lá quando... Trabalhou. O Amin, lembra que a gente falou que o Amin trabalhou anos no Metropolita. Ele esteve aqui fazendo entrevista com a gente. Ele é uma figura divertida. Muito. Estava aqui. Alegre. Alegre, eu quero dizer o seguinte, quer dizer, eu acompanho muito a carreira do nosso querido Sérgio Malandro e em determinados momentos falei, bom, e agora? E agora? Mas uma coisa que eu acho que o sucesso do Sérgio Malandro está numa constante reinvenção. Ele está constantemente se construindo. Mas o grande sucesso, eu acho que vem de uma coisa, além do talento, da alegria. O Sérgio Malandro significa alegria. Alegria, o sinônimo de alegria. É o sinônimo de alegria. Com certeza. E eu acho que não existe na vida nada mais importante que sorrir. Verdade. Porque o sorriso vem atrás de uma série de coisas boas. Quando você sorria é porque você está bem. Então, essa coisa do Sérgio Malandro é muito... E depois é o seguinte, quer dizer, o Sérgio Malandro não é cópia de ninguém. Não. Ele é o Sérgio Malandro. É original realmente, com certeza. Tem uma marca registrada. Original. O mundo não está preparado. Então, eu acho que o Sérgio Malandro é um personagem muito, muito, muito carioca no sentido vivo da expressão. Mas é um mercenário da alegria. É um carregador de alegria. É verdade. É um soldado da alegria. É um soldado da alegria. É um soldado da alegria. Bonito você falar isso, cara. Porra, ouviu uma coisa dessa... Ele me deixa até emocionado. É bonito isso. É, porque o Ricardo é... A gente tem o Ricardo como o cara que... Vamos lá. Já que você falou da alegria. Você, Ricardo, nos deu muitas alegrias com as suas casas. A verdade é essa. Com tudo que você trouxe para o Rio de Janeiro... Porque o Rio de Janeiro, aliás, precisa de, novamente, um outro Ricardo Amaral aqui no Rio de Janeiro. Até o Ascioli está fazendo um trabalho bem bacana, porque está sempre, né? Morro da Urca, aqui, é lá e tal. Mas não existe que nem o Ricardo Amaral. Não. O Ricardo Amaral, eu passei a minha... Eu posso falar que eu passei a minha adolescência. Nós estamos falando aqui dos lugares que eu fui. Os lugares que eu frequentava, porque eu tive as maiores alegrias na minha vida, foi das casas de outubro do Ricardo Amaral. Então, vamos começar lá pelo tobogã, que, porra, que eu me divertia na lagoa. Porra, vamos para o Papagaio. Porra, meu irmão, eu vivi momentos do Papagaio, na época do Dancing Day, cara. Pô, na época da Glorinha Pires, com o Lauro Corona. Você não está entendendo o que é a época das frenéticas. Pô, você não está entendendo o que você deu de presente para todos nós que vivemos nessa época, você é um cara que veio de Deus para nos dar uma alegria. Porque as suas casas é que... Ali que a gente conhecia as nossas namoradas, ali que a gente levava os amigos. Papagaio. O hipopótamo, então, nem se fala, bicho. Porque o hipopótamo eu peguei quando eu não era artista, que eu entrava, porra, aquela dificuldade para entrar. E depois que eu virei artista, aí eu tinha a moleza do hipopótamo. Então, eu vi o que eu curti no hipopótamo, cara, o que eu curti no hipopótamo. Você vê, a Mary, pô, eu levava a Mary no hipopótamo, a mãe do Sérgio Tadeu, a Mary que está aqui. Claro. Pô, eu levava a Mary no hipopótamo. Tiveram várias histórias de hipopótamo, cara. Então, eram coisas assim que os amigos que a gente fazia no hipopótamo, o que a gente viu acontecer no hipopótamo, os casais que a gente viu ali no hipopótamo... Sousirem, né? Então, você, Ricardo, você falou de alegria, mas você foi um cara, bicho, que os cariocas têm que todo mundo abaixar a cabeça para você e aplaudir, bicho. Porque o que a gente viveu através das suas coisas, das suas invenções, das suas casas noturnas, aquela pizzaria Gato Pardo, os momentos que eu vivi na Gato Pardo... Pô, o Gato Pardo eu fiz também várias vezes, carnaval, aqueles carnavales... Ah, eu escuto isso com muita alegria e emoção, porque eu acho que nessa altura do campeonato, a coisa mais gratificante que você pode ter é o negócio de reconhecimento. O reconhecimento fica, né? Certo. Enfim, e eu fiz tudo isso com muita alegria. Quer dizer, aí tem o lado da... Quer dizer, esse é o meu impulso. Parecia uma coisa até estranha, uma missão de fazer as pessoas se divertirem. O que é isso? O que é isso? Às vezes eu me perguntava, mas que porra era mais... Enfim, mas parecia uma missão. Mas eu queria, então, contar para vocês o que eu estou fazendo agora. Por favor. E a gente quer saber. Eu estou trabalhando duas coisas. Eu estou trabalhando duas coisas. Uma coisa é um lote... Muito mais que um loteamento. É um empreendimento que eu estou fazendo, que eu estou tentando aprovar há 22 anos, mas agora finalmente está sendo aprovado. Oxi. 22 anos? 22 anos. Problemas ambientais e tal, mas enfim. As coisas superadas, ganhamos justiça de diversas causas e tal. E estamos agora no finalmente. O empreendimento chama-se Costa do Peró. É entre Cabo Frio e Búzios. Cabo Frio e Búzios. Costa do Peró. Sim. São 4 milhões e meio de metros quadrados. Uau. Ele é um pouco maior que o bairro de Copacabana. Que isso? Que isso, isso. Ele tem 4 quilômetros de praia. 4? 4. É muito, muito grande e muito bonita. A praia é uma praia gostosa. De areia. De areia, de ondas possíveis de... Sabe? Legal. Bacana. E eu estou levando para lá a ideia de... Vai ter piscina de ondas. Vai ter... Com sorte. Vai ter hotéis diferentes. Vai ter um clube médio. Vai ser um... É uma cidade, então. Não. É uma mini cidade. É uma mini cidade. Uma coisa assim... Fora do sentido... Quem está hoje realizando o empreendimento é a Gafisa. Mas eu fui o criador, fui o... Enfim. Criandizador. E agora, graças a Deus, eu estou conseguindo realizar esse sonho. Caralho, Gabi. Bom. Por outro lado, o que eu estou fazendo assim de mais imediato, né? Eu edito um livro chamado Rio Book. Esse livro está em quartos de hotel. Esse livro está no gabinete do prefeito, no gabinete do governador, enfim. Nos lugares. Nos grandes gabinetes do escritório. E ele representa o Rio de Janeiro. Em todos os congressos, em todos os eventos em que o Rio de Janeiro se faz representar. Quer dizer, é um livrão que eu vou mandar para vocês. Ai, que legal. É um livrão grandão, bonito. Bonito. É sobre o que fazer no Rio? Como é que é o que é o Rio? Ele é dividido em sessões de gracionomia, de moda, dos cartões postais. Ele é o Rio de Janeiro dos sonhos. É o Rio de Janeiro dos sonhos. Então, em função disso, eu estou fazendo agora um portal que vai ser lançado proximamente. E eu quero, depois de conversar com vocês, eu quero colocar este programa também no portal. Pô, demorou, bicho. É o portal... Enfim, esse portal tem a finalidade. Esse portal tem as seguintes coisas dentro dele. Um, fomentar que as coisas sejam do Rio de Janeiro. Fomento. Eu não vou realizar o novo hipopótamos, mas eu vou fomentar que alguém faça o novo hipopótamos. Eu vou criar... Esse meu singular eu não gosto, porque eu estou fazendo isso com uma equipe bacana para burro e tudo mais. Nós vamos fomentar para que as coisas aconteçam no Rio de Janeiro, criando linhas de crédito, criando, enfim, possibilitando que as pessoas criem e façam em cima de uma programação que foi basicamente imaginada por mim e desenvolvida por um time. Número um. Número dois. Nós vamos colocar para funcionar o famoso calendário Rio de Janeiro a Janeiro. sem ele estar vinculado diretamente a nenhum governo. Nem municipal, nem estadual, nem federal. Nós vamos trabalhar com os governos que aí estiverem. Ou seja, por que nós não queremos fazer um calendário que amanhã entra um novo... Ah, isso é do outro governo. Não. Isso tem que ser uma coisa perene, uma coisa para a cidade, não é uma coisa para... E nós vamos, enfim, informar, nós vamos trazer esse livro de uma maneira mais dinâmica aqui para o portal. Vamos ter uma Stream TV e vamos ter um guia. Puta, eu fiz um guia Boni Amaral, não é nada não, foi o melhor guia feito do Rio de Janeiro até hoje. O nome é Boni Amaral, eu e o Boni. Tá, porra. Não é... Puta guia, bacana pra boa. Boni Amaral. Então, nós vamos ter isso aqui. E aqui embaixo, nós vamos ter o Marketplace. Porra. Nós trouxeram para dentro uma empresa de Marketplace de ponta, que é a melhor do Brasil e é uma das melhores do mundo. Nasceu no Rio de Janeiro, hoje está no mundo todo. Já nós vê Tex, uma tremenda empresa, que tem as ferramentas de Marketplace. Sim. Ela está junto com a gente, quer dizer... Enfim, nós estamos... Vai ser uma revolução de venda e de informação do Rio de Janeiro. E nós vamos criar, basicamente, também muitas experiências. Então, por exemplo, você quer vir para o Rio de Janeiro para fazer uma experiência de aventura. Asa voadora, passeio de bike, blá, 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 blá. Nós vamos te oferecer hotéis de preços diferentes, blá, 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 para você curtir. Sempre colado a financiamentos. Você tem uma vida familiar que fica muito alta e tal. Enfim, tudo muito, muito, muito... Ah, entendi. A família, se quiser, pode financiar a compra para a via... Exatamente. Nós vamos moda, moda, estilo de vida, beleza. Enfim, nós vamos atuar aí na venda do Rio, da economia criativa do Rio de Janeiro. Então, esse é o projeto de vida que eu vou levar e vou deixar. Não, Ricardo, você sabe que eu estou super feliz aqui de estar ouvindo o Ricardo Amaral falando isso. Porque você vê... O cara que já fez tanto, né, pelo Rio de Janeiro. Não, não, você vê o Ricardo Amaral não é mais nenhum garoto que nem ele começou, enfim, blá, blá, blá. E esse seu entusiasmo, cara... De garoto. Isso aí é uma coisa maravilhosa, bicho. Você não pode nunca perder isso. Você tem que alimentar isso dentro de você. Você fala isso com tanta emoção, com tanta vontade. É verdade. Isso aí serve de exemplo para quem está nos ouvindo. É verdade. A pessoa que sonha... O homem não morre quando ele deixa de desistir, ele só morre quando ele deixa de sonhar. Você é um cara que, porra, você passa isso para a gente. Isso serve de exemplo para... Às vezes você está aí na sua casa, está nos ouvindo, está meio desanimado. Ah, será que eu ainda dou para fazer alguma coisa? Será que eu ainda devo fazer isso? Está aqui, ó. Porra, um cara, meu irmão. Pois é, que já fez tanto, né? Você está falando de uma coisa que vai acontecer ali na Praia do Peró, com o Ibusos. Deve ser um empreendimento, uma coisa gigantesca, uma coisa... É, um empreendimento, inclusive, que... Isso é para sempre. Pela idade que eu tenho, sendo realista, eu vou pegar o início dele, não vou pegar o final, não. Entendeu? Mas, porra, você está fazendo uma coisa que, porra, bicho... Que ficaria, ficará eterna, né? Não, eu acho isso extraordinário. Porque quando você faz uma coisa só, entendeu? Estou falando a coisa que você tem que sonhar, você tem que ir para cima, cara. Você vê como é que é? É um exemplo, bicho. É isso. Às vezes as pessoas estão acomodadas. Tu podia estar acomodado, né? Falar, pô, meu irmão... Entendeu? Já fiz tudo. Já pô... Teve os filhos, bá, bá, bá. Construi tanta coisa. Eu acho isso maravilhoso, cara. Você é um exemplo, bicho. Um exemplo de empreendedorismo aí, ó. Você que quer pegar esse caminho aí. Então, você dá um exemplo e as pessoas falam, meu irmão, tem que me mexer. Muita gente está acomodada, bicho. Muita gente está parada, sacou? Esperando... Vai para a guerra, bicho. Vai para a luta. Verdade. Mas, às vezes, gente que faz tanta coisa sempre tem tempo para fazer mais uma. E quem não faz nada, às vezes, não tem tempo para nada. Já percebeu isso? A pessoa que não faz nada, não tem tempo para nada. Mas eu acho muito importante, quer dizer, você se movimentar até o último dia da sua vida. Porque é fundamental, quer dizer, você se alimentar com realizações. É claro que os talentos são para isso, para aquilo, mas tem sempre alguma coisa que o cara pode fazer legal, né? Ou com mais grandiosidade ou com menos grandiosidade. Mas ele tem que sempre pesquisar o que está mais próximo, o que ele pode pegar e fazer. Eu acho que hoje nós temos, no Rio de Janeiro, no Brasil, nós temos hoje muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Eu não quero entrar em política, porque acho que não é o que eu gostaria de... Mas eu acho que não importa que governo virá, não importa. Não vamos começar a nos vitimizar, está entendendo? Em função de... Eu acho o seguinte, a luta, a luta tem como fazer. Tem como fazer. Tem como fazer. E outra coisa, essa coisa desse estímulo, desse fomento que eu pretendo fazer através desse portal, utilizando mecanismos que existem, da FEComércio, da CNC, da CNI, do SEBRAE, dos próprios secretarias municipais de governo, das secretarias de Estado. Quer ver uma coisa que eu não vou fazer, que eu estou plantando para fazer legal? e nós vamos trazer para o ano que vem no Brasil um prêmio internacional. Chama-se The Best Restaurants of the World. Isso é feito por uma revista chamada Restaurant Magazine de Londres. Ela faz a nominação dos 50 restaurantes mais importantes do mundo. E os chefes participam desse negócio. Todos os chefes. Então nós vamos fazer aqui, transformar o Rio de Janeiro durante um mês na capital mundial da gastronomia. Que incrível, cara. Negócio bacana, gostoso. Sensacional. O Rio de Janeiro merece isso, bicho. A gente é carioca. O Rio de Janeiro merece isso. Ah, uma coisa que a gente vai fazer também simpática é o seguinte. A Gisele Bündchen, ela foi revelada num concurso que o Casa Blanca fazia através da agência dele, Elite, que era um concurso de escolher novas caras, novas faces, novos salenses como modelo tal. Vamos reviver agora esse concurso. Trazendo para o Rio de Janeiro, moças do Brasil todo, com júri internacional e tudo mais tal. E a contratada, vai ser contratada por grandes empresas e... Enfim. Para model, né? Para modelo... Modelo, modelo... Enfim. Tem tanta coisa que as pessoas podem se engajar. Muita coisa. E eu tenho certeza do seguinte, no Rio de Janeiro, essa indústria da alegria, essa indústria é a indústria que é o caminho de salvação do Rio de Janeiro. O petróleo acaba, o entretenimento, as possibilidades turísticas do Rio de Janeiro não acabam. Acaba nunca. Tem países que têm os seus orçamentos baseados em turismo. Exemplo, a Espanha, a primeira economia da Espanha hoje é turismo. É mesmo. Da Grécia é turismo. É turismo, é. Enfim, tem diversos países que... Mesmo a economia americana... Os Estados Unidos fazem um movimento extremamente bem feito e forte para preservar o americano nos Estados Unidos. mostrando que ele tem tudo ali. Para quê que... Para quê que vai sair, cara? Para quê que vai para o Brasil? Porra, tem o Caribe aqui. Não é deles, mas é deles. Mas, enfim. Então, esse mecanismo... Então, nós temos que olhar para o Rio de Janeiro como essa vocação que existe. O Brasil podia viver de turismo. Tem que viver. Não exclusivamente. Não sei, mas assim... Mas tem que viver. Seria uma... Tem que ser... A economia do turismo tem que ser uma das principais economias do Brasil. O Brasil tem alguns defeitos de fabricação que tem, por exemplo... É muito longe dos centros... As coisas, é. Exportadores de turismo, vamos assim de falar. É, é. Dos emissores de turismo. É muito longe. É um defeito de fabricação. Mas tem um detalhe. O brasileiro derrama no exterior, com o perdão dos espectadores, um culhão de dinheiro. Mas não é pouco dinheiro. Eu sei muito. O brasileiro derrama no exterior um culhão de dinheiro. É, muito. Então, vamos fazer esse trabalho no seguinte. Esse trabalho de convencimento, entendeu? Que é por aqui que deve ficar mais. Não quero dizer que não vá para o exterior. Claro que vai, mas nós temos muito a oferecer internamente. Com certeza. Esse aumento do dólar já ajudou muito a... Aumento do dólar. O turismo interno. Muito. Aumentou muito. O Rio de Janeiro mesmo estava lotado aí no carnaval, nas coisas assim. Mesmo aquele carnaval que não teve foi carnaval. Ah. Teve dois carnaval. Tiveram dois carnavais. É, um que não foi e outro que foi, mas que não foi. Mas os dois estavam lotados aí. Eu acho, inclusive, que esse carnaval fora de época contém outros países, outras cidades do Nordeste e tudo mais. Eu acho que nós temos que também inventar aqui. É tão fácil, quer dizer, tão... Com outro formato. Não precisa ser igual ao carnaval. Com outro formato. Mas enfim. Mas tem que... As pessoas estão falando. O Rio tem que ter pessoas como você, sacou? Que ama o Rio de Janeiro, sacou? Que fez muito pelo Rio de Janeiro. Porque você pode falar. Sabe como é que é? É verdade. Sabe como você pode falar? Porque só prometer, 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 prometer é uma coisa. Agora, quem fez, pode falar. Exatamente. O Ricardo Amaral pode falar. Porque, pô, é o cara que sempre pensou no Rio de Janeiro. Tem que ter mais. As pessoas têm que amar realmente o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, bicho... Pô, eu sou o cara da gema. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. As pessoas, quando vêm aqui, que nunca conheceram o Rio de Janeiro... É, elas ficam impressionadas. A pessoa fica mal malhada, bicho. A pessoa diz, meu irmão... Só que, ó... Essa coisa da segurança. Bicho. Tem que dar um jeito, cara. Tem que dar um jeito. Irmão, isso aqui tá complicado, braço. Direito de ir e vir tá meio complicado aqui. Porque... Você sai da sua casa e você começa a rezar, bicho. É, exatamente. Tu para, se você não tiver um blindado, um carro blindado, você começa a rezar, bro, olha. Você começa a rezar. Você começa, meu irmão... Aí vem um cara com uma placa pedindo dinheiro. Você não sabe se esse cara vai... Porra, você não sabe se você dá umas bolas pro casa, se dá uma ajuda, se você fica com medo. Você começa a rezar. Então, o Rio de Janeiro... As pessoas têm que amar o Rio de Janeiro e investir pesado na segurança... E ocupar a cidade. Ocupar a cidade. A única maneira de combater. É a ocupação da cidade. É claro que nós temos que cobrar muito mais segurando. Nós temos que cobrar uma série de coisas. Mas você até tá... Pra ter moral de cobrar, tem que... Olha aqui. Tem um evento aqui, o Rock Hill. Rock Hill. Eu queria que você fosse pra rua o... Sei lá, o Exército. Não sei lá. Enfim. Você tem que cobrar. É, isso aí, bicho. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Pô, tem que dar segurança pra gente, pra gente. É mesmo? Você tem a coisa linda. Meu irmão, ó, e vamos comemorar, já que estamos falando aqui de eventos, de coisas maravilhosas. Aquela império. Aquela império, Ricardo Amaral. Aquela império que faz com que as casas fiquem mais bonitas. Que fique tudo muito mais alegre. Porque, ô Rabelo, quando tem império em qualquer lugar, o encontro fica mais gostoso. Fica gostoso. O encontro fica mais alegre. Fica mais alegre. Você começa a achar tudo mais bonito, porque tá aqui no QR Code, aqui em cima, na minha cabeça. Fica mais amarelinho. Mais amarelinho. Aquela gold é uma delícia, Ricardo. Você gosta de cerveja, Ricardo? Eu gosto, gosto muito. Gosto de cerveja. Essa império é muito gostosa. Eu adoro essa gold. E ela tem uma tampinha também simpática, né? Que ela abre diferente, né? Vai que vai, legal. E essa é puro mal, gente. Puro mal, gente. Essa tem esse negócio. Porque tem uma cerveja aí, que a pessoa fala... Aí a pessoa começa a pesquisar. Tanto que esse QR Code aqui, você pode entrar no QR Code aqui, você vai assistir pelo web... Ah, a lei da pureza da cerveja. A lei da pureza da cerveja. Uma websérie de como é feita a cerveja. Você aprende como é que é feita, como é que é a cerveja. Chegou o barato, meu irmão. Pô, isso aqui é coisa feita, meu irmão. É, é império. Eu vou mandar uma caixa de império para o Rick, filho dele. Cervejeiro, cervejeiro. Que é meu brother, cervejeiro. Você quer cervejeiro, ele adora, ele adora. Agora pode mandar para o pai também, que ele é aceito. Ô, Silas, Ricardo Amaral merece uma caixa de império. Porque esse cara fez pelo Rio de Janeiro, meu irmão. É pela gente, isso aí. É a magia da nossa vida, nossa. Essa é a verdade. Esse cara... Você trouxe magia para o Rio de Janeiro, para o mundo, para vários lugares. Família Império. Aqui, ó. Eu quero presentear... Eu vou abrir uma império aqui, que eu vou tomar agora, meu irmão. Que foi o cara... Esse cara foi um cara ímpar. Esse cara fez pelo Rio de Janeiro o que nunca ninguém fez. Levou alegria para todos os cariocos com as suas casas noturnas. Então, eu vivi a minha adolescência, a minha juventude e tudo aqui na casa do Ricardo Amaral. Então, eu quero proporcionar à família Império uma caixa de império para o Ricardo Amaral e para o seu filho, Rick, e para o seu filho, o Bernard, que tem lá... Hoje, o Bernard está lá no Stacey... Como é que é o nome? É o Stacey... Não, não, não. É QualiStage. QualiStage. Eu nunca sei falar isso, bicho. Quali de quality e Stage de palco. QualiStage. 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 O Ascioli, porra. O Ascioli me chamou para ir lá no Roberto Carlos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, bicho. Tu pode beber uma garrafa? Pode beber, pô. Como você quiser. Eu gosto dessa garrafinha aqui. Cara, essa garrafinha é uma delícia. Eu gosto muito da Gold. Eu acho que eles foram ver se você tem a Gold para mim aí. Fala, Sérgio. Tomar uma cerveja aqui com o Ricardo Amaral. Me diz uma coisa. Se você tivesse que celebrar hoje, agora, nesse momento, tomando essa cerveja, o que você iria celebrar hoje? Estar vivo. Boa. Só de estar vivo, a gente já tem que começar a celebrar, né, bicho? Eu adoro viver. Porque está complicado. Eu dando uma entrevista anteontem para uma repórter simpática aqui, de uma revista do João Dória de São Paulo, ela me perguntou se eu tinha medo de morrer. A minha resposta foi, eu me cago de medo de morrer. E daí ela perguntou para mim, eu não respondi o cargo não, porque ia chocar a moça. Então, é, mas aqui fica mais íntima. Claro. Mas enfim. Mas daí ela perguntou para mim, mas por quê? E tal. Eu falei, por duas razões. Claras, 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 claras. Primeiro que adoro viver. Então, tem a ver com a resposta que eu dei para você. É. Está aqui, viu? Que é uma grande celebração. E a segunda, que é o enredo que me contaram da morte até agora, não me convenceu. Não te convenceu de que é maneiro, né? De que é bom. Não, como é que é esse negócio? Como é que é lá? Como é que sabe? Como é que faz? Você não tem religião? Eu sou católico. Católico. Nasci família católica, nasci primeiro cunhão, estudei um pouco o colégio católico, um pouquinho o colégio padre, enfim, eu fui, fui que fui. Mas acontece o seguinte, eu tenho aquele questionamento que todo mundo tem, né? É. Na verdade, na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe essa porra como é que é. Você, você... Eu, por exemplo... Você estava falando o quê? Desculpa, é porque estava barulhinho, estava pedindo um pouquinho... Você falou o quê que você tem medo? Porque a morte, o quê que você falou? Eu não peguei o negócio... Porque até agora ainda não convenceram o que é bom, entendeu? Ninguém convenceu o que é. Não, não só não convenceram, o enredo que me contam, eu não entendi ainda, quer dizer, eu quero entender esse enredo, quer dizer, eu não sei como é que é. Como é que eu não vou ter medo do desconhecido? Tu acha que quando você chegar lá em cima, tu vai pra... Não, 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 não. Eu acho que eu vou... Tu vai pro lado esquerdo. Eu vou falar... Eu quero animar aquilo lá em cima. Eu quero animar aquilo lá em cima. Vai animar pra caramba. Vai ter logo a feijoada da... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Mas tu vai demorar muito. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, um monte de saudade da mulher. Será que eu vou recontá-la? Como é que é esse negócio? Eu não sei. Vai. Mas peraí, mas quer dizer, tudo bem, quer dizer... Assim, é. Sabe, quer dizer... Sim, sim, sim. Então, claro que eu tenho medo do desconhecido. Claro, pô. Por mais fé que eu tenha, quer dizer, eu sei que tem um ser superior, eu sei que é um... Eu não sei bem como é que é esse... Eu tenho um Deus ali e tal, mas eu não sei bem como é que é esse deus. Quer dizer, as histórias todas que contam, quer dizer, de religiões diferentes, algumas são a mesma história contadas de formas diferentes, né? E outras são inteiramente... Outras religiões são inteiramente fora da mesma linha. Por que que Deus foi para cá e não foi para lá, para o Oriente? Como é que é? Sabe, quer dizer... É... É. Mas, enfim, eu adoro as pessoas que têm fé. A Gisele, ela tinha uma fé, minha mulher, ela tinha uma fé, mas uma fé enorme. Eu acho que isso aí pode estar ajudando ela muito, se é que tem essa vida de depois. Enfim, dessa vida que eu não sei o que é. Sim. Então, quer dizer, eu gosto tanto de viver que eu não... Eu, quando se aproxima, os anos vão passar, eu respondi essa pergunta, essa repórter, de uma forma, assim, natural e convincente, quer dizer, morro de medo. Você conheceu o Chico Xavier de alguma vez? Eu conheci o Chico Xavier. Eu sempre tive receio de trabalhar com essas coisas do além. Sabe, eu tive vontade agora, depois da morte da Gisele, de ir para uma coisa espírita. Mas, daí eu não quero no Rio de Janeiro, que os caras podem me conhecer, eu queria ir em um lugar meio... Não sei lá. Entendi. Você entende o que é? Um lugar que você não seja conhecido, que a pessoa possa, de repente, te falar coisas, que você, de repente, vai falar, puxa vida, isso é verdade. Eu pensei nisso, mas eu tenho medo também, quer dizer, eu tenho medo de mexer com magias, eu tenho receio de mexer com as coisas, né? E, vamos dizer, eu uma vez estava com o Cardeiro aqui no Rio de Janeiro, até ele não gostou muito da minha brincadeira, não. Mas eu fiz, ingenuamente, de uma maneira muito... Não foi natural. É, não tinha uma mesa na prefeitura, no Palácio da Cidade, que estava sentado o governador, o prefeito, era o Eduardo Paiva, mas não na sugestão atual, era lá atrás. Não tinha uma mesa grande e tal, e era uma festa, negócio de igreja, e a Gisele era muito ligada, muito ligada, e tal. E eu brinquei com o Cardeiro, e foi o único que não riu. Eu brinquei o seguinte, Cardeiro, tem uma ideia aqui, que a pessoa podia encampar, acho que vai ser o maior sucesso. É, meu filho, o que é, meu filho? Foi o Cardeiro, é o seguinte, será que não dá para criar um cartão milhagem? Pois não, eu não entendi bem como é que é esse cartão milhagem. É o seguinte, a Zé Amaral, ela tem horas de igreja, anos de igreja, então, consequentemente, ela está cheia de milha. Eu queria ver se eu podia aproveitar um pouquinho das milhas dela. É bem bolada a piada. E ele ficou mesmo, me fechou a cara. Não, não, ele não gostou, não. Mas ele é uma pessoa muito na dele, não é que ele tenha esboçado nada de atipático, mas ele visivelmente não gostou da minha brincadeira. Se fechou, também fica na minha. Mas nos momentos... Que sorriso amarelo. Nos momentos que você está sozinho assim, você... Você, de repente, está na sua cama, ali, pá, começa a pensar na vida e tal, blá blá blá, você recorre aqui, aonde você busca a força? Você tem algum ritual? Você tem alguma coisa que faz aquilo ali, a gente fortalece? Você lê um livro, você se apega a alguma coisa, você... Como é que é a sua defesa para isso? Espera aí, você fala de coisas um pouco diferentes, mas entendi. Eu tenho... Como eu fui casado com uma mulher muito católica, e que tinha uma fé muito grande, Eu rezava todo dia com ela, tinha um ritual nosso muito simpático, e eu continuo nesse ritual capenga, mas a força eu vou buscar lá de dentro, e sem, de uma maneira talvez inconsequente, sem pensar muito do depois. Eu acho que se você começar a viver muito o depois, você pode entrar numa depressão... Tem que viver o hoje. Rápido. Temos que viver o hoje, contentes, fazendo o melhor possível, e esperar o melhor possível, dentro de um plano de realidade, sabendo que os anos passam, o relógio anda, então é isso aí. Existem duas datas no ano que elas não existem, que é o ontem e o amanhã. Não existe o ontem que deram amanhã. Quando chegar amanhã, já não é amanhã. O amanhã não é... Se eu falar para você, Ricardo, amanhã vou te dar 10 mil dólares. Nunca vai chegar o amanhã. Você nunca vai receber esses 10 mil dólares, porque o amanhã não existe. E o ontem também não existe mais. Então, você tem que viver o hoje intensamente, por mais que a gente fale, mas como vai vir intensamente? Viver intensamente. Quer comprar um negócio, compra agora, bicho. Quer viver agora, vive agora. Quer curtir, curte agora. Quer falar o que eu amo, fala o que eu amo agora, bicho. Quer telefonar uma pessoa, liga agora, bicho. Porque o amanhã não existe. As coisas que eu arrependo de não terem feito foram as coisas que eu deixei para depois, para o amanhã. Quando você realizar, já tem que ser agora. Vamos realizar, vamos fazer. Entendeu? Bora. Todos os impedimentos que eu tenho, a gente não tem. Para caramba, né? E olha que você realizou para caramba. Mas eu sei que eu realizei. Você ficou muita coisa ainda por realizar, você acha? Não, eu não sei se por realizar, mas eu também não me sinto super a hora, não. Eu tenho um entusiasmo pessoal de realização. Como eu falei para vocês, uma coisa esquisita, que chamada, acho até pretencioso falar isso, babaca, essa coisa da missão, quer dizer, eu adoro, adoro o ser humano. Eu gosto de ver o ser humano bem, quero, enfim. Feliz, se divertindo. Feliz, se divertindo e tal. Tem um amigo meu, o nosso Paulo Marinho, que me falou um negócio uma vez lá atrás, que eu gravei, porque achei simpático e foi uma coisa assim. Ricardo, eu descobri porque é que você faz tanta coisa e que você... A razão do seu sucesso. Qual é? Você se diverte no que faz. Com certeza. Eu acho que por aí tem um negócio. Quando eu trabalho é diversão, aí é perfeito. Outro dia um cara falou para mim assim, meu lado, eu nunca trabalhei na minha vida, bicho, porque eu só me diverti. O cara trabalha com entretenimento, ele falou assim, eu nunca trabalhei, não sei o que é trabalho, não sei, será que um dia eu vou trabalhar? Porque quando você tem a alegria... E eu estava falando para você essa coisa, uma vez eu li uma parada muito legal, que era assim, o cara, porra, era casado, milionário, trilionário, e, pô, chegava para a mulher e falava, meu amor, pega essa garrafa aí, vamos tomar essa garrafa aí, de vinho. Ah, amor, essa garrafa aqui é 60 mil reais, vamos deixar para, no dia 25, de outubro, que nós vamos comer, nós vamos receber aqui o grande jornalista e tal, abaixo, a gente abre essa garrafa no dia que ele chegar. Ah, então pega essa outra aí. Puxa, amor, essa aqui custa 45 mil reais, vamos tomar essa aqui quando a nossa filha fizer 21 anos, porque aí a gente abre essa garrafa. Então pega aquela ali, pô, essa aqui também é carícia, 40 mil reais, pô, vamos tomar essa aqui, porque quando vai sair no final do ano, agora vai ter não sei o que, vai barrar. Enfim, o cara morreu. O cara morreu, ela casou com o cara mais jovem, aí o cara olhava para lá e falava assim, meu amor, pega essa garrafa aí, vamos tomar esse vinho aí. Não, meu amor, essa aqui é de 50 mil, vamos tomar agora só quando a gente fizer um ano de relações. Mete o saca-rolha. Pá! O cara, pá, bebia. Agora pega outra ali, essa aqui é 30 mil, a gente, pô, vamos tomar só, vamos abrir só quando agora vier aqui o governador, você quer dizer, mete o saca-rolha. Pá! O cara foi metendo o saca-rolha, foi metendo o saca-rolha, foi metendo o saca-rolha e bebeu. Enfim, eu resumindo a história. O cara deixou de beber a dega que ele construiu, pô, morreu e quem foi beber foi uma outra pessoa, cara. Então você tem que viver o hoje, sacou? Fazer a parada hoje e não deixar pra amanhã. Pô, quer comer o bolo, come hoje, Bray. É isso, é bem isso mesmo. Entendeu? É, vai deixar o bolo pra não sei o que lá, quer tomar algum negócio, toma hoje. Mexe o saca-rolha, bicho. É verdade. Porque a vida tá acelerada, Bray. Você sabe que eu tenho, eu adoro vinho. É... E... O que acontece é que tem gente, eu vou dar um exemplo, o Boni. Ele tem das melhores adegas provavelmente do Brasil. Com qualidade. Uma quantidade razoável também. O prazer do Boni é abrir. Claro. O prazer dele é abrir a garrafa. É abrir a garrafa, né? Ele adora, porque ele gosta de compartilhar aquele momento com os amigos. ele faz com prazer. Tá entendendo? Incrível. Ponto. Tem outros amigos, sem criticar, é o estilo de cada um, né? Quer dizer, cada um é a sua, vamos lá. Porque é exatamente parecido com o Boni, é o número... é o marido novo, né? Embora... É... 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 Em relação ao vinho que você falou. Mas tem uma opção de outros amigos que tem adegas talvez nem tão importantes, mas tão importantes como ou nem tão importantes, tá? Que te levam pra visitar a adega. Vai ver minha adega. Eu tenho horror a visitar a casa das pessoas. Você quer conhecer a minha casa? Não. Não quero. Não quero conhecer a sua casa, tá? Quer conhecer a minha adega? Quero. Quero. Vou lá, na adega. Chega na adega, o cara me mostra uma adega maravilhosa, cheia, uns vinhos, maravilhosos e tal. Falei, bom, hoje vai ser o dia, né? Hoje eu vou beber coisa boa. Abre o pé, Três. Tá? O Boni diria, se for um dia assim, sem um jantar marcado, o Boni diria assim, escolhe aí. Não, mas não vou escolher. Porra, escolhe aí essa merda. Quanto melhor o vinho que você pegar, o Boni vai ficar mais feliz em abrir aquele vinho com você. Tá certo? É verdade. Tá. Agora, esses outros amigos que eu tô falando, alguns, claro que não são todos, mas tem alguns, eu tô até pensando em um aí. Que é o seguinte, quem te mostra a adega, rapaz, uma adega sensacional ou tal. Quando você vai passar pra mesa pra tomar, vem o vinheto. Mudou o vinho. Vem o cantitouro. Porra, eu entrei numa loja, vi uma vitrine sensacional, mas o vestido, o que eu vi na vitrine, não tem lá dentro. Porra, o que que adianta? Não adianta nada, porra. Você tem que, hein? O famoso set. Não, alô. Só pra mostrar? Pra mostrar? Porra. Meteu o saca-rolha, porra. Meteu o saca-rolha. Eu, antigamente, eu adoro sapato, né? Eu, antigamente, antigamente, mas que hoje, mas enfim. Eu, antigamente, eu comprava o sapato, que eu adorava, que eu gostava muito, tá entendendo? E eu ficava, olhando o sapato, e não gostava o sapato, não. Eu ficava, caralho, eu tenho que guardar esse sapato, não guardar pra quê, né? Depois, um dia, eu fui assim, eu sou um babaca, né? Com esse negócio de sapato, que besteira, tem que usar, usar o sapato. Tem que usar, pô. Lógico. Ah, tá maluco, vizinho. Guardar pra quê? Pra onde? Pô, aqui nem perfume. A minha mulher, ela tinha um negócio sensacional. Ela comprava um vestido novo, mandava um vestido novo, e ela usava o mesmo dia, quer dizer, tá aí agora. Ela sabia, ela sabia. Tá vendo? Mete o saca-rolha, tem que ser agora, Saca-rolha, tem toda razão, adorei o saca-rolha. Mete o saca-rolha, tá maluco, bicho. Você tem saudade de alguma coisa, Ricardo? Alguma coisa assim, que ficou lá atrás, que você não vê hoje mais, ou até da noite mesmo, até? Eu tenho muita saudade. Bom, vocês devem ter percebido que, que, eu tenho uma saudade muito grande da minha mulher. Sim, sim. Ela tá presente aqui na minha cabeça o tempo todo. Vai ser, Cada vez mais, né, cara? Cada vez mais do que você passou aqui pra gente. Mas eu tenho muitas saudades. Mas eu tenho saudade de pessoas que, que eu, que eu tive a oportunidade de compartilhar bons momentos e tal. E eu tenho muita saudade de pessoas. Mais pessoas. Que foram embora, ou que hoje em dia não... Algumas foram embora, e outras, por força do destino, o... Eu não convivo mais, mas que eu tive momentos de muito prazer com essas pessoas. É uma coisa que do mundo é... 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 É muito duro. É... Quer dizer, é você conviver com pessoas que você gosta, e depois, por qualquer razão, você passa a não encontrar mais, a não ver mais, e tudo mais. é triste. É triste, é triste. Mas é triste, mas... O que eu quero dizer... Compreensível, né? Porque às vezes a vida... Totalmente compreensível, mas... Eu acho que... Eu tô aqui agora fazer um movimento de rever pessoas que eu gosto, sabe? Ah, isso é muito legal, um projeto de vida bom esse, porque... Outro dia, eu peguei um carro em São Paulo, e me mandei pra rua que eu nasci. Rua Itapicuru, nas perdizas. Fica um quarteirão e meio da vida pra quem... Tudo nome de indígena ali, meio nome indígena. ali tem todos os nomes de indígena, né? Itaipu, Traipu, Caiovar, Itapicuru, enfim, tem diversos nomes de indígenas. Paraguaçu, tem diversos nomes de indígenas. E... Eu me mandei pra minha casa, tá? Cheguei lá, eu levei um susto. No quarteirão que eu morava, prédio, 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 ficou uma casa. A nossa. Caramba! Puxa vida! Que é um restaurante... tailandês, porra de Deus. É um restaurante ainda. Quase entrei no restaurante, mas eu me segurei, porque ia ser demais. se eu não quis entrar, cara. Porra, que barato, né? A turminha da fofoca aqui, pessoal aqui, da fofoca? É, Carlos de Santos, tenho 61 anos, vivi muito no hipopótamo, pede pro Ricardo contar o dia que a Narcisa ficou em pé na cadeira, querendo fazer um striptease. O que é isso, bicho? A Narcisa é o barato, ela teve aqui no programa, cara. A Narcisa é o personagem, né? É o personagem, e ela foi um personagem que foi se construído, ela virou o que é depois de uma construção ali, que eu não sei bem como é que foi. Mas ela... Nesse dia, como é que foi? Hoje em dia, ela virou uma caricatura da personagem dela, que é legal isso. Você sabe que tem muita gente que vira caricatura, não é? E depois começa a imitar a caricatura. Então, por exemplo, o Ibrahim Suede, ele falava... ontem eu estive em uma festa, não vai acreditar... O Agildo Ribeiro começou a imitar o Ibrahim. O Agildo imitava o Ibrahim tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que sabe o que aconteceu? Eu percebi que o Ibrahim Suede começou a imitar o Agildo Ribeiro imitando ele. Isso acontece, rapaz, sabia? Acontece, acontece. Às vezes a pessoa esquece os seus trejeitos e outra pessoa começa a te imitar e você fala, puxa vida, eu tenho que voltar a fazer esses trejeitos. Mas a Narcisa... O que foi isso aí, esse negócio que falou aqui, essa loucura que ela... A Narcisa, a gente está sempre acostumado a... Era uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. A qualquer momento ela está ali, pá! Ela é muito divertida, ela é muito engraçada. Ela é demais. E ela criou um estilo aí que o único, quer dizer, esse negócio... Ai, que delícia! Ai, que loucura! Ai, que loucura! Ai, que loucura! Mas ela... Outro dia eu encontrei com a Narcisa ali no arpoador, naquele restaurante que tem ali e tal, e de repente ele sai um pouco na rua para ir para não sei onde, ela dá autógrafo na rua o tempo todo, quer dizer, ela é... Ela virou um personagem... É um personagem, uma personalidade. Muito querida, muito querida, muito querida. Querida! É... E ela joga uma simpatia legal, acho que o... A Gisela, que uma vez chegou para mim e disse o seguinte, eu falei, mas a Narcisa está muito esquisita, muito sei lá, eu não sei, então, eu falando, e a Gisela falou, peraí, a Narcisa tem uma qualidade, qual é a qualidade da Narcisa? Ela é do bem. Ela é do bem. Completamente do bem. Então, quando você pega uma pessoa que joga alegria é do bem, é... Viva! É verdade, é verdade. Mas isso existiu, essa loucura, essa maluquice, existiu, hipopótese? Eu vou confessar para você que eu não me lembro. Agora, não é uma coisa que me deixa assustado, não, quer dizer, é bem provável. Eu não sei. É muito divertido, ela deve ter feito uma brincadeira, o pessoal está falando a besta do hipopótamo aqui. Quantos anos foram hipopótamos ao todo? O primeiro hipopótamos foi do São Paulo, foi em 74. Sim, sim. O segundo hipopótamo durou 15 anos. O segundo hipopótamos foi o do Rio de Janeiro, o da Bahia. Salvador, né? É, Salvador. Demorou uns 15 anos também. Porra, Bruno. O terceiro hipopótamos foi o do Rio de Janeiro. Esse durou 25 anos. Porra, porra. Por isso que eu frequentei isso. E o hipopótamo de Buenos Aires está lá até hoje. Mentira. de Buenos Aires? Onde é que fica? É na Recoleta. Na Recoleta. Sabe que eu acho que eu vi, cara? É um solveteirinho embaixo e tem hipopótamos e tal. E é um lugar bonito, simpático. Tem a cara do hipopótamo aqui. Foi o próprio Gilles Jacar que decorou o hipopótamo do Rio de Janeiro. Foi onde decorou São Paulo. Olha só, cara. Você era dono de todos? Era franquia? Como é que funcionava isso aí? Eu era dono de todos, com exceção... Hipopótamos, eu estou falando agora. Eu era dono de todos, com exceção de Buenos Aires, que era uma franquia, e de... Recife. Eu era dono da Bahia, do Rio e de São Paulo. do hipopótamo. E dá um trabalho... A maioria das casas que eu tive, agora é o dono. Franquia mesmo, eu só tive essa do hipopótamos. Tem o tal do Boteco do Amaral ali no Vogue, que é... Ah, é? O que é aquilo lá? Não é teu? É uma franquia, não. É uma franquia. Até hoje, e foi engraçado, antes de vir aqui pro programa, eu estava lá, despachando com um sócio meu, e... Vem uma pessoa que eu conheço esse cara, e ele se aproximou, era o Bretas, o famoso juiz. Ah, sim. É Bretas, não é? É Bretas, é. Ah, ou o Ricardo Cuvato mesmo. Ah, que engraçado, eu passei ali ver a sua caricatura, quando eu olhei em você aqui, parecia um boneco. E o estilo de 54 da Barra? Foi um pesadelo da minha vida. É mesmo, galera? Uma porradaria diária. É mesmo isso? Outra coisa. Tinha naquela época, tem ciclos de briga na noite, graças a Deus, no momento, a noite está calma. Mas o ciclo grande de briga na noite foi... foi... exatamente naquele momento, nos anos 80. Então, porra, era porrada toda a noite. Era turma contra turma. É, tinha um grupo, era turma, mas exatamente, eu lembro disso, tinha um amigo da turma. 90, uma 90. Uma porrada. foi um negócio. Um grupo de, sei lá, quem conta com um grupo de, sei lá, puta. É, porrada comigo, né? É, é isso. É, negócio, pô, a turma daqui, tudo mais de lá. inesperada, todo mundo era garoto, né? O Didi está mais tranquilo, não é, bicho? Vocês não enjoaram de mim, não? Não, não seja mais. Mas antes que a gente se despeça, eu vou te fazer uma pergunta bombástica. Ricardo Amaral, você é uma pessoa que vai para o supermercado fazer compra, você é alguém que faz compra para você, porque eu duvido, eu faço aqui um desafio, você que é carioca do Rio de Janeiro, eu duvido, eu duvido que você que está nos ouvindo agora, nos vendo agora, que é do Rio de Janeiro, se você sair da sua casa, não tiver um supermarket perto da sua casa. Eu duvido. Eu duvido também. Eu duvido, por quê? Eu tenho dois. Perto da sua casa tem um supermarket? Não tem. Não tem? Como não tem? Você mora onde? Se tiver, eu frequentaria. Eu moro no Leblon, na São Martins. Peraí, eu moro no Leblon, na São Martins. O supermercado que tem perto de casa, um é na rua Carlos Góes, que não é supermarket, outro é ali na esquina da Cone Bernadote, que não é supermarket, perto da minha casa não tem. Agora, se tivesse, eu estaria lá. Mas terá. Atenção, 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 o supermarket. Vamos fazer o número do supermarket do lado da casa do Ricardo Amaral. Porque eu não quero perder essa aposta. Porque eu moro em São Corrado, Ricardo, do lado da minha casa, tem um que é em frente à minha rua e o outro é lá, o da esquerda. Qualquer lugar, o supermarket tem mais, não sei quantas redes de supermarket. Por quê? Porque o supermarket é preço. É perto. É supermarket. Eu quero é preço. É perto, é supermarket. E tem uma vantagem, Ricardo, quando você entra no supermarket, como é que você é tratado? Com carinho, com atenção, com aquele, com aquele, aquela, 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 como é que se fala? eles estão sempre animados, bom astral, cara. E quando você entra no supermercado, o que você quer? Um preço justo. Exatamente. Porque hoje em dia é tudo preço justo. Eu quero, vou chegar hoje, agora, o carro saindo daqui, vou procurar o supermáquio mais próximo da minha casa. Boa. E vou conhecer o supermáquio. Aí você vai ver o que eu estou falando. Vou fazer minhas compras pessoalmente, não vou mandar ninguém não, adoro o supermercado. Eu tenho verdadeira paixão de supermercado. Eu adoro o supermercado. Eu passo de supermercado uma hora, sabe, já vou olhando, coisinhas novas, ou coisinhas antigas, ou BBB. Compro sempre a mesma coisa. E vou te fazer o desafio. Ó, outro dia eu fui no supermarket, fazer uma comprinha ali, pá, 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 aí tinha um preço tão barato, que uma moça falou assim, é, irmão, aquele preço tá tão barato, aquilo é pegadinha no malandro, não é pegadinha, não tem nada a ver com isso não. Aquilo ali é o preço mesmo que estaria. Porque o preço lá é muito barato. O preço lá é o preço, a gente tem muita qualidade, e o preço é justo. É justo, é. Essa é a verdade, o preço é justo, o supermercado é o preço justo. Vai no supermercado, depois você vai me ligar e falar, Sérgio, deixa comigo que eu vou conhecer essa parada, e vou dar a minha nota, hein. Vai dar a sua nota, e eu quero a sua nota. Porque o que a gente fala aqui, não é mentira. É verdade. Porque supermercado é preço. É perto. É supermercado é preço. Ô, Ricardo, todo convidado que vem aqui tem direito a fazer duas perguntas. Uma para Sérgio Malandro e uma para Renato Rabino. Você pode perguntar o que você quiser, nós vamos ter que responder o que você quiser. Você faz uma pergunta pra mim, eu faço uma pergunta para ele. O que você quiser, e nós vamos ter que responder. Ricardo Amaral, a lenda do Rio de Janeiro. Pode perguntar. Você quer perguntar primeiro pra ele, pra mim, ou pra mim, ou pra ele? Não, eu tô aqui pensando que vou perguntar pra cada um. O homem que fez o Rio feliz. Fez o Brasil feliz. O Caminho Arcanato, da Gema, Ricardo Amaral. Não é da Gema, não. Ele é de São Paulo, cara. Ele é de São Paulo, mas depois veio pra cá. Eu fui adotado pelo Rio de Janeiro e retribuiu muito bem. Esse foi o anjo da guarda. Pra mim, o Ricardo Amaral foi o anjo da guarda do Rio de Janeiro. Ele proporcionou aqui, meu amigo, não tem. Tá todo mundo falando aqui, vizinho. Pô, tá bombando aqui. Todo mundo falando aqui. Se inscreva no canal, tá de bobeira? Tá de bobeira? Se inscreva no canal, glu-glu. Se você não se inscrever, tua vida vai ficar mais colorida. Agora, se você não se inscrever, a tua vida vai andar pra trás. Rá! Praga do malandro. Eu vou fazer primeiro uma pergunta pra você, depois para o Sérgio Malandro. Vai pro Rabelo aí. Não, não. A pergunta não é excreta. É uma besteira. Pra você, eu quero dizer, você tem uma voz de locutor, não? Você é ator. Sou ator. Você teve alguma passagem pela locução na sua vida, não? Não, locução eu não tive, mas eu comecei, meu primeiro trabalho na televisão foi naquela TV Rio. Você lembra do Múcio Ataíbe? Perfeitamente. Ali no Coisa. Eu comecei ali apresentando o clipe. Eu comecei garoto com 17, eu tinha 17, 18 anos, já tinha uma voz legal e eu fui fazer um teste que era pra substituir a Adriana Rimmer, que era da Rádio Cidade, que era lá atrás. Eu lembro do nome dela. Então, e aí eu... Ela ficou grávida, teve filho, e eu peguei esse trabalho. Então, eu comecei com o trabalho de VJ antes da MTV, né? Porque isso foi em 88, então foi antes da MTV ainda chegar ao Brasil. Então, eu uso muito. Fiz muitas dublagens também de desenhos famosos da Disney e tal. Legal, legal. É, eu uso algumas coisas. E você é casado, solteiro, viúvo? Cara, agora eu tô solteiro, cara. Ou trabalha de outro lado? Não, não, agora eu tô solteiro. Nossa, eu sou da Deus. Tô solteiro. Tô safado, rapaz. Eu tô solteiro. É natura, é natura. É, mas é, meu irmão. Tô solteiro. Ilude as meninas. Tive o grande prazer de te conhecer pessoalmente e falar com você. E foi um papo muito gostoso. Que bom, cara. Nós estamos aqui, no nosso futuro portal, nós temos que bolar umas coisas juntos aí. Com certeza. Porque essa alegria que eu encontrei aqui é a alegria que eu gostaria de encontrar sempre em todos os lugares. Aqui é a sua casa. Bacana. Mas eu vim pra cá com muita vontade de ver em função de ter certeza que o nosso querido Malandro tava promovendo algo de muita simpatia, de muita alegria. Com certeza. Que são duas coisas importantes. Outra coisa, agora pra você. Posso perguntar? O que você quiser, pô. Você genjou de mulher ou ainda continua com essa mania? Jamais, jamais. Ricardo. Quando a gente vê aqui... Não, pera aí. Eu fiz uma pergunta. Jamais, jamais enjoei de mulher. Você já enjoou de mulher ou perdeu essa mania? Não, não. Não enjoei de mulher, mas agora é o seguinte, Ricardo. Tô me cansando mais rápido. Entendeu? Tô me cansando. Outro dia, porra, minha gata, pô, me bota de cabeça pra baixo, me joga pra lá. Falei, amor, porra, só um minuto que tá dando a dor aqui na coluna. O bagulho aqui já tá ficando meio esquisito. Vamos aqui, só aqui, pá, ali no sofá. Pô, ela queria ir do sofá, pular pra poltura, da poltura pro piano. Aí não dá, bicho. Então, numa fase aqui, mas pá, devagar. Que nem disso o vô filmar uma vez pra mim. Ele falou, Serginho, é o seguinte, Serginho. Você vai, pá e tal, pá. Aí, entendeu? Daqui a pouquinho você dá uma parada e dá aquela descansada. Brinca aqui, brinca ali, brinca lá, porque não dá pra acelerar. Ah, a seriedade tudo tem um troço, né, meu irmão? Então, a gente tá... A gente tá... Tem que tomar cuidado com o ritmo, né? Agora, agora... Começa com esse negócio, isso é símbolo de enjoo, hein? É um sinal de enjoo, hein? Ah, jamais, jamais. Parou, Ricardo. A gente já quer atirador de elite. Para com isso, Ricardo. Agora, Ricardo, me dá uma coisa aqui. Você ficou 54 anos casado, né? 54 anos casado. 53. Um amigo meu, pô, ele tava casado há 52 anos. Ricardo Amaral, 52 anos. A minha tia, o nome dela é Gabriela, casada com o Paulão. Paulão, né? Grande brother. Meu tio, Paulão. Aí ela falou, Sérgio, eu tô casado com o seu tio Paulão há 52 anos. Sérgio, outro dia eu tava deitado de bruxos. Seu tio veio e me pegou no pé. Falei, meu Deus do céu. O teu pé me pegou na panturrilha. Falei, meu Deus do céu. Na panturrilha me pegou na coxa. Falei, meu Deus do céu. Na coxa me pegou no bumbum e parou. Falei, amor, por que parou? Achei o controle. Agora, esse negócio de João, vamos terminar aqui com uma coisa horrorosa. Ai, meu Deus do céu. Horrorosa, horrorosa, que foi uma observação que o João Gilberto fez pra mim uma vez. Ricardinho, Ricardinho, esse negócio de trepar é muito bom, né? É, eu acho bem bom. É muito bom, né? É muito bom. A única coisa chata, rapaz, é o meladinho do final. Café do Lagozado. Porra. É bom, gosto de gosto. Ai, meu Deus do céu. Ô, Ricardo, se você tivesse falado assim o muito obrigado, pra quem se diria o muito obrigado? Porque, às vezes, você falou assim, puxa vida, eu... Engraçado, eu nunca falei o muito obrigado pra essa pessoa. Puxa vida, caramba. Mas, de repente, eu tenho essa oportunidade de falar agora o muito obrigado. Pra quem se diria o muito obrigado? O lado, vamos dizer, profissional? É. O lado... É, mas eu tô falando sobre o lado agora de... O lado que você quiser, pai. É, ah, eu tive os professores, né? Os meus professores foram Paulinho Machado de Carvalho, foi Samuel Weiner, tá? Esses foram meus grandes professores. E pra eles vai o seu obrigado. Eu tenho aqui, eu tenho... Quero dizer o seguinte, a dinâmica de cada um deles, embora empregada em coisas não exatamente iguais, mas eles foram meus grandes professores. Eu gostaria de dizer pra eles, onde estiverem, que eu não sei onde estão, mas espero que sejam no melhor dos lugares, eu diria um muito obrigado com muita... com muita satisfação, com muita densidade. Ricardo, me diz uma coisa. A gente sempre faz essa pergunta para as pessoas, é uma pergunta muito difícil de responder. se você pudesse voltar, se você pudesse voltar, um ano na sua vida, como se você tivesse entrado agora assim, num túnel e falasse assim, puxa vida, eu quero viver novamente aquele ano que eu vivi. Ou com 15 anos, ou com 16, ou com 10, ou com 20, ou com 30, ou com 40, ou com 50. Enfim, o ano que você escolher. Por exemplo, eu escolhi, se eu tivesse 16 anos de idade novamente, porque eu só adorava jogar futebol. Então, eu passava o meu dia inteiro jogando futebol. Foi o melhor ano da minha vida. E olha o que eu tive. Claro, depois eu fico crescendo, e tal, blá 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 blá. Mas a pergunta é essa. Qual foi o ano da sua vida, e quantos anos você tinha, que se você pudesse falar assim, puxa, eu gostaria de voltar agora até essa idade, porque esse ano que eu vivi com essa idade, foi o melhor ano da minha vida. É uma pergunta muito difícil, porque você teve vários anos da tua vida. Intensos, né? Mas qual seria o ano que você escolheria e falaria assim, ó, mamãe, Serginho, Rabelo, esse ano foi o ano que, porra, que eu gostaria de fazer assim. Puxa vida, se eu pudesse voltar, eu voltaria assim só. Entendeu a pergunta? Um ano. Olha, mas tem que ser só um ano, uma idade. Você foi desenvolvendo a pergunta, e eu fui ao mesmo tempo querendo responder da melhor maneira possível e mais sincera possível. Foi 1980. 1980, você tinha quantos anos? E 1980, eu tinha diversas coisas interessantes no Brasil, no apogeu, e foi o segundo ano da operação minha na França. foi quando a França mudou de presidente, era o... François... Era o... Mitterrand. O Mitterrand. Quer dizer, foi eleito no lugar do François, do François Mitterrand, foi eleito no lugar do Giscard d'Estaing. Esse momento, por que esse momento? Esse momento eu morava meio lá, meio cá, tá? e foi muito gratificante para mim essa minha chegada a Paris, tá? Foi muito gostoso para mim chegar em Paris e experimentar o sucesso que eu fiz lá e a maneira também com que nós fomos recebidos, Gisele e eu, em Paris. Porque numa mágica dessas que você não sei bem como é, até como aconteceu, mas enfim, nós fomos recebidos assim por o top de Paris num piscar de olhos, quer dizer, sem fazer nenhum esforço. Foram, deram um tiro certo. É, não, quer dizer, e acontece que naquele momento tinham grandes festas em Paris, tinha grande, nós estávamos convidados para tudo, nós estávamos, sabe? Sim, tudo. De repente, deu certo. Isso aconteceu lá graças a algumas amigas nossas, brasileiras, que tinham muita influência em Paris, que tinham uma, foram quem nos introduziu e nós chegamos com tudo. Por outro lado, eu tive também um francês, Jean-Pierre Budo, que trabalhava comigo e que era um assento de muito prestígio na área de, não na área, na área de show business, na área de noite, tudo mais e tal. Então, o velho que eu recuo a Dona Lidor em Paris, que o lugar que eu fiz em Paris foi com ele, com o Dona Lidor. Então, e as coisas todas funcionando no Brasil, e nós tivemos um ano, um momento, eu estou falando um ano, mas foi um pouco antes, um pouco depois, mas foram encantamentos, sabe? Era negócio assim de sonho, de... E tudo acontecendo. É, tudo acontecendo. Foi muito gostoso. E eu não tive em Paris os problemas que eu tive em Nova Iorque, por exemplo. Nova Iorque eu tive momentos ótimos, mas eu tive tantos problemas em Nova Iorque, com máfia e tal, que eu vou dizer... Pô, essa da máfia foi... Complicado, mas enfim. Essa da máfia fizeram... A máfia, eu convivi com a máfia do lixo, que essa foi mole, eu convivi com a máfia da toalha, que também foi mole, eu convivi com a máfia de venda de bebidas, foi meio complicada, e convivi com a presença do poder do chefão na minha casa, que essa foi fatal. Como é que é mesmo? Hein? O poder do chefão? É. É, o... Jean Gotti. Na tua casa? É. Na minha casa, quer dizer, no meu local. No meu local. Essa deve ser a mais braba, né, bicho? Essa deu trabalho. Essa deu trabalho, não. Essa foi fatal. É. Pô, tu tem uma história pra contar, meu irmão? É, cara, é muita história. Ricardo Amaral, essa pergunta também vai ser muito difícil pra você. Preste atenção. Só me dá pra me perguntar de filho. Não, não, preste atenção. Não, essa é boa. Não, essa é boa. Não, não, preste atenção. Se você pudesse ter o poder de botar novamente aqui na terra, você vai poder botar quatro pessoas aqui na terra. Uma pessoa da sua família que já foi embora e que você gostaria que voltasse. Um amigo ou uma amiga que já foi embora e que você gostaria que voltasse. Uma celebridade que já foi embora e que você gostaria que voltasse. E um artista, um cantor ou um show que você gostaria de ver novamente ou que você não viu, que também já partiu. É uma pergunta difícil porque... Essa é boa. É, uma pessoa. Uma pessoa da família, um amigo ou uma amiga. Uma de tudo? É, de tudo. Cada um uma. Por isso que é difícil. Cada um numa. Cada um numa. Então vamos lá. Uma pessoa da família. Vamos lá. Número um. Número um. O que que é família? Da família. Da família, que você gostaria? Claro. Claro que a gente sabe. Essa resposta é óbvio no lanche. Gisela Amaral do Amaral. Gisela Amaral do Amaral. Outra. Um amigo ou uma amiga que já partiu, que você fala assim, puxa, se eu tivesse esse poder de trazê-lo de volta aqui à terra, que seria essa pessoa? Zózio Barroso do Amaral. Grande Zózio. Zózio, grande Zózio. Vira a página. Meu irmão. Outra. Uma celebridade. Uma celebridade. Que já foi. Internacional, internacional. É. Não, mas deixa ele... Deixa ele falar. Serenidade. Uma celebridade que já foi, que você fala, puxa vida, e sem outro dia de volta aqui. Federico Fellini. Olha. Que eu tive o prazer de conhecer. Você conheceu? Pois é, que legal, velho. Conheci, porque eu fui sócio com o Nova York, no restante da Lua Lô, do Dino de Laurentiis, que foi o maior autor de cinema do mundo. Sim, Dino de Laurentiis. E, através do Dino, fiquei conhecendo. Fedei com o Fellini. E passei três dias em Nova York, almoçando, jantando com o Fellini. Que legal. Foi muito agradável. Eu fui um... Eu até... Eu adoro o Fellini. Um dos livros mais interessantes que eu li na minha vida, que eu li isso depois de estar com ele. Foi muito legal eu ter lido esse livro depois de estar com ele. Foi um livro que foi uma jornalista, acho que americana, que escreveu na primeira pessoa. Depois de ter morrido, a família permitiu que ela escrevesse o livro na primeira pessoa. O livro chama-se Eu, Fellini. É capaz que hoje em dia... Bacana, hein? Você consiga comprar isso no Sebus aí e tal. Mas acho que não tem mais a livraria, porque é um livro já de muito tempo. Mas é um livro muito interessante. E o Federico Fellini. E agora, um show que você gostaria de ver novamente, ou que você não viu, porque essa pessoa já partiu, ou essa banda já partiu, enfim, uma pessoa já foi embora. E você fala assim, poxa, esse show eu queria ver novamente, ou queria ver porque eu nunca vi e não consegui ver. Eu vou dizer para você, o show que mais me impressionou na vida, pela característica, pela energia, foi um show que eu tive a oportunidade de acolher no Metropólico, do Santana. Do Santana, é. Eu nunca vou esquecer esse show. E ele passou três horas e meia trocando, sem parar. No Metropólico? Ah. Eu gostaria de ver novamente. Eu gostaria de ver. Você falou e eu me lembrei. Ele ainda morreu, né? Ele está aí. Passei na... O Santana está aí, o Tardão. Está aí, Santana. Mas eu queria saber quem já morreu. Ah, o Santana está aí. O Santana está aí. É, o Santana está aí. Tu matou o Santana, Ricardo, porra? Não, não, não matei, não. Eu quero saber quem já morreu, que foi embora. Eu falei assim, poxa, esse show, eu, por exemplo, eu queria, ver o show do Elvis Presley. Porra, eu nunca tinha visto o show do Elvis Presley. Quer dizer, não tive essa oportunidade. Você nunca viu. Nunca viu o show do Elvis Presley. Nunca viu o Elvis Presley. Eu sou fã do Elvis Presley. Pô, adoro as músicas do Elvis Presley. Se eu pudesse falar, poxa vida, eu tinha vontade de ver o show do Elvis Presley, seria o meu artista preferido. Quem seria o seu, Rabelo? Michael Jackson. Michael Jackson. Tranquilamente. Michael Jackson, você não chegou a ver aqui no Brasil. Não cheguei, cara. Porra, fiquei tão chateado. Olha, eu adoraria rever, quer dizer, o ídolo de toda a minha geração... Já sei até quem você vai falar. ...internacional chamado Frank Sinatra. Frank Sinatra. Eu ia até escrever aqui a tua resposta, que eu falei assim, você viu isso? Você viu aquele show do Elvis Presley? Eu vi o Frank Sinatra algumas vezes. Eu vi o Frank Sinatra no Brasil duas vezes. Uma no Maracanã, outra no Hotel Maxwood, São Paulo. Eu vi o Frank Sinatra em Las Vegas duas vezes. E vi o Frank Sinatra no Médicos Cargada em Nova York. Tu viu no Maracanã aqui, no Maracanã? Eles dêem o show aqui no Maracanã? Vi, vi. Vi no Maracanã e vi no Maxwood. Eu não vi no Rio Pala, que é o antigo Rio Pala, que não existe mais onde é o Fermont. Lá eu não assisti. Mas eu assisti no Maracanã e assisti no Hotel Maxwood, São Paulo. E marcou, por exemplo, as tuas casas noturnas todas quando tocava o Frank Sinatra. New York, New York. Como é que o Frank Sinatra canta? Dá uma palha. Dá uma palha para o Babarão aí, pô. Vai. Start spreading the news I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. Você já fez show cantando? Já, já, já. Já fez musicais. Alô, alô. O Babarão é um... Tem que abrir um bagulho. Ô, Ricardo, a gente está quase terminando aqui a nossa parada. Me diz uma coisa. Como é que é o teu dia a dia? Tu dorme cedo, tu acorda tarde, tu dorme tarde, tu acorda cedo. Tu tem uma... Tu gosta de ver séries na televisão, tu gosta de ler um livro. Como é que é isso? Eu acordo, eu durmo tarde e acordo tarde. Tu dorme tarde e acorda tarde? Eu trabalho até qualquer hora da noite. E não tem limite de horário. Mas eu acordo, eu durmo tarde e acordo tarde. Eu não consigo dormir cedo. E, consequentemente, não consigo acordar cedo. E onde você está morando? Tu mora sozinho? Tu mora com... Eu moro sozinho. Tu mora sozinho? Eu tenho uma secretária que mora no quarto que era do Bernardo, mora em casa e faz as honras de dona da casa e quebra um galho maravilhoso. Com certeza. É um negócio sensacional. E você gosta de ver a TV? Hoje em dia tu assiste a essas séries? Eu sou um telespectador desde o primeiro momento de vida. Eu me lembro da primeira emissão de televisão no Brasil, que eu tinha 10 anos de idade. E acontece o seguinte, eu vejo tudo de televisão. Tu gosta de televisão? Adoro de televisão. Você vê as séries todas? Mas tu vê as séries de Netflix, essas coisas? Adoro, adoro, adoro as séries de Netflix. Aliás, tem um negócio simpático, que tem uma produtora importante aí, eu não sei se deu o contrato ainda, mas estou assinando, que vai fazer uma série do meu livro. Ah, tem que fazer. Que legal, cara. Que bacana. Tem que fazer, velho. Eu não sei se vocês viram uma série muito interessante no Netflix, chamada De Porção. Vi. É a agência de atores. De talentos. Maravilhoso. E tem cada capítulo. Tem uma personalidade, né? Uma personalidade. O Jean de Jordão. Então as histórias são dependentes, mas no fio condutor é a agência. É a agência. E a nossa série vai ser mais ou menos parecida. Pô, muito legal. Ela é interessante. Parecida no sentido do conceito. Claro que o conteúdo não tem nada a ver. Agora, uma série que eu gostei muito de Brasil foi essa série que passa aqui no Rio de Janeiro, chamada... Como é que chama? Qual? Não sei. É muito legal a série. Meu Deus do céu. É a série do Rio de Janeiro? Coisa mais linda. É a coisa mais linda da Bossa Nova ali. Muito boa. Muito bonita. Muito legal. É muito boa. Coisa mais linda assistida também. Engraçado, são atores até que eu não... Ah, eu conheço. É porque eu sou do meio. Eu não os conheço. Mas eu fiquei apaixonado pelos atores também. Porque eles vivem o momento que eu vivi. E que é muito gostoso o filme. O filme tem uma delicadeza. É uma série, né? Tem um charme. É uma série. A série é muito, muito legal. Muito bacana. Também gostei. Coisa da gravadora. Eu estava implicando de ver o Coisa Mariana. Sei lá. Não sei por quê. Tu gosta de Casa de Papel? Eu comecei a ver. Quando você começou. Daí eu fui embora. Fui embora. Tu viu Casa de Papel? Tu gosta de ação, essas coisas? Casa de Papel, você viu? Eu não vi. Eu vou contar para você. Eu vejo tudo de cinema. Eu vou dizer o que é que eu não vejo em cinema. Tá? Eu tenho horror a filme de guerra. Não gosto de filme de guerra. Tá? Não gosto. Soldado Raio, tu não viu, não? Não. Por acaso, sei lá, eu vi. Mas eu não gosto de filme de guerra. E eu não gosto de filme de horror, de terror. Eu também não gosto. Eu tenho horror a filme de terror. Isso aí eu não assisto. Eu também não. Pode me chamar, pode me dar um dinheiro para assistir. A Xuxa, porra, eu ia para a casa dela. Ela ficava me mandando ver filme de terror, porque ela só gosta de filme de terror. Eu tinha que ficar lá, porra, vendo filme de terror. Eu ficava de olho fechado, só comendo chocolate. É, meu irmão. É, eu não gosto também. Não, não. Sei lá, não curto. Ricardo Abaral, eu sinto que você precisa ganhar mais dinheiro, porque você já está muito rico, mas eu vou te fazer uma proposta. Porra, perfeitamente. Atenção, gluglusada. Quer mudar a sua vida? Quer mudar a sua vida? A sua vida pode mudar agora na palma da sua mão, na palma da sua mão. Seja esperto, seja malandro, seja inteligente. Compre uma telecena. Uma telecena. Deixa eu botar aqui para entrar o meu... Aqui, ó, aqui no aplicativo. Olha como é que as coisas estão modernas, Ricardo. A pessoa entra no aplicativo, não precisa mais sair de casa, não precisa mais ir a lugar nenhum. Você compra no aplicativo, até nas 15 reais, você compra na telecena, você pode ganhar muitos prêmios, você pode ganhar muito dinheiro, rarelo. Um milhão em prêmios. Não, seis bilhões. Seis bilhões e meio em prêmios. Um milhão e meio de pessoas já ganharam na telecena. Um bilhão. Um bilhão e meio de pessoas já ganharam na telecena. Exatamente, cara. Sabe o que eu fico impressionado? Quinze reaisinhos. Porque às vezes no SBT eu conhecia as pessoas que ganham na telecena, porque eles vão lá e filmam com o Silvio Santos. A cara das pessoas... Muda a vida das pessoas, bicho. É, quando ganha, ganha. Quando dá a sorte, quando bate... E sabe qual é a vantagem da telecena? Quando você compra uma telecena, você comprou uma telecena aqui agora, depois de 12 meses, você pode resgatar 50% do que você investiu ali. Ah, você comprou duas telecenas. Eu não sabia, Graciela. 30 reais. É, isso aqui é legal. Depois de 12 meses, você pega a metade do que você botou. Reajustável, Ricardinha. Ricarda Amaral. Não é um grande negócio? Maravilha. Não é um grande negócio? Maravilha. Seja inteligente, mude a sua vida, meu gru-gru, meu iê-iê. Está na palma, na sua mão, o aplicativo, eu fico feliz. Esse Silvio Santos é um craque, esse cara é um craque. É um craque. Tu conhece o Silvio Santos? Já viu o Silvio Santos? Sabe que eu falei com o Silvio Santos no telefone. E eu nunca convivi com o Silvio Santos. Eu conheci ele de esbarrão. Mas tem um negócio do Silvio Santos comigo, engraçado. Porque engraçado pra mim, não sei. Lembra de uma velada do Figueiredo de São Paulo? Sim. Uma velada do Figueiredo, fazer shows e tal. Era do Figueiredo, não tinha o biotipo exatamente o mesmo, mas estava ali, batendo na trave. E o Silvio Santos? Todas as vezes que me encontrava em algum lugar... Ô, Belardo, como está Belardo? Tudo bem, Belardo? É esse mesmo, ele trocau agora. Ó, Belardo, caceta. É Belardo, Figueiredo. No começo, eu reagei. É um livro, tal, um avião de Nova York? Naquela época, antigamente, o avião tinha uma característica diferente de hoje. Hoje, você paga pra não falar com o cara do lado, né? Senta o cara do seu lado, você finge que está lendo um livro, fazendo o cara do jornal, finge que é a mesma coisa. Se você puder não cumprimentar o filho da puta, você não cumprimenta. É verdade. Virou uma... Antigamente, era o contrário. Opa, tudo bem? E como é que é? Na salinha, o jogo tinha uma salinha ali em cima, que era pra tomar drink. Eu me lembro de fumar charuto. Charuto! Olha que loucura. As pessoas fumavam dentro do avião, pô. Conclusão geral, eu não vou encontrar... Em Camargo, o marido, como é que se chamava? Em Camargo era o... Lélio. 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 E o Silvio Santos e senhora. Muito bem. Eu sou amigo da EBD, era amigo da EBD, de carteirinha, da vida toda. Você frequentava muito a casa da EBD, eu sei tudo, você conhecia... Frequentava, mas ela frequentava muito as minhas também, entendeu? Eu tinha com a EBD uma camaradagem, eu conhecia a EBD na época de TV Record, mas enfim... Ela tinha uma simpatia, uma pessoa de um carisma, uma muito legal, mas enfim... E o Silvio falou assim, ô Abelardo, você está Abelardo, Abelardo! E daí a EBD Camargo chamava o Silvio Santos de lado e falava assim, o Silvio, ele não é o Abelardo, ele é o Ricardo Amaral. Ô meu querido, desculpe Abelardo! do Paulo Amaral. Ele é assim, meu irmão. Uma vez, uma vez tinha um concurso de Mismo Joqueno na SBT. Mismo Brasil, Mismo Brasil, ele fazia. Eu fui convidado para júri, Mismo Brasil. Fui convidado para o júri. Claro que eu fiz uma melada. Mas enfim, eu fui com a melada do júri. Então, porque a melada era assim, de zero para todas e a nota maior, desequilibra tudo, enfim. Foi na época da Roberta Clouse que você foi no Mismo Brasil? Lembra que a Roberta Clouse concorreu e tudo lá no Mismo Brasil? Não, não foi essa vez não. Mas enfim, daí aconteceu o seguinte, eu estou na bancada dos lados ali e tal, uma bacca sentada ali para... Daí o Silvio Santos falou, Abelardo Figueiredo! Puta que pariu, caceta! Não tinha que chamar ele de chacrinha, porra! Hein? Tu fala, fala chacrinha, porra! Não tinha que falar, fala chacrinha, porra! Errou três vezes no outro, fala, fala chacrinha, pois não! É, pois é, porra! Hein, Bolinha, chacrinha! Flávio Cavalcante, porra! Mas uma que você me fez lembrar, para encerrar nosso repertório aqui, um cara que eu me diverti muito foi quando ele veio com chacrinha para a noite. E aí brigou na TV Globo, tinha brigado nessa bandeirante, tinha brigado, ela ficou sem televisão. Eu fui a uma parte da Avenida Atlântica, onde ele morava, e convidei o chacrinha para fazer o show da sucata. E ele, porra, do caceta, eu vou fazer e tal, e o cinema e tal, põe os meus caras. Eu me divertia muito com ele. Porque o chacrinha, ele não conhecia ninguém, claro, mas as pessoas que frequentavam aquela lá, todo mundo é meio conhecido, né? Então daí eu dava para ele os nomes das pessoas, e ele fazia rimas com os nomes das pessoas, só que... Alô, 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 Ricardo Amaral, venha pegar o meu pau. Alô, alô, Walter Bolzão, vai dar hoje o amanhã. Alô, 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 Paulo Fernando Marconi Ferraz, vai dar na frente ou vai dar atrás? Ele era um gênio, né, cara? Você sabia que hoje está fazendo 34 anos, que o Leleco até me ligou, fiz até uma homenagem para ele aqui, e ele ia fazer uma homenagem no YouTube hoje, para o chacrinha, 34 anos que a gente perdeu o chacrinha. O Leleco... Esse era um figuraço, hein? Tu frequentava lá, tu ia nos programas e tudo? E aquelas chacrinhas? Eu fui algumas vezes, eu fui algumas... As chacrinhas eu nunca frequentei, mas o programa dele... Ah, é um santo, pô. Temos um santo aqui, aleluia. Temos. O Leleco dava uma chacrinha. Mas eu nunca frequentei. Mas o programa dele eu fui júri algumas vezes, não era uma coisa assim. Eu me lembro, pô, eu me lembro o que tu fazia. Alô, alô, e agora vamos chamar o rei da noite da América Latina. Alô, alô, Ricardo Amaral. Você podia fazer o chacrinha, pô. Ele também, ele, pô. Porra, na onde vem se é o Alô, Alô, essa sua marca, Alô, Alô? Eu não sei. É porque, pô, tu brinca, tu brinca, tu brinca, mas começou... Eu acho que eu posso... Eu acho que eu comecei brincando de tal chacrinha, eu peguei o Alô, Alô, e o Alô ouviu pra mim uma coisa assim, eu tô, por exemplo, num restaurante, eu não sei, é chacrinha, garçom? É, você fala Alô, Alô. Alô, Alô, o cara vem, legal, simpático. Eu falo Glu-Glu. Hein? Eu falo Glu-Glu. Mas você é o nome do Glu-Glu, eu sou o nome do Glu-Glu. E você é o cara que grava o nome das pessoas, você quando encontra uma pessoa, a pessoa fala, fala aí, Ricardo, você... Peraí, peraí. Eu tenho uma memória até bem bacana, quer dizer, eu tenho uma memória... Uma memória ótima, cara. Contei histórias aqui, de que eu não frequento essas histórias há muitos anos, e vai que vai, eu vou bem com nomes, mas o volume é muito grande, então é quase impossível. É porque eu esqueço. Mas eu tenho um negócio legal, sabe o que é, não? E eu tenho um negócio legal o seguinte, mesmo que eu não localize bem a pessoa, eu tenho uma coisa simpática, simpática pra mim, quer dizer, que é o seguinte, eu me lembro o que que ele é, de que tudo é, o que que ele foi, eu tenho uma coisa assim de, entendeu? Eu localizo. Eu tenho um localizador, tá? Porque eu não sei o nome das pessoas, isso é muito ruim, porque a pessoa acha que... Aí o Volvo e Maia ensinou um truque, falou, mas lá, eu também não sei os nomes, então quando a pessoa vem falar comigo, ô, Volvo, você fala, fala, querido, oi, querida, porque aí, querida e querida, a pessoa... A Gisela, minha mulher, tinha esse problema, ela não, não, ela podia, não é o caso de você, mas por exemplo, nós aqui e tal, nós jantávamos com ela, você e eu, e no dia seguinte ela passava você no shopping center, e ela não cumprimentava, mas não é que eu não cumprimentava, porque eu não queria cumprimentar ela, então, quando alguém esmoçava um sorriso, ela dizia, boa noite, tudo bem, Gisela, quem é Gisela, não tem a menor ideia, entendeu, era sempre assim, até tem uma coisa engraçada que uma vez, nós estávamos uma festa, fomos a uma festa uma vez, Itaguacioli, com mulher, Gisela e eu e Tomás, Tomás da Record, a gente ia entrando, era uma festa enorme lá no Porto, Black Tie e tal, até uma festa, era o calendário da Pirelli, bom, nós íamos entrando, uma festa enorme, bacana e tal, nós estávamos entrando, e as Gisela me perguntaram, quem é, hein, e eu, e o senhora, e quem é, hein, e quem é, quem é, então, o nosso querido Tomás sacou uma que eu achei muito engraçada, sabe qual foi, não? Ricardo, você vai com a conclusão que eu cheguei nessa entrada nossa na festa, que a nossa mesa era meio longe, quer dizer, da porta, tinha que andar lá, nós tivemos que a Gisela Amaral, não se lembra de ninguém, e o Ascioli não conhece ninguém, é bem isso, né, ela não se lembra de ninguém, e ele não conhece ninguém, pronto, definiu E o senhor Ascioli naquele momento, hoje a senhora conhece mais gente que eu Pô, Amaral, você sendo tão amigo do Ascioli, pô, o Ascioli é sócio do Bernardo, você não faz uma ginásticazinha na body tech, não dá uma malhada, tu já falou com essa Eu já fiz, depois da pandemia, durante a pandemia, eu parei, né, eu parei, mas eu tenho que retomar a qualquer momento, eu tive um problema, inclusive, que eu tive duas quedas, dei uma machucada grande no joelho, tomei umas refitações, tô melhorando bastante, mas tô quase bom, eu vou começar imediatamente, eu tenho que fazer isso A gente nem falou da estação do corpo, né, cara, daquela academia que você teve ali, não é? Tu teve a academia também? Na lagoa ali, cara, estação do corpo, que era do lado ali, tudo que era ali, era dele Tivoli Park não era teu, não? Resumindo pra gente... Tivoli Park não era teu, não? Então, Tivoli Park não, Tivoli Park era daquele domador de... Orfei, Orlando Orfei, não? Orlando Orfei. Resumindo aqui pra gente terminar, com chave de ouro, pô, Ricardo Amaral foi dono de boate, restaurante, tobogã, bar, o que você não teve? Academia de ginástica, editor, editor, teatro, o que você não teve? Você tem ponteiro? Você construiu, você construiu? Ponteiro não, ponteiro não, ponteiro não, eu fiz a pergunta pra fazer uma piada, porque até o negócio do ponteiro, eu não sou, eu acho ponteiro engraçado, divertido, quer dizer, não é tão engraçado, mas enfim, eu gosto de ponteiro, mas eu não gosto da puta, entendeu? Mas eu gosto de ponteiro, mas tem gente que adora, quer dizer, eu tenho um amigo, por exemplo, que não vive ser uma puta pro seu mar, não é uma puta pro todo dia, tem gente que... É, eu sei, tem gente que tem essa coisa. Mas que frase maravilhosa, eu gosto do ponteiro, mas não gosto da puta, tu vai fazer o que no ponteiro? Não, você não tá entendendo, não, 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 agora não, eu conheci, eu conheci também tá fora de agora essa porra, né? É, não tem, hoje em dia o ponteiro é... Hoje o ponteiro está na sua mão. Está na sua mão, exatamente, vem em casa, né? É os aplicativos, hoje em dia é você, porra, você... Hoje em dia é assim, vem em casa. Agora você, tu é da época, como é que tu perdeu a tua virgidade, Ricardo? Você é daquela época... Eu perdi minha virgidade no carro. No carro? É, no automóvel. Mas como foi assim no carro? Era um amigo meu dirigindo e eu beliscando uma menina atrás. Sério? Ah. O cara dirigindo e você ali, pá... É, no carro. Tu tinha quantos anos? Devia ter uns 14. Caramba, Bralha. Mas era uma menina de programa? Porque naquela época era muito difícil. Não era, não era, não era, naquela época, quer dizer, você tinha uma divisão das pessoas muito departamentizada, né? Mas não era... Ah, era difícil você transar com uma menina... É, não, era quase que impossível, quase que impossível, nada era possível. Mas enfim, era um pouco provável, né? É, inclusive o namoro de antigamente era o namoro de que tinha um protocolo. Você começava pegando a mão, depois o beijinho, para evoluir e também não era simpático casar com uma mulher que não fosse virgem e tal, porque tinha um protocolo diferente. Hoje em dia mudou o protocolo. Eu não estou criticando o novo protocolo, estou dizendo, mas o que mudou, mudou. Agora, tinha uma categoria que era qualificada de galinha. Galinha era aquele cara que... Não, não, galinha, não, não é o galinha, não é esse galinha, não. A mulher era uma galinha. Essa classificação de galinha eram moças não putas, mas liberais. Curtiam. Entendeu? Curtiam rock and roll. Enfim. Muito levadas, né? As meninas eram mais levadas do que... É, mas não era uma pessoa, vou dizer, essa... Enfim, não eram pessoas assim, que estavam no circuito da sua namorada, era um outro circuito. Era uma coisa assim, meio diferente. Os protocolos eram muito diferentes. Os protocolos mudaram muito o relacionamento de lá para cá, de uma maneira brutal, não é? Quer dizer, você não... A evolução foi muito... Você teve no meio do caminho uma pílula, você teve no caminho... Tantas coisas aconteceram e elas foram modificando o comportamento de uma maneira muito, muito, muito... Muito importante, não é? Era um orgulho para uma moça carregar sua virgidade. Estou falando dos anos 50, 60. Era um orgulho carregar a virgidade. Minha mãe é casou virgem, não é, cara? Eu brinco com a minha mãe... Jura? Minha mãe... Minha mãe? É mesmo? Pô, bicho, a minha mãe... A minha mãe tem 90 anos. A minha mãe fala assim, olha, eu fui me relacionar com seu pai na lua de mel. Não tinha essa história de risco também, né? É, sua mãe... E até brinco com a pô, mas perdeu tanto tempo e tal. Ela falou assim, não, pai... E seu avô ficava olhando e eu via que... Mas esse era um protocolo, quer dizer, normal. Normal. Não era, entendeu? Nada demais. Sua mãe não era uma exceção. Não, não, não. Não, naquela época era isso aí mesmo, entendeu? E que a perdia aí era um termo, né? Se você perguntar o que é melhor antes ou hoje, não sei. Também não sei. Não sei. Talvez, não sei. Não, não. Tem que ter antes pra saber. Pra chegar num casamento, chegar lá e ser uma surpresa ruim. Lógico. Não, não tem a dúvida nenhuma. Acho que é uma loucura. Não, não tem a dúvida nenhuma. Eu comecei... Eu comecei... Chega lá, não bateu a pele, não bateu nada. Exatamente. Do momento que eu tinha, vamos dizer, 15 anos, pro momento que meus filhos tinham 15 anos, eu tô falando 15, 16, enfim, na cidade aí e tal. Mudou bastante o protocolo, né? Então, como é que mudou esse protocolo? Por exemplo, era inconcebível viajar com uma namorada. É. Não era uma porra. Entendeu? A mãe não deixava. Eventualmente, se o casal do pai e a mãe da namorada viajavam, e você podia ser convidado a viajar também. Tá? É. O que rolava, não sei, mas enfim. Mas era assim. É. Tá? E elas pra sair com a gente tinham o que inventar que ia ficar na casa da amiga. É. Porra. Era complicado. Dormir na casa da amiga. Sabe o que mudou da época do Minha pros meus filhos? Eu nunca vou esquecer. Eu no aeroporto do Galeão e os pais, numa boa, sem nenhuma coisa, levando suas filhas pra viajar comigo e com meus filhos. sentaram e acompanharam, quer dizer, com uma total naturalidade que passou a ser natural, mas não era. Entendeu? Quer dizer... Sim, sim, claro. Ninguém a deixaria. Ah. Antigamente. Foram mudando os costumes, os protocolos. É. Dormir na casa do namorado. Dorme direto. Dorme direto. Imagina eu dormir na casa do namorado, antigamente. Pô, não existia esse troço, quer dizer... Antigamente, tatuagem, meu irmão, a pessoa que usava uma tatuagem... Eu lembro antigamente, pô, a pessoa usava uma tatuagem... Eu me lembro que um amigo meu... Marginal. Ele era cheio de tatuagem e começou a namorar uma gata, um calor do cacete na piscina, ele com a camisa, porque ele podia tirar a camisa, porque ele ia mostrar a tatuagem e o pai dela ia falar, ô, tá namorando aí o Marginal? Aí, quando começou a ter os reality shows, que as pessoas começaram a ver as tatuagens, as pessoas começaram a... E hoje, tatuagem... E hoje em dia, todo mundo não existe quem não é tatuado, né? Mas naquela época, lá atrás, bicho, a pessoa tinha que usar tatuagem escondida, bicho. Até isso aconteceu, olha aqui, caretice, olha que coisa do outro mundo. Eu acho que esses laboratórios que inventam... Hoje todo mundo é pessoal. Esses laboratórios que inventam tanta coisa, eu, por exemplo, acho que eles deviam inventar um negócio. Eles deviam pesquisar e, obviamente, é factível. É uma tatuagem que fosse um provisório. Uma tatuagem que durasse um ano, que você passasse, sei lá o quê, e tivesse... Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, quer dizer, o momento que você é tatuado é um momento que não é igual ao momento seu daqui a 30 anos. E você se marcou do negócio por 30 anos. Então, seria muito legal se você pudesse ter uma tatuagem por cinco anos, por três anos, sei lá, por quanto tempo. Você viveu aquele momento, curtiu aquele momento, você não estava naquela tripa... Se continua, dá uma reforçada, faz isso. É que é um pouco legal. Mas tem que ter... E não, quer dizer, o negócio de tatuagem é você, quando dá aquele carinho, tirar a tatuagem, não é boa não. É, mas é complicado. Laser, dói pra caramba. Por outro lado, Ricardo, muitas coisas aconteceram que foram maravilhosas. Por exemplo, o Viagra, tu toma um Viagrinha, tu pá, tu tomava um Viagrinha, porque, porra, antigamente não tinha essa solução. Porra, o cara chegava... É verdade, mas é maravilhoso. Não, eu tô falando uma coisa científica, tô falando uma coisa... Não, não, maravilhoso. O cara chegava com 50 anos, 50 anos, começava a dar uma bombeada e, porra, fala, porra... É, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Hoje o cara tem 80 anos, o cara toma um Viagra, bota uma prótese, o cara de repente tá se relacionando sexualmente normal, porra, com uma gata, da idade que ele achar que, porra, que ele ama aquela mulher, pode... Mas, de qualquer maneira, eu acho que você tem toda razão, querido, eu acho que nós aqui, de brincadeira, de repente, falamos algumas coisas, mas eu acho sério. Mas, como isso, por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, os costumes, os costumes foram se modificando muito rapidamente, muito em função do apelo da mulher, dos Viagras da vida, dos seus congêneres, enfim, todas essas coisas vão significando novas posturas. Uma coisa que eu, por exemplo, eu me pergunto é o seguinte, eu vejo hoje pessoas de 35, 40 anos dizendo que, porra, tomando Viagra. Exato. Eu me imagino, como é que era, na minha época, que, porra, que não tinha o Viagra? Porra, é, 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 é. Mas, enfim, mas não, um pouco importante, um importante... A garotada hoje toma Viagra, velho. Não precisa, isso eu acho errado, cara. A garotada de vinte e poucos anos toma Viagra, quer dizer que é uma pessoa... Só pra dar um... Mas sabe o que acontece? Os amigos lá do Edgar lá, tudo toma Viagra, velho. Porra, mas aí tá errado isso. Vamos pegar uma reforma. A garotada, o Viagra, por uma razão, pela insegurança, é uma garantia de... É, é uma garantia. É, é uma garantia de que vai rolar. A gente, a pessoa vai... Mas é ruim isso, porque ela vai estar se iludindo também. Mas, sabe, se for pra curtir também, mano, é que é bom. Mas aí tem... Dá pra divagar sobre isso durante muito tempo. E onde é que tá a verdade? Não tem verdade. É, é verdade, tá a liberdade que cada um tem de poder fazer aquilo que quiser. É, é assim que tá o mundo hoje, é isso aí. É, é isso aí. Não vamos... Agora que eu fiquei... Não adianta ficar olhando muito pra trás, não. Claro que a memória é importante. Mas não adianta olhar muito pra trás, não. É um... Vamos olhar pra frente, quer dizer, como é que faz? Agora tem que se atualizar, tem que se reinventar, tem que ficar ligado em tudo. Porque tem muitas coisas boas que hoje em dia estão acontecendo. Ô, Ricardo, a gente é da época. Porra, eu sou da época, bisque, eu pra conquistar uma gata, bisque, eu tinha que sair da minha casa, batalhar, porra, entrar num restaurante, num bar, num papagaio da vida, num hipopótamo da vida, porra, e dançar, dançar a noite toda, pá, 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 trabalhar aquela conquista pra depois conseguir um beijo e tal, pá, 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 legal. Mas era gostoso. Era gostoso pra gente, né, cara? Eu adorava fazer isso. Hoje em dia, a tecnologia... Você entra aqui num aplicativo, você começa a conversar e você vai encontrar, de repente, uma pessoa bem legal no aplicativo. Você vai até casar com essa pessoa. Amigos meus, o Bertolotto, casou com duas mulheres, que ele conheceu o par perfeito, casou, teve filho e tudo mais. Por exemplo, o seguinte, hoje em dia, a tecnologia faz com que você não precise mais sair, gastar dinheiro, investir e tal. Você fica aqui, porque às vezes você trabalha tanto que, de repente, com essa mulher do aplicativo, é a única mulher que você tá tendo tempo pra conversar. Então, você conversa, daqui a pouquinho você tá entrando em vários assuntos, você vai ver o perfil dela, fala, poxa, ela gosta de praia. Então, eu sou surfista, então a pessoa vai... Entendeu? Não tem mais aquela coisa de bater cabeça, né? De bater cabeça. Quando você saía, vai, vai, vai. Então, hoje as coisas mudaram. Na verdade... As coisas mudaram, tudo mudou, velho. É outra dinâmica. Aí tu vai ser satulizando. Outro negócio, outro negócio. Por exemplo, esse site que você falou do... É o Tinder. Que era aquele... O Par Perfeito, o Par Perfeito. É, o Par Perfeito. Que era bacana esse site. Existe ainda? Nem sei lá se existe, não sei, mas se existe. Existe? Não sei. Não sei. O Bertolotto casou, casou, foi feliz. Tem um aí, tem um aí agora, que é engraçado esse. É chamado... Meu Patrocínio, já ouviu falar ou não? Não, esse não. Do... Segardete? Segardete, não. Não, é do Segardete. É. Você... É um do Segardete. Tem alguns do Segardete, mas é um do Segardete. É. O meu Patrocínio é o seguinte. Você, o cara, entra, paga uma baba por mês que eu não sei exatamente quanto é. Eu conheci muito a dona do site. E eu até sugeri um negócio pra ela, mas ela não topou. Quer dizer, não topou. Eu sugeri pra ela, porque um amigo meu pediu que eu desse um conselho pra ela. Mas é... Ela não mudou. Eu sugeri que ela mudasse o nome, porque eu acho o meu Patrocínio muito agressivo. É direto, né? Meu Patrocínio é o seguinte. Tá sugerindo que eu vou bancar a mulher. Minha mulher tá aceitando que é um... Então parece que... Aí tá por fora. É um produto, né? É um... Mas esse meu amigo me pediu pra... Minha alma gêmea seria mais legal, né? Minha alma gêmea. Ó, alô. Minha alma gêmea tem delicadeza também. Meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda. Minha cara é metade. Minha cara é metade. Porra, bacana. Minha cara é metade. Pô, bacana. É romance. É romântico. Bacana. Por exemplo, eu tenho diversas amigas, mulher, mulheres bacanas e tal e demais, que já declararam pra mim, eu adoraria entrar num site de relacionamento, mas que fosse uma coisa legal. Claro, pô. Né? Todo mundo procura alguém. Lógico. Mas eu acho que os que estão aí servem pra... tem gente casando e tudo mais e tal. E isso vai sendo aprimorado com o tempo, porque é relacionamento. Por exemplo, imagina você se você é fazendeiro do Mato Grosso. Tá procurando uma companheira. Não tem acesso a lugar nenhum, né? Hein? Não tem acesso a sair, a ir a lugares, é... Pô, ali é a solução da tua vida, pô. É verdade. Tá certo, não? Com certeza, não. Não tinha pensado nisso, mas é. A pessoa chega aqui assim, eu não tenho esse aplicativo. Aliás, nunca nem tive. Agora, amigos meus têm e conhecem pessoas maravilhosas no aplicativo. Às vezes a pessoa chega aqui no Rio e vê quem tá perto de você pra você conhecer. E às vezes sai uma grande amizade, sai um amor, sacou? É uma coisa muito louca isso mesmo. Isso é tecnologia. O mundo acelerou, sacou? Então, as pessoas têm que ficar ligadas nisso. Às vezes você encontra a mulher da tua vida num aplicativo. Quantas pessoas não casaram naquele Orkut? Já tem muita gente. No Orkut. Quer ver o negócio? Já tem muitos. O Marcelinho Crivella, o filho do Crivella, não era tão legal, bacana e tal. Casou com uma moça linda, simpaticíssima, uma graça de pessoa, uma pessoa maravilhosa. Se conheceu no Orkut. É? É. As pessoas se conhecem. Porque as pessoas, às vezes, você não tem tempo pra conversar com ninguém e, de repente, no aplicativo você conversa. Aí você passa a ter uma amizade, aí pega o WhatsApp, vai conversando, tá conversando, tá conversando. É. Você consegue dar uma analisada antes, né? Você consegue dar uma... Não encontrou ninguém na tua vida, Rabir? Você é um cara que tá jogado ao mundo. Ah, eu já encontrei várias e já também desencontrei, né, cara? E você, Ricardo, você se imagina novamente, casando novamente, tendo uma companheira? Não. Como é que você... Não, não, não. Quer dizer, eu não imagino por uma razão. Quer dizer, eu acho que eu tô fora da idade pra reconstruir uma vida matrimonial. Eu adoro mulher, adoro companhia, adoro tudo, mas não tá... não é uma coisa que eu acho que seja factível. Eu acho que você se apaixonaria novamente, você acha que você... Nesse coração, ali existe um espaço, por mais que o seu coração fosse um apartamento. Os quartos já estão ocupados de diversas formas, né? O seu relacionamento, os seus filhos e tal, blá, blá, blá. Mas sobrou um quartinho ainda, sobrou ainda um quartinho nesse coração que possa ser preenchido amanhã por uma paixão repentina por uma mulher ainda, você acha? Bom, saindo aqui do humor, indo pra verdade, que nós estamos falando coisas divertidas e engraçadas, mas nós estamos falando também verdades. Claro. Eu não digo que essa água eu não beberei, mas que não me parece uma coisa viável. A paixão, né? É, não, não tô dizendo paixão, tô dizendo casamento. Você não tá procurando por isso, não tá tindo a tua prioridade agora, né? Não, não, não tô dizendo paixão. Eu tenho, inclusive, com algumas amigas, eu tenho um especial carinho, né? Mas não me parece que, nesse momento, seja o momento de eu refazer minha vida nesse sentido. Acho que eu tenho que direcionar minha vida pra outro lado. Entendi. Porque, às vezes, não bate o sininho, de repente, às vezes pode manter o sininho. É, mas pode ser surpreendido. É, o que eu tô dizendo, quer dizer... A gente nunca sabe. Meu Deus do céu, quantas coisas você já viu? A vida é imprevisível. Entendi. Alô, alô. Ricardo Abaral. Cara, que prazer. Quanto tempo que nós falamos... Quase quatro horas. Caramba, meia-noite. Quase quatro horas. Meia-noite, mas é muito assunto, né? Muito assunto. Quase quatro horas. Meia-noite? Meia-noite. Pode ser ou vai ser... Não, isso tá aí ao vivo, cara. Isso tá aí, ó. Direto. São meia-noite, tá ao vivo aqui, ó. E vai ficar pra vida inteira no YouTube. Vai ficar pra sempre aqui a parada. Vai ficar pra sempre aqui a parada. E o... Os papos aqui. AGR Podcast aqui é o lugar onde gravamos. Esse estúdio maravilhoso. Do Beto, do Beto. Do Beto. Do Beto. Até um amigo que falou que viveu. Exatamente. Que viveu tantas coisas com você. Ele era o gero do João. É, a grande Beto. Sempre braços abertos aqui, recebendo a gente. O mundo sempre linka. Super bom astral. E quem tá te mandando um grande abraço aqui, que tá assistindo a família Carcista, a graça da Carcista. Carcista, hein. Se você tem um carro, você bota o rastreador Carcista pra que o seu carro não seja roubado. Se você tem uma moto, você bota o rastreador Carcista pra que a sua moto não seja roubada. Porque a Carcista, Ricardo Amaral, é a maior empresa da América Latina. Eu tô cansado de falar. Você, você tem uma moto. Você tá pagando um boleto com a sua moto. Você tem um carro. Você tá pagando o boleto do seu carro. Tá financiado. Aí você não bota a Carcista, o seu carro não estará protegido. Agora, se você tiver a Carcista, seu carro, se for roubado, ele vai que a Carcista vai recuperar. Porque 95% é de recuperação. É o que eu falo. Não adianta chorar, Ricardo. Não adianta chorar depois que você... O seu carro é roubado. O seu carro é roubado. Não adianta falar. Você é agir balando. Eu podia ter botado o Carcista. Eu ouvi você falando lá no papagaio. Mas eu fiquei naquela... Eu ligo agora, não ligo agora, não ligo agora, não ligo agora. Bota a Carcista no seu carro e na sua moto. Você não vai se arrepender. Seja inteligente, seja rápido. Tome atitude. Porque depois que roubar, não venha chorar no meu ombro. Outro dia, um amigo meu veio chorar no meu ombro. Eu falei, irmão, tô cansado de falar. Toda hora eu falo, bota a Carcista, bota a Carcista, bota a Carcista. O cara tem uma moto. Roubaram a moto dele. Aí falou, puxa vida, o que eu não te ouvi? O cara pagou a terceira prestação. Ele vai pagar em 36 prestações. Aí veio chorar no meu ombro e eu falei, irmão, o que eu posso te falar? No mínimo te dar uma carona. É só isso que eu posso te falar. Porque, pô, eu não faço milagre. Não dá. Concorda? Concordo. Que cara, Amaral, gostou de vir aqui? Bom, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Esse papo aqui foi um papo inacreditável. Me disseram que era meia hora, eu tomo aqui a quatro, pô. A Mery mentiu pra você, pô. Mentiu pra você, cara. Meia hora, pô. Mas foi um prazer que a gente queria muito que você viesse, cara. Aí te enganamos. Foi muito bem. Puxa vida. Tanta gente tem vindo aqui. Ó, eu quero agradecer o trabalho da Mery Maland. Tá sendo... Alô, alô, Mery Maland. Todo mundo. Ela trouxe... A Xuxa veio aqui que eu convidei a Xuxa. A Xuxa é minha irmã. Pô, ela trouxe o Wolf Maia. Veio aqui o Raul Gazola. O André de Bias e o Cadu Moniterro estiveram aqui. Marcos Pasquins. Que são nossos amigos. Marcos Pasquins, Nelson Freitas. Foi uma galera. Já veio uma galera. A Solange Couto. Foi espetacular. Quem mais teve aqui? A Solange Gomes teve aqui. A Solange Gomes. Quem mais teve aqui? Fábio Porchat. Fábio Porchat teve aqui. Foi bem divertido. Não era retrasado. Quem mais teve aqui, cara? Hein? Já falou. Wolf Maia, já falei. Tanta gente. Hein? Ainda tem muita gente pra trazer, né? Vai vir agora o Humberto Martins. Vai vir a Bárbara Borges. Bárbara Borges. A Susana Pires. Teve aqui o Diego da ginástica. Hipólito. Hipólito e a Dani. Hipólito foi muito bacana. Tá tudo aí. Tá tudo aí. A galera vindo aí. Atenção, Niterói. Atenção, Niterói. Dia 8, dia 9. Alô, Niterói. Serginho Malandro. Você vai estar em Niterói. Eu vou estar em Niterói fazendo meu show Malandro na Quarentena. Você não pode perder. Eu estava em São Paulo, no Teatro Renaissance. Fiquei lá quatro meses, teatro bombando, bombando, bombando. Trouxe pra cá o show. Estava no Teatro Clara Nunes aqui. Fiquei três meses aqui. Arrebentamos. Agora em Niterói. Agora em Niterói. Ricardo Amaral, Niterói. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. É no Teatro Nelson Pereira dos Santos. Sala, sala. Sala Nelson Pereira dos Santos. Santos é uma sala maravilhosa. Niterói. Niterói estão chegando. Compre o seu ingresso. Garanta seu ingresso. Rápido. Pelo Simpa. Pelo Simpa, meu grupo. Você vai descer de semana. Sente de sábado. Ricardo Amaral, divulga em sua rede social. Você tem rede social? Fala aí. Tem rede social? Tem Instagram? Tem rede social? Claro, pô. Qual é a sua rede social? Divulga para a galera, para a galera. Claro, óbvio. Já colocamos antes aqui. Mas qual é? A Mary... A minha? Não, fala para a galera aí que está assistindo. Fala para a galera que está assistindo a sua rede, o seu Instagram. Qual é a sua rede? O meu Instagram pessoal é Ricardo Amaral Oficial. É isso. Ricardo Amaral Oficial. Ricardo Amaral Oficial. Porque quando eu pintei lá, tinha uma porrada de Ricardo Amaral. Tem, tem, tem. Tinha Ricardo Amaral para todo lugar. Tem, tem. E eu falei, como é que eu vou colocar essa parada aqui? Meti um oficial, colou e ficou lá. Boa, boa, boa. Bom, Ricardo. Cara. O Valtinho de Marinho, você tem visto ele? Dá um beijo nele. Todos os dias. Está trabalhando comigo intensamente. Está trabalhando contigo ainda? Está fazendo... Sabe uma coisa que o Valtinho vai fazer? Nós estamos colocando ali no golfe. Sabe o golfe olímpico? Sei. Que é uma beleza esse lugar. É lindo. Nós vamos fazer lá uma... Uma... No golfe olímpico, nós vamos fazer ali o hipopótalo, o hipogrim. Mentira, cara. Mas cara, eu vou te falar, acho que aí... Ele não... Para, cara. Ele não para. Como é que vai ser isso? Vai ser o quê? Vai ser a boate? Você está falando devidamente informado. Que bacana. Que bom que é que perto de casa, hein? O Valtinho está contigo? Está comigo, está comigo. Eu conheço o Valtinho, porque ele era discotecário, lá daquele clube, lá em Botafogo. O bicho. Que ele deixava eu entrar. Eu conheci o Valtinho naquelas gincanas que você participava. Então, mas eu já conheci ele antes, bora. Ah, é? É, antes mesmo. E daí eu coloquei no Estúdio C, lembra? Estúdio C, claro, pô. Estúdio C no Otton, lá embaixo. Eu fui, cara. Era até o Estúdio C? Foi a primeira bode que eu fui na vida. Claro que era meu, pô. Puta, cara. Estúdio C no Otton. É a primeira bode que eu fui na vida. É mesmo? Foi o Estúdio C. Estúdio C. Ali embaixo do Otton. Na verdade, o Estúdio C tem uma história que é a seguinte. Ele abriu como crocodilo. E para o Porto, eu fiz um crocodilo. Crocodilo, crocodilo, porra. O que é que eu fiz no crocodilo? Coloquei a melhor música. Os caros vinhas. Olá, milheto. Cantoras maravilhosas. E acontece o seguinte. Quinta-feira, bonita casa. Sexta-feira, lutada. Sábado do Otado. Domingo, zero. Sábado do segundo, zero. Terça, zero. Quarta, zero. Mas no fim do mês, eu tinha que pagar uma tremenda folha de pagamento de artistas, de cantores, bateristas, que eram os melhores que tinham. Daí eu fechei e mudei de crocodilo para Estúdio C. E daí coloquei o Valtinho lá, que era o que tocava o negócio. Tocava a parada bem, tocava bem. Conhecia todo mundo. Foi assim que... Primeira bota que eu fui na vida. É mesmo? Com uma amiga de colégio. Poxa, Vera Silveira, embaixo do Otton. É, embaixo do Otton. Foi a primeira que eu fui na vida. Olha, eu quero dizer para você uma coisa engraçada. Em função aí de... Estou fazendo agora... Estou se dando contrato. Vamos fazer um documentário a meu respeito. É uma produtora de São Paulo. São Paulo-Rio, mas é uma produtora poderosa. Chamada Trator. Adoro Trator. Trator 232. Estão fazendo isso. Estou se dando um contrato com uma outra produtora aqui. Para fazer a sede do meu livro. Que legal, né? Então é bom que eu estou se passeando nas coisas que eu fiz na minha vida. E eu fiz uma relação. De realizações, de coisas feitas, tudo mais tal. Eu cheguei a 112. Caralho, hein, bicho. 112? Não é mole, não, hein? Você sempre soube aproveitar essa oportunidade, Ricardo, da tua vida? Porra, se não. Eu aproveitei muito a minha vida. Muito. Intensamente. Eu vivi intensamente. Intensamente. E você sabe qual é o segredo para ganhar muito dinheiro? Qual é o segredo para você ter ganho tanto dinheiro? Eu não sou especialista em ganhar muito dinheiro, não. Eu sou especialista em realização. São duas coisas diferentes. Uma coisa é realizar muito. E outra coisa é ganhar muito dinheiro. Quem ganha muito dinheiro são pessoas que estão voltadas para o negócio, que dão muito dinheiro. Quer dizer, o mercado financeiro. Você dá grande porrada. Não tem coisa para dar grande porrada. Quem realiza muito não é para ganhar muito dinheiro. Quem realiza muito acaba arriscando muito também. Então, o segredo não é esse. Eu acho que o segredo de ganhar muito dinheiro é você se aplicar no mercado financeiro hoje, que está tão dinâmico e tem lugar para jovens preparados para entrar nesse negócio. Quer dizer, aí está a roda do samba. Ricardo, uma mulher chegou para o Bill Gates e falou assim, Bill Gates, qual o segredo para você ter ganho tanto dinheiro? Bill Gates olhou para a mulher, pegou um talão de cheque, assinou em branco e falou, gostei muito da sua pergunta, toma isso de presente. Aí a mulher olhou e falou assim, o quê? Você quer me comprar? Não, Bill Gates. Pegou o cheque, devolveu para ele e falou assim, eu só quero saber qual o segredo que você ganhou muito dinheiro. Aí ele falou assim, olha, pegou outro talão de cheque, assinou em branco e botou assim, 10 milhões de dólares e assinou. E deu para ele e falou assim, olha, gostei muito da sua pergunta. Ela falou assim, vem cá, você está querendo me comprar? Não, devolveu o cheque e falou, eu só quero saber qual o segredo para você ter ganho muito dinheiro. Aí ele falou assim, olha, pegou outro talão de cheque e botou 50 milhões de dólares e assinou. Falou, gostei da sua pergunta. Aí ela falou assim, não, você não vai me comprar. Toma seu cheque de volta. Eu só quero saber qual é o segredo para você ter ganho tanto dinheiro. Ela falou assim, olha, o segredo, ele rasgou o cheque e falou assim, o segredo é você saber aproveitar as oportunidades. Eu te dei três cheques que você não soube aproveitar. Você agora podia estar com 50 milhões de dólares. Você tem que saber aproveitar as oportunidades. É verdade. Esse do Bill Gates, verdade ou não, é uma boa colocação. Se você não soube aproveitar, porque os bondes vão passando. É, meu irmão. Mas não é toda hora que o bonde passa, não. Você tem que embarcar no bonde certo. Vai que vai, meu irmão, vai que vai. Mas você sabe qual é uma coisa muito importante? E às vezes ele demora passar de novo. Você sabe qual é uma coisa também que é muito importante? É você, por acaso, existe talento, mas você, por acaso, está sentado na cadeira certa, na hora certa. Ah, sim, isso faz toda a diferença. Isso é fundamental. É. É verdade, é verdade. Você está no lugar certo na hora certa. Claro. E saber pegar o bonde que está passando na hora. Exatamente. Ricardo, estamos chegando, chegamos ao final. Meu amigo. Eu quero agradecer a você. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você novamente por os momentos que eu passei na minha vida, na minha adolescência, na minha dificuldade. Por todas as casas que você nos proporcionou, com o seu talento. Grande prazer ouvir isso, na parte de vocês dois. Com certeza. E essa conversa aqui é uma conversa... E vai ficar para sempre. Agora está no YouTube aqui. Manda os seus amigos, a turma toda lá, entrar aqui no nosso Instagram, porque isso aqui é no nosso YouTube aqui, no Papagaio Falante. Esse nome, Papagaio, sempre me deu sorte, porque foi um papagaio através de você que fui parar na televisão. Quero te agradecer. Você foi um anjo que eu entrei ali, saí dançando e fui parar na televisão. É o que ele acabou de falar. Você está no lugar certo, na hora certa. Acabou de falar. E parabenizar pelos seus filhos, que eu gosto muito deles, do Rick. O Rick, quando tinha aquele quiosque lá em São Conrado, eu ia muito lá. O Rick, pô, teu filho é maravilhoso. A gente batia longos papos. O teu filho, o Rick, pô, é maravilhoso. O Bernard também, quando me convidou para fazer o show lá no Vivo, lá no Vivo Rio, eu fui lá e ele, porra, ficou lotado o meu show de stand-up lá. Eu vi que ele era um cara forte, porque ele divulgou a parada e a gente arrebentou. E ele tem o teu sangue, né, meu irmão? Ele tem o teu DNA e eu espero que eles continuem fazendo muito sucesso e que você arrebente com esses teus novos projetos aí. Com certeza. Cabo Frio, Búzio, essas loucuras todas. Já damos juntos. Damos juntos. Passar um palco para o Ricardo Amaral. Ricardo Amaral, que brasileiro, rei da noite. Atenção, atenção, Niterói. Estou chegando, Niterói. Se inscreva no canal e não esqueça nunca. O homem não morre quando ele deixa de existir, ele só morre quando ele deixa de sonhar. E nada é eterno, nem o amor e nem a dor. Se você hoje está sentindo muita dor, vai passar, vai passar, porque você é forte. Não desista nunca. Você nasceu para vencer e assim será. Um beijo no teu coração, o Serginho Malandro e toda a equipe aqui na Bagalha Falante. O Silas, nosso diretor. O Silas, nosso diretor, está dizendo, Ricardo, que ele arrebentava lá no Balanacafé. O Silas está falando, puxa vida, Balanacafé, Balanacafé. Tu ia buscar o Balanacafé, Silas? Não é, não é. 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 Obrigado.